Aprova o Regulamento da Previdência Social e da Outras Providências. Regulamento da Previdência Social Livro I. Da Finalidade e dos Princípios Básicos Título I. Da Seguridade Social Art. 1º A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da Sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, a previdência e a assistência social. Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. I. Universalidade da cobertura e do atendimento. II. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. III. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. IV. Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhe o poder aquisitivo. V. Equidade na forma de participação no custeio. VI. Diversidade da base de financiamento. VII. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. II. Art. 2º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública, e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. I. Acesso universal e igualitário. II. Provimento das ações e serviços mediante rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. III. Decentralização, com direção única, em cada esfera de governo. IV. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. V. Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. VI. Participação da iniciativa privada na assistência à saúde, em obediência aos preceitos constitucionais. Título III. Da Assistência Social. Art. 3º. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá as seguintes diretrizes. Inciso I. Decentralização, político-administrativa. Inciso II. Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Título IV. Da Previdência Social. Art. 4º. A Previdência Social rede-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso I. Universalidade de participação nos planos previdenciários. Inciso II. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso III. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Inciso IV. Cálculo dos benefícios, considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Inciso V. Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhe o poder aquisfeito. Inciso VI. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. Inciso VII. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, nos órgãos colegiados. Inciso V. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a Inciso I. Cobertura de eventos, de incapacidade temporária ou permanente para trabalho e idade avançada. Inciso II. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Inciso III. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Inciso IV. Salário-família e auxílio-reclusão, para os dependentes dos segurados, de baixa renda. Inciso V. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge, ao companheiro e dependentes. Livro II. Dos Benefícios da Previdência Social. Título I. Dos Regimes da Previdência Social. Art. 6º. A Previdência Social compreende, Inciso I. O Regime Geral da Previdência Social. Inciso II. Os Regimes Próprios da Previdência Social, dos Servidores Públicos e dos Militares. § 1º. O Regime Geral da Previdência Social garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 5º, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no art. 199-A, quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Art. 7º. A administração do Regime Geral da Previdência Social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculado. Art. 7º. Título II. Do Regime Geral da Previdência Social. CAPÍTULO I. Dos Beneficiários. Art. 8º. São beneficiários do Regime Geral da Previdência Social. As pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste Capítulo. Seção I. Dos Segurados. Art. 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Art. 9º. Inciso I. Como empregado. Art. 9º. Alínea A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Art. 9º. Alínea B. Aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário, na forma prevista em legislação específica, por prazo não superior a 180 dias consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal, regular e permanente, ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Art. 9º. Alínea C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa, constituída sob as leis brasileiras, e que tenha sede e administração no País. Art. 9º. Alínea D. 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 Al ou de Entidade de Direito Público Interno. A Línea é aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos e a elas subordinados ou a membros dessas missões e repartições excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do País, da respectiva missão diplomática ou repartição consular. A Línea f o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior e em organismos oficiais internacionais, das quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo sendo amparado por regime próprio de Previdência Social. A Línea g o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior e em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local, de que trata os Art. 56 e 57 da Lei nº 11.440, este desde que, em razão de proibição legal, não possa afiliar-se ao Sistema Previdenciário local. A Línea h o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa, em desacordo com a Lei nº 11.788. A Línea i o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo e comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A Línea j o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de Previdência Social. A Línea l o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. A Línea m o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. A Línea o o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo regime geral de Previdência Social em conformidade com a Lei nº 8.935. A Línea p aquele em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que não seja vinculado a regime próprio de Previdência Social. A Línea q o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro, em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de Previdência Social. A Línea r o trabalhador rural, contratado por produtor rural pessoa física, na forma do art. 14-A da Lei nº 5.889, para exercício de atividades de natureza temporária, por prazo não superior a dois meses, dentro do período de um ano. A Línea s aquele contratado como trabalhador intermitente, para prestação de serviços com subordinação, de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 443, da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, por mais de dois dias por semana. Inciso 5. Como contribuinte individual? A Línea a a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área contínua ou descontínua, superior a quatro módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados, ou por intermédio de preposto, ou, ainda, nas hipóteses do § 8º e 23 deste artigo. A Línea b a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo e, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A Línea c o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. A Línea d o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando o Brasil coberto por regime próprio de previdência social. A Línea e desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa. 1 o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada urbana ou rural. 2 o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima. 3 o sócio de sociedade em nome coletivo. 4 o sócio solidário, sócio gerente, sócio cotista e administrador, quanto a este último, quando não for empregado em sociedade limitada urbana ou rural. A Línea i o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominal, desde que recebam remuneração. A Línea j que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. A Línea l a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. A Línea m o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos 2 do § 1º do art. 111 ou inciso 3 do § 1º do art. 115 ou parágrafo único do art. 116 da Constituição Federal, ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos 2 do art. 119 ou 3 do § 1º do art. 120 da Constituição Federal. A Línea m o cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição, presta serviço à sociedade cooperativa, mediante remuneração, ajustada ao trabalho executado. A Línea p o microempreendedor individual, MEI, de que tratam os artigos 18 a e 18 c da Lei Cumprimentar 123, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional e valores fixos mensais. A Línea q o médico participante do Projeto mais médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871, exceto na hipótese de cobertura securitária específica estabelecida por organismo internacional ou filiação a regime de Seguridade Social em seu País de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantém acordo de Seguridade Social. A Línea r o médico em curso de formação, no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei nº 13.958, inciso VI, como trabalhador avulso à que-lhe quer. A Línea a Sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória, do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei nº 12.815, ou do Sindicato da categoria, assim considerados. I o trabalhador que exerça atividade portuária de capatasia, estiva, conferência e concerto de carga e vigilância, de embarcação em bloco. II o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. III o trabalhador em Alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. IV o amarrador de embarcação. V o ensacador de café, cacau, sal e similares. VI o trabalhador na indústria de extração de sal. VII o carregador de bagagem em porto. VIII o prático da barra em porto. IX o guindasteio. X o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. A línia b exerça a atividade de movimentação de mercadorias em geral, nos termos do disposto na Lei nº 12.023, em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do Sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de I carga e descarga de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, englornamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. II operação de equipamento de carga e descarga. III pré-limpeza e limpeza, em locais necessários às operações ou à sua continuidade. VII como segurado especial à pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano-rural, próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de a produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meieiro, ou torgados, comodatário ou arrendatário rurais, que expor a atividade I agropecuária, em área contínua ou não, de quatro módulos fiscais, ou II de seringueiro ou extrativista vegetal, na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades ou principal meio de vida. b Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. c Cunjude ou companheiro, bem como o filho maior de dezesseis anos de idade, ou a este equiparado, do segurado de que tratam as linhas A e B deste inciso, que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais e pesqueiras artesanais, respectivamente do grupo familiar. § 1º O aposentado, pelo regime geral da Previdência Social, que voltará a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a esta atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este regulamento. § 2º Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção para sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. § 3º Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito, por assembléia geral de acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. § 4º Entende-se, por serviço prestado, em caráter não eventual, aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. § 5º Entende-se, como regime de economia familiar, a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. § 6º Entende-se, como auxílio eventual de terceiros, o que é exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. § 7º Para efeito do disposto na Línea A do inciso VI do caput, entende-se por atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidos o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência doaneira, a manipulação, a arrumação e a entrega e o carregamento e a descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. § 7º Inciso II Estiva, atividade de movimentação de mercadorias, nos convezes ou nos porões das embarcações, principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despiação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. § 8º Inciso III Conferência de carga, a contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações. § 8º Inciso IV Conserto de carga, o reparo e a restauração das embalagens de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem e etiquetagem, abertura de volumes para a vistoria e posterior recomposição. § 9º Inciso V Vigilância de embarcações, atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, convezes, plataformas e em outros locais da embarcação e, inciso VI, bloco, atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. § 8º Não é segurado especial ou membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto ser decorrente de, I benefício de pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, cuja valor não supere o do menor benefício da Previdência Social. Inciso Ia Benefício concedido ao segurado, qualificado como segurado especial, independentemente do valor. Inciso II Benefício previdenciário pela participação em Plano de Previdência Complementar, instituído nos termos do inciso III do § 18º deste artigo. Inciso III Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, observado ou disposto no § 22º. Inciso IV Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado ou disposto no § 22º. Inciso VI Parceria ou meação outorgada na fórmula e condições estabelecidas no inciso I do § 18º deste artigo. Inciso VII Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso VIII Atividade artística, desde que, em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. § 9º Para os fins previstos nas alíneas A e B do inciso V do caput entende-se que a pessoa física proprietária ou não, explora a atividade através de prepostos, quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meelhos. § 10º O Dirigente Sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no regime geral de Previdência Social, de antes da investidura do cargo. § 11º O Magistrado da Justiça Eleitoral, nomeado na forma do inciso II do art. 119 ou III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal, mantenha o mesmo enquadramento no regime geral de Previdência Social, de antes da investidura do cargo. § 12º O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao regime geral de Previdência Social. § 13º Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado ao referido regime, em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto no inciso III do caput do art. 214. § 14º Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que, inciso I, não utilize embarcação, ou, inciso II, utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 11.959. § 14º A Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos, de artes e petrechos de pesca, e de reparos e embarcações de pequeno porte, ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. § 15º Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas J e L do inciso V do caput, entre outros. Inciso I – aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhado sem vínculo empregatício. Inciso II – aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo do veículo rodoviário e automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094. Inciso III – aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei nº 6.586. Inciso IV – o trabalhador associado à cooperativa que, nesta qualidade, presta serviços a terceiros. Inciso V – o membro do Conselho Fiscal de Sociedade por Ações. Inciso VI – aquele que presta serviços de natureza não contínua, por conta própria, à pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, até dois dias por semana. Inciso VII – o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador titular de cartório que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. Inciso VIII – aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifruti-grangeiros ou assemelhados. Inciso IX – a pessoa física que edifica obra de construção civil. Inciso X – o médico residente, de que trata a Lei de 6.932. Inciso XI – o pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 2009. Inciso XII – incorporador, de que trata o art. 29 da Lei nº 4.591. Inciso XIII – o bolsista da Fundação Habitacional, do Exército contratado em conformidade com a Lei nº 6.855. Inciso XIV – o árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei nº 9.615. Inciso XV – o membro do Conselho Tutelar, de que trata o art. 132 da Lei nº 8.069, quando remunerado. Inciso XVI – o interventor, o liquidante ou administrador especial e o diretor fiscal, de instituição financeira, empresa ou entidade referida, no § 6º do art. 201. Inciso XVII – o transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar, nos termos do Disposto na Lei nº 11.442. Inciso XVIII – o repentista, de que trata a Lei nº 12.198, desde que não se enquadre na condição de empregado prevista no inciso I do caput, em relação à referida atividade. Inciso XIX – o artesão, de que trata a Lei nº 13.180, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do RGPS, em relação à referida atividade. § 16. Aplique-se no Disposto da Línea I do inciso I do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. § 18. Não descaracteriza a condição de segurado especial. I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural, cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a quatro módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de cento e vinte dias ao ano. III – a participação em plano de previdência complementar, instituído por entidade classista, a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural, em regime de economia familiar. IV – a participação com o beneficiário ou integrante de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do Governo. V – a utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na exploração da atividade, de acordo com o disposto no § 25º. VI – a associação à cooperativa agropecuária ou de crédito rural. VII – a incidência do imposto sobre produtos industrializados e PI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do disposto, no inciso VIII. V – a participação do segurado especial em sociedade empresária ou em sociedade simples ou a sua atuação como empresária individual ou como titular da empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que mantido o exercício da sua atividade rural, na forma prevista no inciso VII, no caput e no § 5º, a pessoa jurídica seja composta apenas por segurados especiais e sediada no mesmo Município ou em Município limítrofe, aquele em que, ao menos, um deles desenvolva as suas atividades. § 19. Os segurados de que trata o art. 199-A terão identificação específica nos registros da Previdência Social. Art. 20. § 20. Para os fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano rural próximo ao imóvel rural, onde desenvolve a atividade quando resida no mesmo município de situação do imóvel, onde desenvolve a atividade rural, ou em município contigo ao em que desenvolve a atividade rural. § 21. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado contratado por prazo determinado, inclusive daquele referido na Línea R do inciso I do caput, ou de trabalhador, de que se trata a Línea J do inciso V do caput, a razão de, no máximo, cento e vinte pessoas por dia, no mesmo ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou, ainda, por tempo equivalente, em horas de trabalho, a razão de oito horas por dia e quarenta e quatro horas por semana, hipóteses em que períodos de afastamento, em decorrência de percepção de auxílio por incapacidade temporária, não serão computados. § 22. O disposto nos incisos III e V do § 8º e no inciso VIII do § 18º não dispensará o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos incisos. § 23. O segurado especial fica excluído desta categoria. Inciso I. A contar do primeiro dia do mês em que a Línea a deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 13, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 18º deste artigo. § 23. A Línea b se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regulamento da Previdência Social, exceto nas hipóteses previstas nos incisos III, V, VII e VIII do § 8º e no inciso VIII do § 18º, sem prejuízo do disposto no artigo 13. § 23. A Línea c se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário, ou a Línea d na hipótese de descumprimento do disposto no inciso VIII do § 18º. I participar de sociedade empresária ou de sociedade simples. II atuar como empresária individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, ou, inciso II, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite d. A Línea a utilização de trabalhadores nos termos do § 21º deste artigo. A Línea b dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 8º deste artigo. A Línea c dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 18º deste artigo. § 24. Aplica-se o disposto na Línea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge e ao companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorado. § 25. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, observado ou disposto, no § 5º do artigo 200, desde que não esteja sujeito à incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI, § 26, é considerado MEI ou empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, que tenha a oferido receita bruta, no ano-calendário anterior, até R$ 36.000, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento mencionada na Línea p do inciso V do caput. § 26. É considerado microempreendedor individual MEI, empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços, no âmbito rural, que tenha a oferido receita bruta, no ano-calendário, em vegetamento anterior, até o limite estabelecido no artigo 18-A da Lei complementar nº 123, que tenha optado pelo Simples Nacional e não seja impedido de optar pela sistemática de recolhimento a que se refere a Línea p do inciso V do caput. § 27. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico, observado o disposto no artigo 19-B. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral da Previdência Social, consubstanciado neste Regulamento, desde que amparados por regime próprio de Previdência Social. § 1º Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de Previdência Social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nesta condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras de cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. § 2º Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades, abrangidas pelo regime geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. § 3º Entende-se, por regime próprio de Previdência Social, o que assegura pelos menos as aposenturas, aposentadorias e pensão por morte previstas no art. 40 da Constituição Federal. Art. 11. É assegurado facultativo o maior de 16 anos de idade que ser filiar ao regime geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 199, desde que não esteja exercendo a atividade remunerada, que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. § 1º Podem filiar-se facultativamente, entre outros. § 1º Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência. § 2º O síndico de condomínio, quando não remunerado. § 3º O estudante. § 4º O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. § 5º Aquele que deixou de ser assegurado obrigatório da Previdência Social. § 6º O membro de Conselho Tutelar, de que trata o art. 132 da Lei nº 8.069, quando não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social. § 7º O estagiário que preste serviços à empresa, nos termos do disposto na Lei nº 11.788. § 8º O bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social. § 9º O presidiário que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social. § 10º O brasileiro residente ou domiciliado no exterior. § 11º O segurado recolhido à prisão, sob regime fechado ou semiaberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas com ou sem intermediação, da organização carcerária ou entidade a fim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. § 12º O atleta beneficiário de um bolso-atleta não filiado a regime próprio de Previdência Social ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no art. 9º. § 12º É vedada a filiação ao regime geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de Previdência Social, salvo na hipótese de afastamento, sem vencimento e, desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. § 3º A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o § 3º do art. 28. § 4º Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso, quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o disposto no inciso 6 do art. 13. § 5º O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou a Regime Próprio de Previdência Social. Art. 12. Considera-se, inciso I, empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Inciso II Empregado doméstico, aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se a empresa para os efeitos deste regulamento. Inciso I, o contribuinte de atividade individual em relação a segurado que lhe presta serviço. Inciso II Cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Inciso III ao operador portuário e o órgão gestor de bom de obra de que trata a Lei nº 12.815. Inciso IV O proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física em relação a segurado que lhe presta serviço. Inciso III Subseção única da manutenção e da perda da qualidade de segurado. Art. 13. Mantenha a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Inciso I Sem limite de prazo. Art. 13. Assegurado que estiver em gozo de benefício, exceto na hipótese de auxílio ocidente. Inciso II Até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições observado o disposto nos § 7, 8 e no Art. 19e. Inciso III Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Inciso IV Até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso. Inciso V Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Inciso VI Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. § 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade de segurado. § 2º O prazo do inciso II ou do § 1º será acrescido de 12 meses para o segurado desempregado, desde que é comprovada essa situação por registro em um órgão próprio do Ministério do Trabalho e do Emprego. § 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. § 4º Aplica-se o disposto no inciso II do caput e no § 1º ao segurado, o segurado, que se desvincular do regime próprio de Previdência Social. § 5º A perda da qualidade do segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição especial. § 6º Aplica-se o disposto no § 5º à aposentadoria por idade, desde que o segurado conta, conte com, no mínimo, o número de contribuições mensais exigido para efeito de carência, na data do requerimento do benefício. § 7º Para contribuinte individual, o período de manutenção da qualidade do segurado inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ou da última contribuição, com valor igual ou superior ao salário mínimo. § 8º O segurado, que, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, somente manterá a qualidade do segurado, se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento, a que se refere o § 1º do art. 19e e o § 27a do art. 216. Art. 14. O reconhecimento da perda da qualidade do segurado, no termo final dos prazos fixados no art. 13, ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual, relativa ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos. Art. 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Inciso I. O cônjuge, a companheira ou companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos, de idade ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Inciso II. Os pais ou... Inciso III. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos, de idade ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. § 1º Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. § 2º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. § 3º Equiparam-se a filho na condição de dependente de que trata o inciso I do caput exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que é comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no § 3º do art. 22. § 4º O menor, sob tutela, somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado, mediante a apresentação de termo de tutela. § 5º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável com o segurado ou segurado. § 6º Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública contínua e duradoura entre pessoas estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no § 1º do art. 1723 da Lei nº 10.406, Código Civil, desde que é comprovado o vínculo na forma estabelecida no § 3º do art. 22. § 6a As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos produzidos em período não superior aos vinte e quatro meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o que é o disposto no § 2º do art. 143. § 7º A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I é presumida e das demais deve ser comprovada. § 8º Para fins do disposto na linha C do inciso V do caput do art. 114, em observância ao requisito previsto no § 6a, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove no Estado, pelo período mínimo de dois anos antes do óbito do segurado. § 9º Será excluído, definitivamente, da condição de dependente, aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Art. 17. A perda da qualidade de dependente ocorre I para o cônjuge pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos, ou por sentença judicial transitada em julgado. Art. 17. II Para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. Art. 17. III Ao completar 21 anos de idade para o filho ou irmão ou enteado ou o menor tutelado ou, nas seguintes hipóteses, se ocorridas anteriormente a essa idade. Art. 17. A casamento. Art. 17. B início do exercício do emprego público efetivo. Art. 17. C constituição de estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor, com dezesseis anos completos, art. 17. I – se os dependentes têm a economia própria, ou d concessão de emancipação pelos pais ou por eles na falta do outro, por meio de instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença judicial ouvido ao tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos. Art. 17. IV Para os dependentes em geral, a pela cessação da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave, ou b pelo falecimento. Art. 17. I – o filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, se inválidos ou se tiverem deficiência mental, deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão a qualidade de dependentes, desde que a invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso III do caput. Art. 17. § 2º Para fins do disposto no § 1º, a data de início da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave, será estabelecida pela Perícia Médica Federal. Seção III Das Inscrições Subsecção I Do Segurado Art. 18. Art. 18. Considera-se inscrição de segurado, para os efeitos da Previdência Social, ou ato pelo qual o segurado é cadastrado no RGPS, por meio de comprovação dos dados pessoais, da seguinte forma. Art. 18. I Inciso I Empregado pelo Empregador por meio de formalização do contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e Social, instituído pelo Decreto nº 8.373, ou do Sistema que venha a substituí-lo, por meio do registro contratual eletrônico realizado neste Sistema. II – Trabalhador avulso, pelo cadastramento e pelo registro no Órgão Gestor de Mão de Obra, no caso de Trabalhador Portuário ou no Sindicato, no caso de Trabalhador Não Portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do E-Social ou do Sistema que venha a substituí-lo, por meio do cadastramento do registro eletrônico realizado neste Sistema. III – Empregado Doméstico, pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico registro realizado no E-Social. IV – Contribuinte Individual, a por ato próprio, por meio do cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, hipótese em que o Instituto Nacional de Segureiro Social , poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada. III – Pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica, a quem preste serviço, no caso de cooperados ou cadastrados, respectivamente, se ainda não inscritos no RGPS. C – Pelo MEI, por meio do sítio eletrônico do portal do empreendedor. V – Segurado especial, pelo titular, preferencialmente pelo titular do grupo familiar que se enquadre em uma das condições previstas no inciso VII do caput do artigo 9, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, observado ou disposto no artigo 19-D. VI – Segurado facultativo, por ato próprio, por meio do cadastramento de informações pessoais, que permitam a sua identificação, desde que não exerça atividade, que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. § 2º A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de dezesseis anos. § 3º Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral de previdência social, será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. § 5º Presentes aos pressupostos de filiação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial. § 5º A. Na hipótese prevista no § 5º, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, poderá ser atribuído o número de inscrição do trabalhador, nite, especificamente, para fins de requerimento do benefício previdenciário. § 5º B. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual, e nite de segurado facultativo. § 6º A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado, poderá ser exigida pelo INSS, a qualquer tempo, para fins de atualização cadastral, inclusive para concessão de benefício. § 7º A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu grupo familiar e conterá, além das informações pessoais. § 1º A identificação da propriedade em que é desenvolvida a atividade e a informação . § 2º A que título ela é ocupada. § 2º A informação sobre a residência ou não do segurado na propriedade em que é desenvolvida a atividade, em caso negativo, sob o município de resíduo. § 3º O segurado especial, integrante de grupo familiar, que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação, em que desenvolve sua atividade, deve informar no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro, ou meê, outorgante a arrendador, comodante ou assemelhado. § 9º A identificação do trabalhador no Cadastro Nacional de Informações Sociais § 2º Se nis poderá ser feita, inciso I, pelo NIT Único, pessoal intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional, inciso II, pelo Cadastro de Pessoas Físicas . § 10º Ao segurado cadastrado no Programa de Integração Social , no Programa de Formação do Patrimônio do Segredor Público , ou no Número de Identificação Social , não caberá um novo cadastramento. § 19º Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais , relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. § 1º O segurado poderá solicitar, a qualquer tempo, inclusão, a exclusão, a ratificação ou a retificação de suas informações constantes no CINIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no art. 142, observado o disposto nos art. 19b e art. 19c. § 2º As informações inseridas extemporaneamente no CINIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas e corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade, na forma prevista no art. 14.19b. § 3º Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados. § 1º Relativos à data de início de vínculo empregatício, após ou último dia do quinto mês subsequente ao mês da data de admissão do segurado. § 2º Relativos à remuneração de trabalhador avulso ou contribuinte individual que preste serviços à empresa ou equiparado, após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço pelo segurado. § 3º Relativos à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância ao disposto em lei. § 4º A extemporaneidade de que trata o § 3º poderá ser considerada, depois de decorrido o prazo de um ano, contado da data de inserção das informações relativas a vínculos e remunerações, conforme critérios definidos pelo INSS. § 5º Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá reduzir ou ampliar os prazos previstos nos § 3º e 4º. § 6º O INSS poderá definir critérios para apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, de FIP ou do Instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada e para recebimento de informações relativas às situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério estabelecido em lei. § 7º Para os fins de retratos, § 2º a 6º, o INSS e a data prévia adotarão as providências necessárias para que as informações constantes no CNIS sujeitas à comprovação sejam identificadas e destacadas dos demais registros. § 8º Para o exercício de sua competência, o INSS terá acesso às informações do segurado § 9º, relativas aos períodos em que tenha sido registrada deficiência leve, moderada ou grave, identificada em decorrência da avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, para fins de reconhecimento e manutenção de direitos. § 9º Constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social, para fins de verificação das situações previstas neste Regulamento, que impactem no reconhecimento de direitos e na concessão e no pagamento de benefícios pelo RGPS. § 10º O empregado, com contrato de trabalho intermitente, terá identificação específica em instrumento de prestação de informações à Previdência Social, de forma a permitir a identificação dos períodos de prestação, serviços e dos períodos de inatividade. § 12º A partir da obrigatoriedade do uso do E-Social ou do sistema que venha substituí-lo, será observado para o segurado, I, empregado e empregado doméstico, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social equivalerão às anotações relativas ao contrato de trabalho definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, que serão incorporados ao CNIS e à Carteira de Trabalho Digital. II – Trabalhador avulso. Os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações relativas ao registro e às remunerações do trabalhador avulso portuário, previstas no art. 2º do caput do art. 32 e no § 2º do art. 33 da Lei nº 12.815, e aquelas relativas ao trabalhador avulso, não portuário, previstas no art. 4º da Lei nº 12.023, de 2009, que serão incorporadas ao CNIS. III – Contribuinte individual que preste serviços conforme o disposto no § 2º do art. 216. Os registros eletrônicos gerados pela E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração, na forma prevista no § 21 do art. 216, que serão incorporadas aos CNIS. IV – Contribuinte individual que presta serviços à empresa ou equiparado, a partir de abril de 2003, conforme o disposto no art. 4º da Lei nº 10.666, os registros eletrônicos gerados pela E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores de remuneração e do desconto feito a título de contribuição previdenciária, conforme o previsto no inciso XII do caput do art. 216, que serão incorporados ao CNIS. § 12. Os recolhimentos efetuados na época apropriada, constantes do CNIS, serão reconhecidos automaticamente, observados a contribuição mínima mensal e o disposto no art. 19e, dispensada a comprovação do exercício da atividade. Art. 19-A. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante a apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído o regime próprio de Previdência Social. Art. 19-B. Na hipótese de não constar do CNIS as informações sobre a atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvida sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio de apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de termo, e, quando se tratar de trabalhador a bolso, a duração do trabalho, a condição em que tiver sido prestada atividade. § 1º Além dos dados constantes do CNIS a que se refere o art. 19, observada a forma de filiação do trabalhador ao RGPS, os seguintes documentos serão considerados para fins de comprovação do tempo de contribuição, de que trato caput, desde que contemporâneos aos fatos a serem comprovados. Inciso I – carteira profissional ou carteira de trabalho previdente social. Inciso II – contrato individual de trabalho. Inciso III – contrato de trabalho por pequeno prazo, na forma prevista no § 3º do art. 14-A da Lei nº 5.889. Inciso V – carteira de férias. Inciso IV – carteira de férias. Inciso V – carteira sanitária. Inciso VI – caderneta de matrícula. Inciso VII – caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensões. Inciso VI – caderneta de inscrição pessoal visada. Inciso V – a pela Capitania dos Portos. Inciso V – b pela Superintendência do Desenvolvimento da Pessoa. Inciso V – c pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Inciso IX – declaração da Escritaria Especial da Receita Federal do Brasil, Ministério da Economia. Inciso X – certidão da inscrição em órgão de fiscalização profissional. Inciso X – acompanhada de documento que prove o exercício da atividade. Inciso XI – contrato social, acompanhado de seu destrato e, quando for o caso, ata de assembléia geral e registro de empresário. Inciso XII – certificado de registro ou órgão gestor de mão de obra que agrupe trabalhadores a bolsos. Inciso XIII – extrativo recolhimento do FGTS. Inciso XIV – recibo de pagamento. § 2º Os documentos necessários à atualização do CNIS e a análise de requerimentos, benefícios e serviços poderão ser apresentados em cópias simples, em meio físico ou eletrônico, dispensada sua autenticação, exceto nas hipóteses em que haja previsão legal. Expressa de § 3º Dúvida fundada quanto à autenticidade ou à integridade do documento, ressalvada a possibilidade do INSS exigir, a qualquer tempo, os documentos originais, para fins do disposto no art. 179. Situação em que o responsável pela apresentação das cópias ficará sujeito a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. § 3º Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para comprovação de atividade, vínculo ou remunerações, estes poderão ser corroborados por pesquisa, na forma prevista no § 5º ou justificação administrativa, conforme o caso. § 4º Na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitos declaração do empregador § 5º ou de seu preposto, atestado de empresa ainda existente, ou certificado ou certidão de entidade oficial, dos quais constem os dados previstos no capítulo, desde que extraídos de registros existentes que serão confirmados pelo INSS, na forma prevista no § 5º, exceto de ser fornecidos por órgão público. § 5º A empresa disponibilizará a servidor designado pelo Digite do INSS as informações e os registros de que dispuser relativamente assegurado a seu serviço e previamente identificado, para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS e para inclusão, exclusão, ratificação ou retificação das informações constantes do CNS, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício. § 6º Somente serão exigidos certidões ou documentos despedidos por órgãos públicos, quando não for possível a sua obtenção, diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. § 7º Serão realizados exclusivamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia os acertos dele. I Inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da guia de previdência social ou documento que venha substituí-la. II Transferência de contribuição com o identificador de pessoa jurídica ou equiparada para os CNS. III Inclusão de contribuição liquidada por meio de parcelamento. Art. 19c. Considera-se tempo de contribuição ou tempo correspondente aos períodos que têm, para as quais têm havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período. I Inclusão de contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer a atividade remunerada que encontrasse como segurado obrigatório da Previdência Social. Inclusão II em que a segurada tenha recebido salário-maternidade. Inclusão III de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições. Inclusão IV em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições. V de atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei nº 3.807, desde que tenha sido indenizada, conforme o disposto no art. 122. Inclusão VI de atividade na condição do empregador rural, desde que tenha havido contribuição, na forma prevista na Lei nº 6.260, em indenização do período anterior, conforme o disposto no art. 122. Inclusão VII de exercício de mandato eleitivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição, na época apropriada, e este não tenha sido contado para fins de aposentadoria, por outro regime de previdência social. Incluído pela Lei nº 6.260, de licença, afastamento ou inatividade, sem remuneração, do segurado empregado, inclusive o doméstico e o intermitente, desde que tenha havido contribuição, na forma prevista no § 5º do art. 11 e inciso IX em que o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo tenham contribuído na forma prevista no art. 199-A, observado ou disposto em seu § 2º. § 1º Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade na forma do disposto no inciso II do capítulo do art. 55 da Lei nº 8.213, exceto para efeito de carência. § 2º As competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como o tempo de contribuição, independentemente de quantidade de dias trabalhados. § 3º Na hipótese de o débito ser objeto de parcelamento, o período correspondente ao parcelamento somente será computado para fins de concessão de benefício do RGPS e de demissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíclica, após a comprovação da quitação dos valores devidos. § 9º O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, observado ou disposto nos § 7 e 8 do art. 18, e poderá firmar acordos de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, para a manutenção e a gestão do sistema de que trata o cadastro. § 1º O sistema de que trata o caute preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. § 2º A manutenção e a atualização de que trata o § 1º ocorrerão por meio de apresentação pelo segurado especial de declaração anual, ou de documento equivalente, conforme definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. § 3º A aplicação do disposto neste artigo não poderá acarretar ônus para o segurado sem prejuízo do disposto, no § 4º. § 4º O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, verificará a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento de contribuição previdenciária, nos termos do disposto na Lei nº 8.212, de modo a considerar, dentre outras informações, aquelas constantes no CNIS. § 5º A atualização anual de que trata o § 1º será feita pelo segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. § 6º É vedada a atualização anual de que trata o § 1º, decorrido o prazo de cinco anos, contado da data a que se refere o § 5º. § 7º, decorrido o prazo de cinco anos de que trata o § 6º, o segurado especial somente poderá computar o período de trabalho rural, se efetuados na época apropriada a comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212. § 8º O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o CAPT para fins de comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial e do seu grupo familiar. § 9º A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente por meio das informações constantes do cadastro a que se refere o CAPT, observado ou disposto no § 18º. § 10º Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará, o exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no art. 13 da Lei nº 12.188, e por outros órgãos públicos observados seguintes. § 1º A autodeclaração será feita por meio de preenchimento de formulários que serão disponibilizados pelo INSS. § 2º A ratificação da autodeclaração será realizada por meio de informações obtidas das bases de dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de outras bases de dados a que o INSS tiver acesso. § 3º As informações obtidas por meio de consultas às bases de dados governamentais que forem consideradas insuficientes para o reconhecimento do exercício de atividade rural, alegada, poderão ser complementadas por prova documental contemporânea ao período informado. § 11º A autodeclaração de que trata o § 10º e ao cadastro de que trata o caput, a comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros. § 1º Contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural. § 2º Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 12.188, ou pelo documento que venha substituí-la. § 3º Bloco de Notas do Produtor Rural. § 4º Documentos fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7º do art. 30º da Lei nº 8.212, emitidos pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. § 5º Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural e cooperativa agrícola, entre postos de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. § 6º Comprovantes de recolhimento de contribuição à previdência social decorrente de comercialização de produção rural. § 7º Cópia de declaração de imposto sobre renda, com indicação de renda proveniente de comercialização de produção rural. § 8º Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária . § 12º Sempre que o tipo de outorga informado na autodeclaração de que trata o § 10º se for de parceiro, meêrio ou redatário, comodatário ou de outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. § 13º A condição de segurado especial dos índios será comprovada por meio de certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio FUNAI, que, inciso I, conterá a identificação da entidade e de seu emitente, com a indicação do mandato, se for o caso. § 2º Será fornecida em duas vias, em papel timbrado, com numeração sequencial controlada e ininterrupta. § 3º Conterá a identificação, a qualificação, o pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. § 4º Consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para a sua emissão, e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. § 5º Não conterá informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, exceto ser baseada em documento que constitua prova material do exercício dessa atividade. Inciso VI consignará os dados relativos ao período e à forma de exercício de atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. § 14º A homologação a que se refere o § 13º se restringirá às informações relativas à atividade rural e deverá atender aos seguintes critérios. Inciso I conterá a identificação do órgão e do emitente da declaração. Inciso II conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. Inciso III consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para a sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. Inciso IV consignará dados relativos ao período e à forma de exercício de atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. § 15º Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o caput poderá ser efetuado, atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o § 9º e das regras permanentes estabelecidas nos § 5º e 6º. § 16º. Na hipótese de haver divergência de informações entre o cadastro de que trata o caput e as demais bases de dados para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no § 11º. § 17º. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS, diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do Poder Público, serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial e, quando for o caso, para deixar de reconhecer o segurado nesta condição. § 18º. O prazo a que se refere ao § 9º será prorrogado § 8º até que 50% dos segurados especiais apurados, conforme a quantitativa da Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios contínua, estejam inseridos no sistema de cadastro dos segurados especiais de que trata o caput. § 19º. O fim da prorrogação a que se refere ao § 18º será definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Art. 19 e. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefícios exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição, seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. § 1º. Para fins do disposto no caput ao segurado que, no somatório das remunerações auferidas no período de 1 mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado. § 1º. Complementar a contribuição nas competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido. § 2º. Utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência, para completar o salário de contribuição de outra competência, até atingir o limite máximo, até atingir o limite mínimo. § 3º. Agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em uma ou mais competências, até que estas atingam o limite mínimo. § 2º. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no § 1º poderão ser efetivados a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipóteses em que se tornarão irreversíveis e renunciáveis após processados. § 3º. A cumprimentação de que trata o inciso I do § 1º poderá ser recolhida até o dia quinze do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir desta data, com acréscimos previstos no Art. 35 da Lei nº 8.212. § 4º. Os ajustes de que tratam os incisos II e III do § 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ânus do governo civil, definido no Art. 181e, em conformidade com o disposto nos § 27a ao 27d do Art. 216. § 5º. A efetivação do ajuste previsto no inciso III do § 1º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência, a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. § 6º. Para complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no § 5º, será observado ou disposto no § 3º. § 7º. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no § 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fim de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no § 4º. Art. 19f. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimentos e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de o interessado ou o seu representante juntar ao requerimento toda a documentação útil à comprovação do direito, principalmente em relação aos fatos que não constem da base de dados da Previdência Social. § 5º. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta do qual decorrem direitos e obrigações. § 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no § 2º e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. § 2º. Afiliação do trabalhador rural, contratado por produtor rural, pessoa física, por prazo de até dois meses, no período de um ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, por meio de identificação específica. § 3º. O exercício de atividade prestada, de forma gratuita e o serviço voluntário, nos termos do disposto na Lei nº 9.608, não geram filiação obrigatória ao RGPS. Subseção II Do Dependente Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício contrário, a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Inciso I Para os dependentes preferenciais a cônjuge e filhos, certidões de casamento e de nascimento b companheira ou companheiro, documento de identidade e certidão de casamento, com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados ou de óbito, se for o caso. c Equiparado a filho, certidão judicial de tutela e, se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no § 3º do art. 16. Inciso II Pais, certidão de nascimento do segurado e documento de identidade dos mesmos. Inciso III Irmão, certidão de nascimento. § 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados, no mínimo, dois documentos observados ou dispostos nos § 6a e § 8 do do art. 16, e poderão ser aceitos, entre outros. Inciso I Certidão de nascimento de filho, a vida em comum. Inciso II Certidão de casamento religioso. Inciso III Declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente. Inciso IV Disposições testamentárias. Inciso VI Declaração especial, feita perante tabelião. Inciso VII Prova de mesmo domicílio. Inciso VIII Prova de encargos domésticos, evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Inciso IX Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. Inciso X Conta bancária conjunta. Inciso XI Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado. Inciso XII Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. Inciso XIII Apólice de seguro, da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária. Inciso XIV Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável. Inciso XV Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente. Inciso XVI Declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos. Inciso XVII Quaisquer outros que possam levar a convicção do fato a comprovar. § 4º O fato superveniente, quem o porte em exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao Instituto Nacional do Seguro Social com as provas cabíveis. § 6º Somente será exigida a certidão judicial de adoção quando esta for anterior a 14 de outubro de 1990, data da vigência da Lei nº 8.069. § 7.008 Revogados. § 9º No caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada por meio de exame médico pericial, a cargo da perícia médica federal e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. § 10º O dependente menor de vinte e um anos de idade apresentará declaração para atestar a não ocorrência das hipóteses previstas no inciso III do caput do artigo 17. § 12º Os dependentes excluídos de tal condição, em razão de lei, têm suas inscrições tornadas nulas de pleno direito. § 13º No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação, por documento escrito do segurado falecido, manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado. § 14º Caso o dependente só possua um dos documentos a que se refere o § 3º, produzido em período não superior a vinte e quatro meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão, a comprovação de vínculo ou de dependência econômica para este período, poderá ser suprida por justificação administrativa, processada na forma prevista no artigo 142 ao artigo 151. Art. 24º Os pais ou irmãos deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada perante o Instituto Nacional do Seguro Social. CAPÍTULO II Das Prestações em Geral Seção I Das Espécies de Prestação Art. 25º O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações expressas em benefícios e serviços. I Quanto ao segurado. a Aposentadoria por incapacidade permanente. b Aposentadoria programada. c Aposentadoria por idade do trabalhador rural. d Aposentadoria especial. e Auxílio por incapacidade temporária. f Salário-família. g Salário-maternidade. h Auxílio-acidente. II Quanto ao dependente. a Pensão por morte. b Auxílio-reclusão. III Quanto ao segurado e dependente. Reabilitação profissional. Seção II Da Carência Art. 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário e contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. § 1º Para o segurado especial, considera-se período de carência, para fins de concessão dos benefícios, de que trata o inciso I do artigo II do artigo 39, do parágrafo II do artigo 39, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que se dê forma contínua, a quantidade de meses necessária à concessão do benefício requerido. § 2º Será considerado para efeito de carência ou tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, anterior à Lei nº 8.647, efetuada pelo servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que regime especial e fundações públicas federais. § 3º Não é computado, para efeito de carência, o tempo de atividade do trabalhador rural, anterior à competência de novembro de 1991. § 4º Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado do valor avulso e relativamente ao contribuinte individual, a partir da competência de abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa, na forma do artigo 216. § 4º A. Para fins de carência, no caso de segurado empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas pelo empregador doméstico, a partir da competência de junho de 2015, na forma prevista no artigo 211. § 4º Para o segurado empregado doméstico filiado à RGPS, nessa condição, até 31 de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. § 4º Para o período de filiação comprovado como empregado doméstico, sem a comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição sem atraso, será reconhecido o direito ao benefício, na forma prevista no § 2º do artigo 36, independentemente da categoria do segurado na data do requerimento. § 5º Observado o disposto no § 4º do artigo 13, as contribuições vertidas para regime próprio de previdência social serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. § 6º Para fins de carência, as contribuições anteriores à data da publicação da Emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, serão consideradas em conformidade com a legislação vigente à época. Art. 27-A. Na hipótese de perda de qualidade do segurado para fins de concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria por incapacidade permanente, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, as contribuições anteriores à perda somente e se serão computadas para fins de carência, depois que o segurado contar, a partir de nova filiação RGPS, com metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento do período de carência definido no art. 29. Parágrafo único. Aplique-se o disposto no caput ao segurado oriundo de regime próprio de previdência social que se filiar ao regime geral de previdência social após os prazos a que se refere o inciso II do caput, que é o § 1º do art. 13. Art. 28. O período de carência é contado, inciso I, para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, a partir da data de sua filiação ao RGPS. Inciso II. Para o segurado contribuinte individual, observado o disposto no § 4º do art. 26. Art. 28. E o segurado facultativo, inclusive o segurado especial que contribua na forma prevista no § 2º do art. 200, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, e não serão consideradas, para ês de fim, as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado, quanto ao segurado facultativo, o disposto nos § 3º e 4º do art. 11. § 1º Para o segurado especial, que não contribui na forma do § 2º do art. 200, o período de carência de que trata o § 1º do art. 26, é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação, na forma do disposto no art. 62. § 2º O período a que se refere o inciso XVIII do art. 60 será computado para fins de carência. § 3º Para os segurados a que se refere o inciso II, optantes pelo recolhimento trimestral, na forma prevista nos § 15 e 16 do art. 216, o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição no prazo estipulado no referido § 15. § 4º Para os segurados a que se refere o inciso II do caput, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas, para fins de carência, as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso, observado ou disposto no art. 19e. Art. 29. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado ou disposto no art. 30, depende dos seguintes períodos de carência. § 1o I Doze contribuições mensais nos casos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Inciso II Cento e oitenta contribuições mensais nos casos de aposentadoria programada por idade do trabalhador rural e especial. Inciso III § 2o I Doze contribuições mensais no caso de salário maternidade para as seguradas contribuinte individual, especial e facultativa, respeitado ou disposto no § 2o do art. 93 e no inciso II do art. 101. Inciso IV 24 contribuições mensais no caso de auxílio-recusão. Inciso III Art. 30, será reduzido em número de contribuições equivalente a um número de meses em que o parto foi antecipado. Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso I Pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente de qualquer natureza, observado quanto à pensão por morte ou disposto no inciso V do caput e nos parágrafos 3º e 4º do art. 114. Inciso II Salário-maternidade para as seguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora vousa. Inciso III Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista, elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Inciso IV Aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte, aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. Inciso V Reabilitação Profissional § 1º Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa, aquele de origem traumática e por exposição, agentes exógenos, físico-químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. § 2º Até que seja elaborada a lista de doenças de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado, que após filiar-se ao RGPS seja cometido por alguma das seguintes doenças. § 1º Tuberculose ativa. Inciso II Ranceníase. Inciso III Alienação mental. Inciso IV Esclerose múltipla. Inciso V Hepatopatia grave. Inciso VI Neoplasia maligra. Inciso VII Cegueira. Inciso VIII Paralisia irreversível e incapacitante. Inciso IX Cardiopatia grave. Inciso X Doença de Parkinson. Inciso XI Expundiloartrose anquilosante. Inciso XII Neopropatia grave. Inciso XIII Estado avançado de doença de Piaget. Inciso XI Osteoitite deformante. Inciso XIV Síndrome de imunodeficiência adquirida . Inciso XV Contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Seção III Do Salário-Benefício Art. 31 Salário-Benefício é o valor básico utilizado para cálculo da renda mensal dos beneficiados de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto Inciso I Salário-Família. Inciso II Pensão por morte. Inciso III Salário-Maternidade. Inciso IV Auxílio-Reclusão. Inciso V Os demais benefícios previstos em legislação especial. Art. 32 O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples, dos salários de contribuição e das remunerações adotadas, como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam o art. 42 e art. 142 da Constituição, Inciso II Considerados para concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência a juros de 1984 ou desde o início da contribuição, sem posterior a essa competência. § 3º O valor do salário de benefício não será inferior ao de salário mínimo, nem superior ao limite máximo de salário de contribuição, na data de início do benefício. § 4º Serão considerados, para o cálculo do salário do benefício, os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o décimo-terceiro salário do benefício, observado o disposto no art. 19e. § 5º Não será considerado, no cálculo do salário do benefício, o aumento dos salários de contribuição que excederam o limite legal, inclusive ou voluntariamente concedido, nos trinta e seis meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo ser homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. § 6º Se no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, considerar-se-á como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. § 7º Exceto para o salário-família e auxílio-acidente, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações referidas no artigo 30, quando não houver salário de contribuição no período básico de cálculo. § 8º Para fins de apuração de salário de benefício de qualquer aposentadoria precedida de auxílio-acidente, o valor mensal deste será somado ao salário de contribuição antes da aplicação da correção a que se refere o artigo 33, não podendo ao total apurado 30, não podendo ser superior ao limite máximo do salário de contribuição. § 9º Quando inexistirem salários de contribuição, a partir de julho de 94, as aposentadorias concedidas nos termos do disposto nos § 5º e 6º do artigo 13, terão valor correspondente ao do salário mínimo, observado no caso de Acordos Internacionais ou disposto no § 1º do artigo 35. § 10. Para os segurados, contribuinte individual e facultativo, optantes pelo recolhimento trimestral, na forma prevista no § 15 do artigo 216, que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos. § 15. No cálculo do salário de benefício, serão considerados os salários de contribuição vertidos para o regime próprio de previdência social, de segurado oriundo desse regime, após a sua afiliação ao regime geral de previdência social, de acordo com o disposto no artigo 214. § 18. Para fins de cálculo da renda mensal inicial teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos Acordos Internacionais, serão considerados os tempos de contribuição para a Previdência Social Brasileira e para a do País acordante, observado ou disposto no § 9. § 21. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado ou disposto no inciso 2 do § 2º do artigo 39 deste Regulamento. § 22. Considera-se período contributivo, inciso 1, para o empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício e de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao RGPS, observado ou disposto no artigo 19e. Inciso 2. Para os demais segurados, inclusive o facultativo, o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este regulamento. § 22 a O período contributivo, até 13 de novembro de 2019, será apurado em conformidade com o disposto no artigo 188 . § 23 o auxílio por incapacidade temporária não poderá exceder à média aritmética simples dos últimos doze salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou se não houver doze salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, observado ou disposto no artigo 33. § 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições, o regime próprio de prevenência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e artigos 142 da contribuição utilizado para definição do salário de benefício 35 as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado ou disposto nos § 25 e 26. § 26. A exclusão das contribuições de que trata o § 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário, a elegibilidade da aposentadoria requerida. § 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no § 24 para qualquer finalidade, inclusive para... I o acréscimo de percentual da renda mensal. Inciso II o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição especial. Inciso III o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição. Inciso IV a averbação em outro regime previdenciário. Inciso V a obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os artigos 42 e artigos 142 da Constituição. § 25. Para fins de exclusão, a que se refere o § 24, consideram-se programadas as aposentadorias programada especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. § 26. A exclusão das contribuições de que trata o § 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que é mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. § 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no § 24 para qualquer finalidade, inclusive para. Inciso I acréscimo do percentual da renda mensal. Inciso II somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição especial. Inciso III cumprimento de período adicional exigido para aposentadorias por tempo de contribuição. Inciso IV a averbação em outro regime previdenciário. Inciso V a obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os artigos 42 e artigos 142 da Constituição. Art. 33. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição, que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real. Art. 34. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo observado ou disposto no art. 32. § 1º O disposto, neste artigo, não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo de salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. § 5º Na hipótese prevista no § 3º do artigo 73, o salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária será calculado com base na soma dos salários de contribuição referentes às atividades para as quais o segurado seja considerado incapacitado. Seção IV Da Renda Mensal do Benefício Art. 35. A renda mensal do benefício de prestação continuada, que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição, exceto no caso previsto no artigo 45. § 1º A renda mensal inicial, pró-rata, dos benefícios por totalização, concedidos com base em Acordos Internacionais, será proporcional ao tempo de contribuição para a Previdência Social Brasileira, e poderá ter valor inferior ao do salário mínimo. § 3º Na hipótese de a média apurada, na forma do art. 32, resultar superior ao limite máximo do salário de contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício, juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício, assim reajustado, poderá superar o limite máximo de salário de contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste. Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, serão computados, inciso I para o segurado empregado, inclusivo doméstico e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, observado o disposto no art. 19e, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Inciso II para o segurado empregado, inclusivo doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor do auxílio-acidente será considerado como salário de contribuição, para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do disposto no § 8º no art. 32. § 1º Para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhida, observado o disposto no art. Art. 19e. § 2º No caso de segurado empregado, inclusivo doméstico e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para concessão do benefício prenteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição, o valor do salário mínimo. Essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. § 3º Na hipótese de jornada de trabalho parcial ou intermitente, a aplicação do disposto no § 2º fica condicionada a apresentação do contrato de trabalho, do qual conste a remuneração contratada ou a demonstração das remunerações auferidas, que possibilite a verificação do valor do salário de contribuição para fins de aplicação do disposto no art. 19e. § 4º Na hipótese prevista no § 2º, após a concessão do benefício, o NSS notificará à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, por meio eletrônico, para que esta adote as providências a que se referem os art. 238 ao art. 243, o art. 245 e o art. 246. § 5º Sem prejuízo do disposto, no § 2º, cabe à Previdência Social manter cadastro a resolução dos segurados com os informes necessários para o cálculo de sua renda mensal. § 6º Para o segurado especial que não contribui facultativamente, o disposto no inciso 2 será aplicado, somando-se ao valor da aposentadoria, a renda mensal do auxílio-acidente vigente na data de início da referida aposentadoria, não sendo, neste caso, aplicada a limitação contida no inciso 1, do § 2º, do art. 39, do art. 183. Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos § 2º e 3º do art. 36, deve ser reajustada como a dois benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão, do valor do benefício à renda mensal que prevalecia até então. Parágrafo único. Para fins da substituição de que trata o caput, o requerimento de revisão deve ser aceito pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a partir da concessão do benefício em valor provisório e processado, quando da apresentação de prova dos salários de contribuição ou de recolhimento das contribuições. Art. 39. A renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação dos percentuais definidos neste Regulamento, para cada espécie, sobre o salário de benefício. § 1º Para fins de aplicação dos percentuais a que se refere o caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente, quando se tratar de segurado empregado, inclusive doméstico, e de trabalhador avulso, observado o disposto no art. 19e. § 2º Para os segurados especiais, inclusive os com deficiência, é garantida a concessão alternativamente, índice I, de aposentadoria por idade do trabalhador rural ou por incapacidade permanente de auxílio por incapacidade temporária, de auxílio-reclusão ou de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, observado ou disposto no inciso III do caput do art. 30, e de auxílio-acidente, observado ou disposto no art. 104. Inciso II. Dos benefícios especificados neste Regulamento, observados os critérios e a forma de cálculos estabelecidos, desde que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no § 2º do art. 200. § 3º O valor mensal da pensão por morte do auxílio-reclusão será apurado em conformidade com o disposto, respectivamente, nos art. 106 e art. 117. § 4º Se, na data do óbito, o segurado estiver recebendo aposentadoria e auxílio-acidente, o valor mensal da pensão por morte será calculado conforme o disposto no art. 106, sem a incorporação do valor do auxílio-acidente. § 5º Após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, independentemente de o segurado ter retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal ser igual a 91% do valor do salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária, cessado, observado o disposto no § 23º do art. 32, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício, pelos mesmos índices de correção empregados no cálculo dos benefícios em geral. § 6º A renda mensal inicial das aposentadorias dos segurados, que tenham contribuído a exclusivamente na forma prevista no § 2º do art. 21, da Lei nº 8.212, de 1991, corresponderá ao salário mínimo e, nas demais hipóteses, será aplicado o disposto no art. 32 ou no art. 188 e, conforme o caso. § 5º Do Reajustamento do Valor do Benefício Art. 40. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter penuente, o valor real da data de sua concessão. § 1º Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo pró-ata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em NPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. § 2º Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. § 4º Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. § 5º Para efeitos dos § 2º e 4º, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. § 6º Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo ao referido aumento, deverá ser compensado no momento de aplicação do disposto no § 1º, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Art. 41. O valor mensal do abono de permanência em serviço do auxílio suplementar e do auxílio acidente será reajustado na forma do disposto no art. 40, e não varia de acordo com o salário de contribuição do segurado. Art. 42. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos, nem inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo único. O auxílio-acidente, o abono de permanência em serviço, o auxílio suplementar, o salário-família e a parcela a cargo do regime geral de Previdência Social, os benefícios por totalização, concedidos com base em Acordos Internacionais de Previdência Social, poderão ter valor inferior ao do salário mínimo. SEÇÃO VI Dos Benefícios Subseção I Da Aposentadoria por Incapacidade Permanente Art. 43. Aposentadoria por Incapacidade Permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade, que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, dependerá da verificação da condição de incapacidade, por meio do exame médico-pericial, a cargo de perícia médica federal, de modo que o segurado possa, às suas despensas, ser acompanhado por médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador, ao filiar-se ao RGPS, não lhe conferirá o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobreviar por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 44. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida, a partir do dia imediato, ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ressalvado o disposto no § 1º e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício, definido na forma do disposto no art. 32. Art. 45. Inciso 1. 60% com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres. Art. 45. Inciso 2. 100% quando a aposentadoria decorrer de a acidente de trabalho b doença profissional c doença do trabalho. § 1º Na hipótese de a perícia médica inicial concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a postadoria por incapacidade permanente será devida, § 1º Ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias. § 2º Ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso especial ou facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias. § 2º Durante os primeiros quinze dias de afastamento consecutivos da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. § 3º A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária, concedido na forma prevista no artigo 73, fique condicionada ao afastamento do assegurado de todas as suas atividades. Artigo 45. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente do assegurado, que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de vinte e cinco por cento, observada a relação constante do anexo I, I, devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. § 2º Recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Parágrafo único. O acréscimo de que trata o cápude cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte. Artigo 46. O segurado aposentado, por incapacidade permanente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do disposto no § 1º e sob pena de suspensão do benefício. § 1º Observado o disposto no caput, aposentado por incapacidade permanente, fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional à cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. § 2º O aposentado, por incapacidade permanente, que não tenha retomado a atividade, estará isento do exame médico pericial de que trata este artigo. § 1º Após completar cinquenta e cinco anos de idade e quando decorridos quinze anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a tenha precedido, ou, inciso 2, após completar sessenta anos de idade. § 3º A isenção de que trata o § 2º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso I Verificação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa para concessão do acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor do benefício, nos termos do disposto no artigo quarenta e cinco. Inciso II Verificação da recuperação da capacidade laborativa por meio de solicitação do aposentado que se julgar rápido. Inciso III Subsídios à autoridade judiciária na concessão de curatela, observado o disposto no § 4º do artigo 162. § 4º Oposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições de que trata o § 2º, será submetido a exame médico pericial de que trata esse artigo, quando necessário, para apuração de fraude. § 5º O segurado com síndrome de imunodeficiência adquirida a AIDS fica dispensado da avaliação de que trata o caput observado o disposto nos § 3º e 4º. § 6º A perícia médica federal terá acesso aos prontuários médicos do segurado registrados no Sistema Único de Saúde SUS, desde que haja anuência prévia do periciado e seja garantido o sigilo sobre os seus dados. § 7º O atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldades de locomoção, quando o seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional e indevido. Art. 47. Oposentado por incapacidade permanente, que, se julgar apto a retornar a atividade, deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial. Parágrafo único. Na hipótese da Perícia Médica Federal, concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria do segurado será cancelada, observado ou disposto no art. 49. Art. 48. O aposentado, por incapacidade permanente, quer retornar voluntariamente à atividade, terá sua aposentadoria automaticamente cessada, a partir da data de seu retorno, observado ou disposto no art. 179. Art. 49. Verificada a recuperação da capacidade laborativa do aposentado por incapacidade permanente, exceto na hipótese prevista no art. 48, serão observadas as seguintes normas. Inciso I. Quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de cinco anos, contado da data de início da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária, que a antecedeu sem interrupção, o beneficiário cessará, alinhar de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar na forma de legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou , após tantos meses, quando os forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente para os demais segurados. Inciso II. Quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período previsto no inciso I, ou, ainda, quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. A para seu valor integral, pelo seu valor integral, durante seis meses contados da data e que for verificada a recuperação da capacidade, a línia b, com redução de cinquenta por cento, no período seguinte de seis meses, a línia c, com redução de setenta e cinco por cento, também por igual ao período de seis meses, ao término do qual cessará definitivamente. Art. 50. Consegurado que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício, tendo este processamento normal. § 1º Observado o disposto no artigo 167, caso haja requerimento de novo benefício, durante os períodos a que se refere o artigo 49, caberá o segurado optar por um dos benefícios assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso. § 2º Na hipótese de opção pelo recebimento de novo benefício, nos termos do disposto no § 1º, cuja duração se encerre antes de cessação do benefício decorrente do disposto no artigo 49, o pagamento deste poderá ser restabelecido pelo período remanescente, respeitadas as reduções correspondentes. § 2º Subseção II da Aposentadoria Programada Art. 51. Aposentadoria programada, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. Inciso I 62 anos de idade, se é mulher, e 65 anos de idade, se é homem. Inciso II 15 anos de tempo de contribuição, se é mulher, e 20 anos de tempo de contribuição, se é homem. § 1º Para fins de apuração do tempo de contribuição, a que se refere o inciso II do caput é vedada a inclusão de tempo fictício. § 2º O período pelo qual os segurados contribuinte individual e facultativo tiverem contribuído, na forma prevista no artigo 199-A, será considerado como tempo de contribuição observada a restrição em seu parágrafo II. Art. 52. A postadoria programada será devida, inciso I, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até noventa dias depois dela, a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo de alínea a. Inciso II. Para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento. Art. 53. O valor da aposentadoria programada corresponderá a 60% do salário de benefício, definido na forma prevista no art. 32, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de vinte anos de contribuição para homens ou de quinze anos de contribuição para as mulheres. Subseção II-A da aposentadoria programada do professor. Art. 54. Para o professor que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício, em função do magistério, na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, desde que cumprido o período de carência exigido, será concedida a aposentadoria de que trata esta subsensão, quando cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. § 1º 57 anos de idade, se é mulher, e 60 anos de idade, se é homem. Inciso II. 25 anos de contribuição para ambos os sexos e efetivo exercício na função a que se refere o caput. § 1º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no artigo 53. § 2º Para fins de concessão de propriedade que trata este artigo, considera-se função do magistério aquela exercida por professor em estabelecimento de ensino de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades incluídas, além do exercício da docência, nas funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógicos. § 3º A comprovação da condição de professor será feita por meio de apresentação. Inciso I. Do diploma registrado nos órgãos competentes federais e estaduais ou de documento que comprove a habilitação para o exercício do magistério na forma prevista em lei específica. Inciso II. Dos registros em carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social, contemplados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino, do qual tenha sido exercida a atividade, sempre que essa informação for necessária para caracterização do efetivo exercício da função de magistério, nos termos do disposto no caput. § 4º É vedada a conversão do tempo de serviço de magistério exercido em qualquer época, em tempo de serviço comum. § 5º A aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no artigo 52. Subseção III da Aposentadoria por Idade do Trabalhador Rural Artigo 56. A aposentadoria por Idade do Trabalhador Rural, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida aos segurados a que se referem à línia a do inciso I, à línia j do inciso V e aos incisos VI e VII do caput do artigo 9, e aos segurados garimpeiros que trabalhem comprovadamente em regime de economia familiar, conforme definido no § 5º do artigo 9, quando completarem 55 anos de idade, ser mulher e 60 anos de idade, ser homem. § 1º Para fins do disposto no caput, o segurado a que se refere o inciso VII do caput do artigo 9, comprovará o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que tivera cumprido o requisito etário por tempo igual ao número de meses de contribuição, correspondente à carência do benefício pretendido, computados os períodos pelos quais o segurado especial tenha recebido os rendimentos a que se referem aos incisos III a VIII do § 8º do artigo 9. § 2º O valor da renda mensal da aposentadoria de que trata este artigo, para trabalhadores rurais a que se referem às línia A do inciso I, à línia J do inciso V e ao inciso VI do caput do artigo 9, para o garimpeiro e para o segurado especial, que contribua facultativamente, corresponderá a setenta por cento do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de um ponto percentual para cada ano de contribuição. § 3º O valor da renda mensal do benefício de que trata este artigo, para trabalhadores rurais a que se referem ao inciso VII do caput do artigo 9, será de um salário mínimo. § 4º O segurado especial que contribui na forma prevista no § 2º do artigo 200, somente fará jus a aposentadoria com o valor apurado, de forma prevista no § 2º deste artigo, após o cumprimento do período de carência exigido, hipótese em que será considerado com período de carência ou tempo de atividade rural não contributivo. § 5º A aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no artigo 52. Artigo 57. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no artigo 56, mas que satisfaçam essa condição, ser considerados períodos de contribuição, sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao atenderem os requisitos definidos nos incisos I e II do caput do artigo 51. § 1º Para fins do disposto no caput, o valor da renda mensal da aposentadoria será apurado na forma do disposto no artigo 53, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial ou salário mínimo. § 2º O disposto neste artigo, aplica-se ainda que na oportunidade de ter do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural. Subseção IV Da Aposentadoria Especial Artigo 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que comprove o exercício de atividades, com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação destes agentes, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, vê dada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante no mínimo quinze, vinte ou vinte e cinco anos, e que cumprir os seguintes requisitos. Inciso I 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de quinze anos de contribuição. Inciso II 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de vinte anos de contribuição. § 1º A efetiva exposição, agente prejudicial à saúde, configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. § 1º A Para fins do disposto no § 1º, considera-se, I eliminação, a adoção de medidas de controle que, efetivamente, impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho. Inciso II neutralização, a adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial, a saúde ao limite de tolerância previsto neste regulamento, ou na sua ausência na legislação trabalhista. § 2º Para fins do disposto no capo de, a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou à associação destes agentes, deverá superar os limites de tolerância estabelecidos, segundo critérios quantitativos, ou estar caracterizada de acordo com os critérios de avaliação qualitativa de que trata o § 2º do art. 68. Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional, nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo, seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Parágrafo único. Aplique-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela gestão trabalhista, inclusive ao período de férias, e aos de percepção de salário de maternidade, desde que, à data de afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco, de que trata o art. 68. Art. 66. Para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades, sujeitos a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou à associação destes agentes, sem completar em quaisquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados à pós-conversão, hipótese em que será considerada atividade preponderante, para efeito de enquadramento. § 1º Para fins do disposto no caput, não serão considerados os períodos em que a atividade exercida não esteja sujeita a condições especiais, observado, neste caso, o disposto no art. 70. § 2º A conversão de que trata o cálculo será feita, segundo a tabela abaixo. § 3º A atividade preponderante será aquela pela qual o segurado tenha contribuído por mais tempo durante a conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria especial e para a conversão. Art. 67. O valor da aposentadoria especial corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no art. 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto no caso da aposentadoria a que se refere ao inciso I do caput do art. 64 e das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano de contribuição que exceder 15 anos de contribuição. Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do anexo IV. § 1º A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia promoverá a elaboração de estudos, com base em critérios técnico e científicos, para a atualização periódica do disposto no anexo IV. § 2º A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição. § 1º Das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho. § 2º De todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I. § 3º Dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade de exposição e frequência e duração do contato. § 3º A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento em meio físico ou eletrônico emitido pela empresa ou por seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. § 4º Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2º e 3º deste artigo e no caput do art. 64, e, caso sejam adotadas, as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que elimine a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. § 5º O laudo técnico a que se refere o § 3º conterá informações sobre existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia, e será elaborado com observância às normas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e aos procedimentos adotados pelo INSS. § 6º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado, com referência aos agentes existentes no ambiente de trabalho, prejudiciais de saúde de seus trabalhadores, ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o referido laudo, incorrerá na infração a que se refere à Línea N do inciso II do caput do art. 283. § 7º O INSS estabelecerá os procedimentos para fins de concessão de posentadoria especial, podendo, se necessário, confirmar as informações contidas nos documentos mencionados nos § 2º e 3º. § 8º A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico, previdenciário ou o documento eletrônico que venha substituí-lo, no qual deverão ser contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantido ao trabalhador o acesso às informações nele contidas, sob pena de sujeição às sanções previstas na Línea H do inciso I do caput do art. 283. § 9º Para fins do disposto no § 8º considera-se perfil profissiográfico, previdenciário ou documento que contenha o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o modelo instituído pelo INSS. § 10º O trabalhador ou o seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico, previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Economia. § 11º A cooperativa de trabalho e a empresa contratada, para prestar serviços mediante exceção ou empreitada de mão de obra, atenderão ao disposto nos parágrafos 3º e 4º e 5º, com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante, quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante. § 12º Nas avaliações ambientais, deverão ser consideradas, além do disposto no anexo 4, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro. § 13º Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela Fundacentro, a metodologia e os procedimentos de avaliação caberá ao Ministério da Economia indicar outras instituições para estabelecê-los. § 9º A data de início da aposentadoria especial será fixada, inciso I, para o segurado empregado. A Línea a, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida a aposentadoria especial até 90 dias após essa data, ou a Línea b, a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando a aposentadoria for requerida após o prazo estabelecido na Línea a, inciso II, para os demais segurados a partir da data de entrada do requerimento. Parágrafo único. O segurado quer retornar ao exercício de atividade ou operação que o sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes do anexo IV ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação do serviço ou categoria do segurado, será imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo de 60 dias, contado da data de emissão da notificação, salvo comprovação desse prazo, de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrado. Subseção IV-A Das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência. Art. 70-A A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha reconhecido, após ter sido submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, grau de deficiência leve, moderada ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência, na data da entrada do requerimento ou na data de implementação dos requisitos para o benefício. Art. 70-B A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência, é devido ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, observado o disposto no art. 199-A, e os seguintes requisitos. Art. 70-I A aos vinte e cinco anos de tempo de contribuição, na condição de pessoa com deficiência, seu homem, e vinte anos, ser mulher, no caso de segurado com deficiência grave. Art. 70-I A aos vinte e nove anos de tempo de contribuição, na condição de pessoa com deficiência, seu homem, e vinte e quatro anos, ser mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Inciso III A aos trinta e três anos de tempo de contribuição, na condição de pessoa com deficiência, seu homem, e vinte e dois anos, ser mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Parágrafo único. A aposentadoria de que trata o caput é devido aos segurados especiais, que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto, no art. 199 e no § 2º do art. Art. 200. Art. 70-C A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado, após sessenta anos de idade, seu homem, e cinquenta e cinco anos de idade, ser mulher. Parágrafo 1º Para efeitos de concessão da aposentadoria de que trata o caput, o segurado deve contar com, no mínimo, quinze anos de tempo de contribuição, cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau observado ou disposto no art. 70-D. Parágrafo 2º Aplica-se ao segurado especial com deficiência o disposto nos § 1º e 4º do art. 51, e na hipótese do § 2º será considerada a idade prevista no caput deste artigo, desde que tempo atingido para a carência da aposentadoria por idade seja cumprido na condição de pessoa com deficiência. Art. 70-D. Para efeito de concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, a avaliação de que trata o art. 70-A deverá, entre outros aspectos, Inciso I, avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o seu grau. Inciso II, identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar os respectivos períodos em cada grau. § 1º A comprovação de deficiência anterior à data da vigência da Lei Cumprimentar nº 142 será instruída por documentos que subsidiem a avaliação de que trata o art. 70-A vedada a prova exclusivamente testemunhal. § 2º A avaliação da pessoa com deficiência será realizada para fazer prova dessa condição exclusivamente para fins previdenciários. § 3º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Art. 70-E Para o segurado que, após a filiação à LGPS, torna-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau alterado, os parâmetros mencionados nos incisos I e II e III do CAPT do art. 70-B serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas abaixo, considerando o grau de deficiência preponderante observado e disposto no art. 70-A. § 1º O grau de deficiência preponderante será aquele em que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição antes da conversão e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para as aposentadorias por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão. § 2º Quando o segurado contribui alternadamente na condição de pessoas sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos poderão ser somados após a aplicação da conversão de que trata o CAPT. Art. 70-F. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada no mesmo período contributivo, com redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. § 1º É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins de aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme a tabela abaixo. § 2º É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão de aposentadoria especial, de que trata a Subseção IV da Seção VI do Capítulo II. Art. 70-G. É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie aposentadoria do RGPS que lhe seja mais vantajosa. Art. 70-H. A critério do INSS, o segurado com deficiência deverá, a qualquer tempo, submeter-se à avaliação de que trata o art. 70-A. Parágrafo único. Art. 70-A. Após concessão das aposentadorias, na forma dos art. 70-B e 70-C, será observado o disposto nos art. 347 e 347-A. Art. 70-I. Aplique-se à pessoa com deficiência as demais normas relativas aos benefícios do RGPS. Art. 70-J. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada a partir da aplicação dos seguintes percentuais, sobre o salário de benefício, definido na forma prevista no art. 82-D. Inciso I. 100% na imposta de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata o art. 70-D. Inciso II. 70% acrescido de um ponto percentual do salário de benefício por grupo de doze contribuições mensais, até o máximo de trinta por cento, na hipótese de aposentadoria por idade de que trata o art. 70-C. O auxílio por incapacidade temporária. Art. 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-perencial. § 1º Não será devido auxílio por incapacidade temporária, ao segurado que, se filiar ao RGPS, já portador de doença ou lesão invocada, como causa para concessão do benefício, exceto quando a incapacidade sobreviver no motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. § 2º Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza. § 3º Não será devido o auxílio por incapacidade temporária ao segurado recluso em regime fechado. § 4º O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, na data do recolhimento à prisão, terá o seu benefício suspenso. § 5º A suspensão prevista no § 4º será pelo prazo de até 60 dias, contada da data do do recolhimento à prisão, hipótese em que o benefício será cessado após o preferido prazo. § 6º Na hipótese de erro segurado ser colocado em liberdade, índice do prazo previsto no § 5º, o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura. § 7º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido efetuado o encontro de contas, na hipótese de ter havido pagamento de auxílio-recusão com valor inferior ao do auxílio por incapacidade temporária no mesmo período. § 8º O disposto nos parágrafos 3º ao 7º aplica-se somente aos benefícios dos segurados que tiverem sido recolhidos à prisão, a partir da data de publicação da Lei nº 13.846. § 9º O segurado recluso, em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, fará jus dos benefícios ao auxílio por incapacidade temporária. Art. 72. O auxílio por incapacidade temporária consiste em renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, definido na forma prevista no art. 32, e será devido, inciso I, a contar do décimo-sexto dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto doméstico, inciso II, a contar da data do início da incapacidade para os demais segurados, desde que o afastamento seja superior a quinze dias. Inciso III, a contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o trigésimo dia do afastamento da atividade para todos os segurados. § 1º Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os quinze dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. § 3º O auxílio por incapacidade temporária será devido, durante o curso de reclamação trabalhista, relacionada com a precisão do contrário de trabalho, ou após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas para a concessão do benefício, observado do segurado, disposto nos parágrafos II e III do art. 36. Art. 73. O auxílio por incapacidade temporária do segurado, exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social, será devido, mesmo no caso da incapacidade, apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo. § 1º Na hipótese prevista neste artigo, o auxílio por incapacidade temporária será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, consideradas para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. § 2º Se, nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas. § 3º Constatada durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária, concedido nos termos do disposto neste artigo, a incapacidade do segurado, para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto, com base nos salários de contribuição de cada uma das atividades, observado o disposto nos incisos 1 ao 3º do caput do artigo 72. § 4º A hipótese prevista no § 1º O valor do auxílio por incapacidade de temporária poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, se somado às demais remunerações recebidas, resulte em valor superior ao salário mínimo. § 5º O segurado que, durante o gozo do auxílio por incapacidade temporária, vier a exercer atividade remunerada, que lhe garante subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do do retorno à atividade observado ou disposto no artigo 179. § 6º Na hipótese prevista no § 5º, caso a atividade remunerada exercida seja diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a capacidade para cada uma das atividades descritas, observado o disposto no caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Art. 74. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade, por considerado definitivamente incapacitado, para uma delas o auxílio por incapacidade temporária, deverá ser mantido indefinidamente, hipótese em que não caberá a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Parágrafo único. Na situação prevista no caput, o segurado somente poderá transferir-se das demais atividades que exerce após o conhecimento da reavaliação médico-pericial. Durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado empregado. § 1º Cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou de convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros quinze dias de afastamento. § 2º Quando a incapacidade ultrapassar o período de quinze dias consecutivos, o segurado será encaminhado ao INSS para avaliação médico-pericial. § 3º Se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de sessenta dias, contado da data de cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos quinze primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. § 4º Se o segurado empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante o período de quinze dias, retornar à atividade do décimo-sexto dia e voltar a se afastar no prazo de sessenta dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, este fará jus ao auxílio por incapacidade temporária, a partir da data do novo afastamento. § 5º Na hipótese prevista no § 4º Se o retorno à atividade tiver ocorrido antes do período de quinze dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária, a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. § 6º Na impossibilidade de realização do exame médico pericial inicial antes do término do período de recuperação, indicado pelo médico assistente em documentação, o empregado é autorizado a retornar ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, mantida a necessidade de comparecimento do segurado à perícia na data agendada. Art. 76. A Previdência Social processará de ofício ou benefício, quando tiver ciência da incapacidade do segurado, sem que este tenha requerido auxílio por incapacidade temporária. Art. 76-A. É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária de auxílio ou documento dele originário, de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS. Art. 76-B. A empresa terá acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, resguardadas as informações consideradas sigilosas, na forma estabelecida em ato do INSS. Art. 77. O segurado, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, concedido judicial ou administrativamente, está obrigado, independentemente de sua idade e, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico, a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional, a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Art. 77-A. O segurado, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado, a qualquer tempo, para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Art. 78. O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, na hipótese de ou evento causador da redução da capacidade laborativa, ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária pela concessão do auxílio-acidente. § 1º Sempre que possível o ato de concessão ou de reativação de auxílio por incapacidade temporária judicial ou administrativo, deverá estabelecer o prazo estimado para a duração do benefício. § 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. § 3º A comunicação da concessão do auxílio por incapacidade temporária conterá as informações necessárias ao requerimento de sua prorrogação. § 4º Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o § 1º, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto seu o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no Art. 79. § 5º O segurado que se considerar capaz, antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal, no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária, somente retornará ao trabalho após nova avaliação médico-pericial. § 6º O segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes da realização do exame médico-pericial, hipótese em que o benefício será mantido até a data de sua desistência, desde que é posterior à data de cessação estabelecida pela Perícia Médica Federal. § 7º O segurado que não concordar com o resultado da avaliação a que se refere ao § 1º poderá apresentar, no prazo de trinta dias, recurso da decisão proferida pela Perícia Médica Federal perante o Conselho de Recursos da Previdência Social , cuja análise médico-pericial, se necessária, será feita por período médico-federal diverso daquele que tenha realizado o exame anterior. Art. 79. O segurado, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. § 1º O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade, que lhe garanta subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente. § 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado, ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Art. 80. O segurado empregado, inclusive doméstico, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. § 1º A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio por incapacidade temporária e a eventual diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença. Subseção VI Do Salário Família Art. 81. O salário-família é devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive ao doméstico, e ao trabalhador-avoso, com salário de contribuição inferior ou igual a R$ 1.425,00, na proporção do respectivo número de filhos ou de enteados e de menores tutelados, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos nos termos do disposto no art. 16, observado o disposto no art. 83. Art. 82. O salário-família será pago mensalmente, inciso I, ao empregado, inclusive o doméstico, pela empresa ou pelo empregador doméstico, juntamente com o salário e ao trabalhador-avoso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, por meio de convênio. Inciso II Ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador-avoso, aposentados por incapacidade permanente ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária pelo INSS, juntamente com o benefício. Inciso III Ao trabalhador rural, aposentado por idade aos 60 anos, ser do sexo masculino, ou 55 anos, ser do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com a aposentadoria. Inciso IV Aos demais empregados, inclusive os domésticos, e aos trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se homem e aos 60 anos de mulher, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria. § 1º No caso do inciso I, quando o salário do empregado não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. § 2º O salário-família do trabalhador-avoso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota. § 3º Quando o pai e a mãe são segurados e empregados, inclusive domésticos, os trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário-família. § 4º As cotas de salário-família pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico serão deduzidas quanto do recolhimento das contribuições. § 4º Artigo 83. O valor da cota do salário-família por filho ou por enteado e por menor tutelado, desde que é comprovada a dependência econômica dos dois últimos até 14 anos de idade ou inválido, é de R$ 48,62. § 4º Artigo 84. O pagamento do salário-família será devido, a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que é comprovada a dependência econômica dos dois últimos e fique acondicionado a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes de até 6 anos de idade e de comprovação sinestral de frequência à escola dos referidos dependentes a partir de 4 anos de idade observado para o empregado doméstico ou disposto no § 5º. § 1º A empresa e o empregador doméstico deverão conservar, durante o prazo decadencial, de que trata o artigo 348, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes para exame pela fiscalização. § 2º Na hipótese de o segurado empregado ou de o trabalhador avulso não apresentar o atestado de vacinação obrigatória, a comprovação de frequência escolar do filho do enteado ou do menor tutelado, desde que é comprovada a dependência econômica dos dois últimos, nas datas definidas pelo INSS, o benefício do salário-família será suspenso até que a documentação seja apresentada. § 3º Não é devido o salário-família, no período entre suspensão do benefício, motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e seu reativamento, exceto ser provada a frequência escolar regular no período. § 4º A comprovação semestral de frequência escolar de que trata o caput será feita por meio de apresentação do documento emitido pela escola, na forma estabelecida na legislação específica, em nome do aluno, de qual conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento do ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. § 5º Para recebimento de salário-família, o empregado doméstico apresentará ao seu empregador apenas a certidão de nascimento do filho ou a documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos. § 5º A invalidez do filho do enteado ou do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, maior de 14 anos de idade, sem será verificada em exame médico-pericial realizado pela Perícia Médica Federal. Art. 86. O salário-família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo empregador doméstico ou pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, e ao mês de cessação de benefício pelo INSS. Art. 87. Tendo havido divórcio e separação judicial, ou de fato dos pais, ou, em caso de abandono legalmente caracterizado, ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor ou a outra pessoa, se houver determinação judicial, nesse sentido. Art. 88. O direito ao salário-família cessa automaticamente, inciso I, por morte do filho, do enteado ou do menor tutelado, a contar do mês seguinte ao do óbito. Inciso II, quando o filho, o enteado ou o menor tutelado, completar quatorze anos de idade, exceto ser inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário. Inciso III, pela recuperação da capacidade do filho, do enteado ou do menor tutelado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade. Inciso IV, do desemprego do segurado. Art. 89. Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o segurado firmará termo de responsabilidade, no qual se comprometerá a comunicar à empresa, ao empregador doméstico ou ao INSS, conforme o caso, qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício e ficará sujeito, em caso de descumprimento, às sanções penais e trabalhistas. Art. 90. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário-família e à prática pelo segurado de fraude de qualquer natureza, para seu recebimento, autoriza uma empresa, empregador doméstico ou INSS, conforme o caso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas, com relação a outros filhos, enteados ou menores tutelados, ou, na falta delas, do próprio salário do segurado ou da renda mensal do seu benefício, ou valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, observado o disposto no § 2º do art. 154. Art. 91. O empregado, inclusive o doméstico ou o trabalhador avulso, deve dar quitação à empresa ou ao empregador doméstico, de cada recebimento mensal do salário-família, na própria folha de pagamento ou, por outra forma admitida, de modo que a quitação fique claramente caracterizada. Art. 92. As cotas de salário-família não serão incorporadas para qualquer efeito ao salário ou ao benefício. Subseção 7 do Salário-Maternidade Art. 93. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes de término, noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado, na forma prevista no § 3º. § 1º Para a segurada empregada, inclusive a doméstica, observar-se-á no que couber as situações e condições previstas na legislação trabalhista relativas à proteção à maternidade. § 2º Será devido ao salário-maternidade a segurada especial desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 29. § 3º Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, por meio de atestado médico específico, submetido a avaliação médico-pericial. § 4º Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos cento e vinte dias previstos neste artigo. § 5º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade, correspondente a duas semanas. Art. 93-A O salário-maternidade é devido ao segurado ou assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial, para fins de adoção da criança de até doze anos de idade, pelo período de cento e vinte dias. § 1º O salário-maternidade é devido ao segurado ou assegurada, independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. § 2º O salário-maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro. § 3º Para a concessão do salário-maternidade é indispensável. § 3º Inciso I que conste da nova certidão de nascimento da criança o nome do segurado ou da assegurada adotante, ou, inciso II, no caso do termo de guarda para fins de adoção, que conste o nome do segurado ou da assegurada guardião. § 4º Na hipósito de haver adoção, o guarda judicial, para adoção de mais de uma criança será devido somente um salário-maternidade observado ou disposto no artigo 98. § 5º A renda mensal do salário-maternidade é calculada na forma do disposto nos artigos 94, 100 e 101, de acordo com a fórmula de contribuição da assegurada à Previdência Social. § 6º O salário-maternidade de que trata este artigo é pago diretamente pela Previdência Social. § 7º Ressalvadas as hipóteses de pagamento de salário-maternidade à mãe biológica e de pagamento ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, nos termos do disposto no artigo 93-B, não poderá ser concedido salário-maternidade a mais de um segurado ou segurada em decorrência do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que o cônjuge ou companheiro esteja vinculado a regime próprio de Previdência Social. Artigo 93-B. No caso de óbito do segurado ou da assegurada que fazia jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, pelo tempo restante, a que o segurado ou assegurada teria direito, ou por todo o período, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de óbito do filho ou de seu abandono. § 1º O pagamento do benefício nos termos do disposto no caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário-maternidade originário. § 2º Os requerimentos do salário-maternidade efetuados após a data prevista no § 1º serão indeferidos. § 3º O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário e corresponderá. § 1º A remuneração integral para o empregado e o trabalhador avoso, observado ou disposto no artigo 248 da Constituição e no artigo 19e. Inciso II. Há último salário de contribuição para o empregado doméstico, observado ou disposto no artigo 19e. Inciso III. Há um dozeavos da soma dos últimos salários de contribuição apurados em período não superior a quinze meses, para o contribuinte individual, o facultativo ou o desempregado, que mantenha a qualidade de segurado, nos termos ou disposto no artigo 13. Inciso IV. Há um valor do salário mínimo para o segurado especial, que não contribua facultativamente. § 4º Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado ou assegurada que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção. Art. 93 c. A percepção do salário e maternidade, inclusive nos termos por disposto no artigo 93 b, está condicionada ao afastamento do trabalho ou da atividade desempenhada pelo segurado ou pela assegurada, sob pena de suspensão do benefício. § 4º O salário e maternidade para a segurada empregada consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação, observado ou disposto no artigo 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, devendo aplicar-se a renda mensal do benefício, o disposto no artigo 198. § 3º A empregada deve dar quitação à empresa dos recolhimentos mensais do salário-maternidade, da própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada. § 4º A empresa deve conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, comprovantes dos pagamentos e atestados ou das certidões correspondentes para exame pela fiscalização. Art. 95. Compete à interessada instruir o requerimento do salário-maternidade com os atestados médicos necessários. Parágrafo único. Quando o benefício for requerido após o pardo, o documento comprobatório do trabalho é a certidão de nascimento, podendo, no caso de dúvida, a segurada ser submetida à avaliação pericial junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 96. O início do afastamento do trabalho da segurada empregada, inclusive da doméstica, será determinado, com bases em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. Art. 97. O salário-maternidade da segurada empregada será devido pela Previdência Social enquanto existir relação de emprego, observadas as regras quanto ao pagamento desse benefício pela empresa. Parágrafo único. Durante o período de graça a que se refere o art. 13, a segurada desempregada de graça, fará jus ao recebimento do salário-maternidade, de situação em que o benefício será pago diretamente pela Previdência Social. Art. 98. A segurada que exerça atividades concomitantes, fará jus ao salário-maternidade relativo a cada atividade, para a qual tenha cumprido os requisitos exigidos, observadas as seguintes condições. Inciso I. Na hipótese de uma ou mais atividades, ter remuneração ou salário de contribuição inferior ao salário-mínimo mensal. O benefício somente será devido se o somatório dos valores auferidos em todas as atividades for igual ou superior a um salário-mínimo mensal. Inciso II. O salário-maternidade relativa a uma ou mais atividades poderá ser inferior ao salário-mínimo mensal. Inciso III. Art. 99. O valor global do salário-maternidade, consideradas todas as atividades, não poderá ser inferior ao salário-mínimo mensal. Art. 99. Nos meses de início e término do salário-maternidade, da segurada empregada, inclusive da doméstica, o salário-maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. Art. 100. O salário-maternidade da segurada trabalhadora avulsa, pago diretamente pela Previdência Social, consiste em renda mensal igual à sua remuneração integral, observado o disposto no art. 19e, hipótese em que se aplica a renda mensal do benefício o disposto no art. 198. Art. 100-A. O salário-maternidade devido à empregada do MEI, de que trata o § 26 do art. 9, será pago diretamente pela Previdência Social, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no art. 198. Parágrafo único. Caberá ao MEI recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário-maternidade pela segurada a seu serviço. Art. 100 b. O salário-maternidade devido à empregada intermitente será pago diretamente pela Previdência Social, observado o disposto no art. 19e, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no art. 198, e não será aplicado o disposto no art. 94. § 1º O salário-maternidade de que trata este artigo consiste na média aritmética simples das remunerações apuradas, no período referente aos 12 meses que antecederem o parto, a adoção ou a obtenção da guarda para fins de adoção. § 2º Na hipótese de empregos intermitentes, concomitantes, a média aritmética a que se refere o § 1º será calculada em relação a todos os empregos e será pago somente um salário-maternidade. § 3º A contribuição previdenciária a cargo da empresa terá como base de cálculo a soma das remunerações pagas, no período de 12 meses anteriores à data de início do salário-maternidade, dividida pelo número de meses em que houve remuneração. Art. 100 c. O salário-maternidade devido à empregada com jornada parcial, cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, observado o disposto no artigo 19e, será pago diretamente pela Previdência Social e o valor da contribuição previdenciária deverá ser deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198. § 1º Na hipótese de empregos parciais concomitantes, se o somatório dos rendimentos auferidos em todos os empregos for igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o salário-maternidade será pago pelas empresas, observado o disposto no inciso II do caput do artigo 19e8. § 2º Para fins do disposto, no § 1º, a empresa que pagar remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, deverá exigir da empregada cópia dos comprovantes do pagamento, efetuado pelas demais empresas. § 3º Cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário-maternidade, pela assegurada a seu serviço, mesmo na hipótese de o benefício ser pago pela Previdência Social. § 4º A contribuição a que se refere o § 3º terá como base de cálculo a remuneração integral que a empresa pagava à empregada índice da percepção do salário-maternidade. § 5º Na hipótese prevista no caput, o valor do salário-maternidade será de um salário mínimo. § 6º A empresa deverá conservar, durante o prazo decadencial, de que trata o art. 348, os comprovantes de pagamento a que se refere o § 2º para exame pela fiscalização. Art. 101. O salário-maternidade observado o disposto no art. 35, o art. 198, o art. 199, o art. 199-A ou o art. 200, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá, inciso I, no valor correspondente ao do último salário de contribuição, para assegurada empregada doméstica, observado o disposto no art. 19e. Inciso II, em um salário mínimo, para assegurada dos 12 últimos salários de contribuição, observado o disposto no art. 19e, apurados em período não superior a quinze meses, para asseguradas contribuinte individual e facultativa, e para a desempregada que mantenha a qualidade assegurada, na forma prevista no art. 13. § 3º O documento comprobatório para requerimento do salário da maternidade da assegurada que mantenha esta qualidade é a certidão de nascimento do filho, exceto nos casos de aborto espontâneo, quando deverá ser apresentado atestado médico, que, no dia de adoção ou guarda para fim de adoção, casos em que serão observadas as regras do art. 93-A, devendo o evento gerador do benefício ocorrer em qualquer hipótese, dentro do período previsto no art. 13. Art. 102. O salário maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte, ao término do período de 120 dias. Art. 103. Asegurada a aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário maternidade, de acordo com o disposto no art. 93. Art. 103. Ação 8 do auxílio-acidente. Art. 104. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, inclusive ao doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, que é, a exemplo das situações discriminadas no anexo 3, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente, e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido, a partir do dia seguinte, ao dar cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento ao ferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. § 4º Não dará em sejo ao benefício a que se refere este artigo o caso, inciso I, que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Inciso II – ter mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho. § 5º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento do anexo entre o trabalho e o agravo, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercer. § 6º No caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio por incapacidade temporária reaberto, quando será reativado. § 7º Cabe a concessão de auxílio-acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade do segurado, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. § 8º Para fins do disposto no caput, considera-se-á a atividade exercida na data do acidente. Subsecção 9 da Pensão por Morte Art. 105. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado, que faz falecer aposentado ou não, a contar da data, inciso 1, do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou quando requerida no prazo de 90 dias para os demais dependentes. Inciso 2 do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1. Inciso 3 da decisão judicial, no caso de morte presumida. § 1º No caso do disposto, no inciso 2, a data de início do benefício será a data do óbito, aplicados os devidos reajustamentos, até a data de início do pagamento, não sendo devida qualquer importância relativa ao período anterior à data de entrada do requerimento. § 3º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de lei, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual da pensão do dependente, com deficiência intelectual, mental ou grave. § 4º Perde o direito à pensão por morte ou condenado criminalmente por sentença transitária em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. § 5º Perde o direito à pensão por morte ou cônjuge ou companheiro ou a companheira, ser comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude, no casamento ou na união estável ou a formalização desses, com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurada em processo judicial, assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa. § 6º Ajuizada a ação judicial, para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício da pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da cota respectiva até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que disponha em sentido contrário. § 7º Nas ações judiciais em que o INSS por parte, este poderá proceder de ofício § 8º A habilitação excepcional da pensão objeto da ação apenas para efeitos de rateio, descontados os valores referentes à habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que disponha em sentido contrário. § 8º Julgada em procedente a ação a que se refere os § 6 e 7, o valor retido para pagamento ao autor será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. § 9º Fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em decorrência da habilitação a que se refere os § 6 e 7. Art. 106. A pensão por morte consiste em renda mensal equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que teria direito, se fosse aposentado, por incapacidade permanente, na data do óbito, acrescida de cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. § 1º O valor da pensão por morte, no caso de morte de segurado ou recluso que tenha contribuído para a Previdência Social perante o período de reclusão, será calculado de modo a considerar o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição. § 2º Na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito, se fosse aposentado por incapacidade permanente, na data do óbito, até o limite máximo do salário do benefício do RGPS, observado o disposto no § 1º do art. 113. § 3º O valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput, quando, inciso I, a invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave sobrevier à data do óbito, enquanto estiver mantida a qualidade de dependente, ou, inciso II, deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. § 4º A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente, somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Art. 108. A pensão por morte será devida ao filho, ao enteado, ao menor tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, que sejam inválidos ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave, cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes da data do óbito, observado o disposto no § 1º do art. 17. § 1º A invalidez será reconhecida pela Perícia Médica Federal e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. § 2º A condição de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ser reavaliada quando da concessão do benefício. Art. 109. O pensionista inválido fica obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico, a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional, a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. § 1º O pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput a partir dos 60 anos de idade. § 2º A isenção de que trata o § 1º não se aplica quando o exame tiver a finalidade dê. I Verificar a recuperação da capacidade do trabalho, em razão de solicitação do pensionista que, se julgar apto, subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, nos termos do disposto no Art. 162. § 3º O pensionista inválido, ainda que tenha implementado a condição de que trata o § 1º, será submetido ao exame médico pericial de que trata este artigo, quando necessário a apuração de fraude. Art. 110. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a companheira ou companheira. Art. 111. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, receberá a pensão em igualdade de condições, com os demais dependentes referidos no inciso I do Art. 16. Parágrafo único. Na hipótese de o segurado estar na data do seu óbito, obrigado por determinação judicial, a pagar alimentos temporários, a ex-conjuge ou a ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente, na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Art. 112. A pensão poderá ser concedida em caráter provisório, por morte presumida. I mediante sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão. II. Em caso de desaparecimento do segurado, por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência, mediante prova hábil. Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Art. 113. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no § 2º do art. 106, enquanto o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, mantiver essa condição, independentemente do número de dependentes habilitados ao benefício, o valor da pensão será rateado entre todos os dependentes em partes iguais. § 2º. Na hipótese de deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma prevista no caput do art. 106 e rateado, de acordo com o disposto no caput. § 3º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão, por morte, quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Art. 114. O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa. I pela morte do pensionista. II para o filho enteado ou menor, tutelado ou o irmão, de ambos os séculos, ao completar vinte e um anos de idade, exceto se o pensionista for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave. III para o filho ou enteado ou menor, tutelado ou o irmão inválido, pela cessação da invalidez. III a para o filho ou enteado ou menor, tutelado ou o irmão que tem deficiência intelectual, mental ou grave, pelo afastamento da deficiência. III a para o filho adotado, que receba a pensão por morte dos pais biológicos. V para o cônjuge ou companheiro ou companheira. A se é inválido ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação do disposto nas linhas B e C. b Em quatro meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido dezoito contribuições mensais, o seu casamento ou a união estável tiver sido iniciado há menos de dois anos, antes do óbito do segurado. C Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos, de acordo com a idade do beneficiário, na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas dezoito contribuições mensais e de, no mínimo, dois anos de casamento ou união estável. I Três anos, com menos de vinte e um anos de idade. II Seis anos, entre vinte e um e vinte e seis anos de idade. III Dez anos, entre vinte e sete e vinte e nove anos de idade. IV Quinze anos, entre trinta e quarenta anos de idade. V Vinte anos, entre quarenta e um e quarenta e três anos de idade. Vitalícia, com quarenta e quatro ou mais anos de idade. VI Pela perda do direito na forma do disposto nos parágrafos 4 e 5 do artigo 105. VII Pelo decurso do prazo remanescente, na data do óbito estabelecido na determinação judicial, para recebimento da pensão de alimentos temporários, para o ex-cônjuge ou ex-companheiro ou ex-companheira, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. § 1º Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. § 2º Não se aplica o disposto no inciso IV do caput, quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. § 3º Serão aplicados, caso a caso, conforme o caso, o disposto na línia A ou na línia C do inciso V no caput, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais, ou da comprovação de dois anos de casamento ou de união estável. § 4º O tempo de contribuição para o regime próprio de Previdência Social, utilizado na forma prevista no artigo 125, será considerado na contagem de 18 contribuições mensais de que tratam as linhas B e C do inciso V do caput. § 5º Na hipótese de haver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis em homicídio ou em tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, será possível suspensão provisória de sua parte no benefício da pensão por morte, por meio de processo administrativo próprio, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e na hipótese de absolvição, serão devidas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão e a reativação imediata do benefício. § 6º Para os fins do disposto na línia c do inciso V do caput, após o transcurso de, no mínimo, três anos, e desde que, nesse período, se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro, na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira, ao nascer, poderão ser estabelecidos em números inteiros novas idades, em ato do Ministro do Estado da Economia, limitado ou acréscimo a comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Art. 115. A cota do filho do enteado do menor tutelado ou do irmão, dependente que se tornar inválido ou pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave, antes de completar 21 anos de idade, não será extinta, se confirmada a invalidez ou a deficiência, nos termos dos disposto no § 1º do art. 108. Art. 116. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 29, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão, em regime fechado, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência e serviço. § 1º Para fins de concessão de benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda àquele que tenha renda bruta, mensal igual ou inferior a 1.425, corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no período dos 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão. § 2º O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para manutenção do benefício. § 2a O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. § 2b A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário serão substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. § 3º Aplicando-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte e, no caso de qualificação de cônjuge ou companheira após a prisão do segurado, o benefício será devido a partir da data de habilitação desde que comprovada a pré-existência de dependência econômica. § 4º A data de início do benefício será I a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de cento e oitenta dias, para os filhos menores de dezesseis anos ou de noventa dias dias, para os demais descendentes. Inciso II A do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso I. § 5º O auxílio-reclusão será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão, sob o regime fechado. § 6º O exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena, em regime fechado, não acarreta perda do direito ao recebimento de pensão e auxílio-reclusão para os seus dependentes. Art. 117. O valor do auxílio-reclusão será apurado na forma estabelecida para cálculo de pensão por morte, não poderá exceder o valor de um salário mínimo e será mantido enquanto o segurado permanecer em regime fechado. § 1º Até que o acesso à bala de dados a que se refere o § 2º do art. 116 seja disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o beneficiário apresentará trimestralmente atestado e que o segurado continua em regime fechado, que deverá ser firmado pela autoridade competente. § 2º No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será estabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. § 3º Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para verificação da perda ou não da qualidade de segurado. Art. 118. Na hipótese de óbito do segurado recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago, será cessado e será concedida a pensão por morte, em conformidade com o disposto no art. 105 ao art. 115. Parágrafo único. Não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão de não comprovação da baixa renda, será devida pensão por morte aos dependentes, se o óbito do segurado tiver ocorrido no prazo previsto, no inciso IV, do capítulo do art. 13. Art. 119. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado. Subseção XI do abono anual. Art. 20. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante o ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário de maternidade, pressão por morte ou auxílio-reclusão. § 1º O abono anual será calculado, no que couber, na mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores, e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano, e o seu pagamento será efetuado em duas parcelas, da seguinte forma. § 1º A primeira parcela corresponderá até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto, e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. Inciso II A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela, e será paga juntamente com os benefícios de competência de novembro. § 2º O valor do abono anual, correspondente ao período de duração do salário à maternidade, será pago em cada exercício, juntamente com a última parcela do benefício nele devido. CAPÍTULO III Do Reconhecimento da Filiação Seção Única Do Reconhecimento do Tempo de Contribuição Art. 121 Reconhecimento do Tempo de Contribuição é o direito de o segurado ter reconhecido, em qualquer época, o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pela Previdência Social observado ou disposto no Art. 122. Subseção I Da Indenização Art. 122. O reconhecimento do tempo de contribuição, no período em que o exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória, a Previdência Social somente será feito por meio de indenização das contribuições relativas ao respectivo período, conforme o disposto no § 7º e nos § 9º ao § 14º do Art. 216 e nos § 8º e § 8a do Art. 239. § 1º O valor, assim indenizado, poderá ser objeto de parcelamento por solicitação do segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia observado ou disposto no § 1º do Art. 128. Art. 123. Para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência, em novembro de 1901, somente será reconhecido por meio de indenização de que trata o § 13º do Art. 216, observado ou disposto nos § 8 e 8a do Art. 239. nº. 149. § 1º Art. 124. 3º Art. 129. Art. 18 face in dilàngimento de art siendo declarativeiro ou no MR-1, ou nº 152 ou nº 152 ou nº 152, ou nº 153, e o Rabigo ingestignado por 떡 segmento Art. 121 149. Art. 129. Art. 121, sobre a RETRO-ação da data do início das contribuições. Art. 121. § 9º ao 14º do art. 216 e nos § 8º e 8º a do art. 239. Parágrafo único. O valor do débito poderá ser objeto de parcelamento, desde que solicitado pelo segurado, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Recíproca de Tempo de Contribuição Art. 125. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de Previdência Social ou Proteção Social se compensaram financeiramente, fica assegurado I o computo do tempo de contribuição na Administração Pública e de Serviço Militar, exercido nas as atividades de que tratam os Art. 42, Art. 142 e Art. 143 da Constituição, para fins de concessão de benefícios previstos no RGPS, inclusive de aposentadoria, em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional, inciso II para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição pelo INSS, para utilização no serviço público ou para inativação militar, ou computo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto nos § 4 e 4 a deste artigo, no Art. 123, no § 13 do Art. 216 e nos § 8 e 8 a do Art. 239. § 1º Para os fins deste artigo é vedada, inciso I, conversão do tempo de contribuição exercido em atividade sujeita a condições especiais, nos termos do disposto no Art. 66. Inciso II, conversão do tempo cumprido pelo segurado com deficiência, reconhecida na forma do Art. 70-D, em tempo de contribuição comum. Inciso III, a contagem de qualquer tempo de serviço fictício. § 2º Admite-se a aplicação da contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito de tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. § 3º É permitida a emissão de certidão de tempo de contribuição para períodos de contribuição posteriores à data da aposentadoria do RGPS, observado o disposto no Art. 19e. § 4º Para efeito de contagem recíproca, o período em que os segurados, contribuinte individual e facultativo, tiverem contribuído na forma prevista no Art. 199-A, só será computado se forem complementadas as contribuições na forma prevista no § 2º do referido artigo. § 4º A Para efeito de contagem recíproca, a partir de 14 de novembro de 2019, somente serão consideradas as competências cujos salários de contribuição tenham valor igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para o RGPS, observado o disposto no Art. 19e. § 5º A certidão referente ao tempo de contribuição com deficiência deverá identificar os períodos com deficiência a seus e seus graus. Art. 126. O segurado terá direito de computar, para fins de concessão dos benefícios, no regime geral de previsão social, o tempo de contribuição da Administração Pública, Federal, Direta, Autárquica e Fundacional. § 1º Poderá ser contado o tempo de contribuição na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores, mediante legislação própria, a contagem de tempo de contribuição em atividades vinculadas ao regime geral de Previdência Social. Art. 127. O tempo de contribuição de que trata este Capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente, observada as seguintes normas. I. Não será permitida a contagem em dobro ou em outras condições expediciais. Inciso II. É vedada a contagem de tempo de contribuição no serviço público, com ou de contribuição na atividade privada, quando com comitantes. Inciso III. Não será contado por um regime o tempo de contribuição utilizado para concessão de aposentadoria por outro regime. Inciso IV. O tempo de contribuição anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação, a Previdência Social só será contado por meio de indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de cinco décimos por cento ao mês, capitalizados anualmente e multa de dez por cento, observado o disposto do contrato, nos parágrafos oitavo e oito-a do artigo 239. Inciso V. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição, com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para assegurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para contribuinte individual, que preste serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no artigo 5º da Lei nº 10.666. Inciso VI. Para ex-servidor público, a certidão de tempo de contribuição somente poderá ser emitida por regime próprio de Previdência Social. Inciso VII. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de Previdência Social, sem a emissão da certidão de tempo de contribuição correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Inciso VIII. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de Previdência Social, quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Inciso IX. Para fins de elegibilidade, as aposentadorias especiais referidas nos parágrafos 4º do art. 40 e no parágrafo 1º do art. 201 da Constituição, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem, como de tempo especial sem conversão em tempo comum, deveriam estar incluídos nos períodos de contribuição, compreendidos na certidão de tempo de contribuição e discriminados de data a data. Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 298, que tenha sido equiparado, por lei, a tempo de contribuição. Art. 128. A certidão de tempo de contribuição, anterior ou posterior à filiação obrigatória, a Previdência Social somente será expedida mediante observância do disposto no art. 122 e 124. Parágrafo 1º. A certidão de tempo de contribuição, para fins de averbação do tempo em outros regimes de previdência, somente será expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive de eventuais parcelamentos de débito. Parágrafo 3º. A certidão de tempo de contribuição, referente a período de atividade rural, anterior à competência , somente será emitida por meio da comprovação do recolhimento das contribuições correspondentes, ou da indenização, na forma prevista dos § 3º e 14 do art. 216, observado e disposto nos § 8º e 8º-A do art. 239. Art. 129. O assegurado, em gozo de auxílio-acidente, auxílio-suplementar ou abono de permanência em serviços, terá benefício encerrado na data de emissão da certidão de tempo de contribuição. Art. 130. O tempo de contribuição, para regime próprio de previdência social ou para regime geral de previdência social, deve ser aprovado com certidão fornecida. Inciso 1. Pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da Administração Federal e Estadual do Distrito Federal e Municipal, suas autarquias, fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social. Inciso 2. Pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição para o regime geral de previdência social. Parágrafo 1º. O setor competente do INSS promoverá o levantamento do tempo de contribuição ao RGPS, com base na documentação apresentada observada ou disposto no art. 19. Parágrafo 2º. O setor competente do órgão federal, estadual ou Distrito Federal ou Municipal, deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais. Parágrafo 3º. Após as providências de que tratam os parágrafos 1º e 2º, e observado quando for o caso o disposto no parágrafo 9, os setores competentes deverão emitir certidão de tempo de contribuição sem rasuras, constando obrigatoriamente. Inciso 1. Órum expedidor. Inciso 2. Nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS, PASEP e, quando for o caso, cargo efetivo, votação, data de demissão e data de exoneração ou demissão. Inciso 3. Período de contribuição de data a data compreendido na certidão. Inciso 4. Fonte de informação. Inciso 5. Discriminação da frequência, durante o prelindo abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências. Inciso 6. Soma do tempo líquido. Inciso 7. Declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias ou anos, meses e dias. Inciso 8. Assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor, e, no caso de ser emitida por outro órgão da administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social. Inciso 9. Indicação da lei que assegure aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, repensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. § 4º A certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em duas vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante recigo passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. § 7º Quando solicitado pelo segurado que exerce cargos constitucionalmente acumuláveis, às vezes, é permitida a emissão de certidão única com destinação do tempo de contribuição para, no máximo, dois órgãos distintos. § 8º Na situação do parágrafo anterior, a certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em três vias, das quais a primeira e a segunda serão fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na terceira via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. § 9º A certidão só poderá ser fornecida para os períodos de efetiva contribuição, para o regime geral de previdência social, devendo ser excluídos aqueles para os quais não tenha havido contribuição, salvo ser recolhida na forma dos parágrafos 7 a 14 do artigo 216. § 10º Poderá ser emitida, por solicitação do segurado, certidão de tempo de contribuição para período fracionado. § 11º Na hipótese do parágrafo anterior, a certidão conterá a informação de todo o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social e a indicação dos períodos a serem aproveitados, no regime próprio de previdência social. § 12º É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com o serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público, quando com comitantes ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição. § 13º Em hipótese alguma será expedido certidão de tempo de contribuição para o período que já tiver sido utilizado para concessão de aposentadoria em qualquer regime de previdência social. § 14º A certidão de que trata o § 3º deverá vir acompanhada de relação dos valores das remunerações por competência que serão utilizados para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria. § 15º O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria e cumprido até 15 de dezembro de 1998 será contado como tempo de contribuição. § 16º Caberá revisão da certidão do tempo de contribuição, inclusive de ofício, quando constatado erro material, vedada a destinação da certidão a órgão diverso daquele a que se destinava ordinariamente. § 1º Concedido o benefício caberá, inciso I, ao Instituto Nacional do Seguro Social comunicar o fato ao órgão público emitente da certidão para as anotações nos registros funcionais ou na segunda via da certidão de tempo de contribuição. Inciso II, ao órgão público comunicar o fato ao Instituto Nacional do Seguro Social para efetuar os registros cabíveis. Art. 132. O tempo de contribuição na Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, de que trata este Capítulo, será considerado para efeito do percentual de acréscimo previsto no inciso I do caput do art. 44, no art. 53, no § 1º do art. 54, no art. 67, no inciso II, do caput do art. 70j, no § 3º do art. 188h, no § 4º do art. 188i, no § 3º do art. 188j, no § 3º no § 4º do art. 188m, no § 3º do art. 188n e no § 3º do art. 188p. Art. 133. O tempo de contribuição, certificado na forma deste Capítulo, produz no Instituto Nacional de Seguro Social e nos Órgãos ou Autarquias Federais Estaduais do Distrito Federal ou Municipais, todos os efeitos previstos na respectiva legislação pertinente. Art. 134. As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem de tempo de contribuição, na forma deste Capítulo, serão concedidos e pagos pelo regime a que o interessado pertencer ou requerê-los e o seu valor será calculado na forma da legislação pertinente. CAPÍTULO V DA HABILITAÇÃO E DA REHABILITAÇÃO PROFISSIONAL Art. 36. A assistência reeducativa e de readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para trabalho, em carácter obrigatório, independentemente de carência e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vive. § 1º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente, mediante a contratação de serviços especializados. § 2º As pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Art. 137. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio de funções básicas, inciso I, avaliação do potencial laborativo, inciso II, orientação e acompanhamento da programação profissional, inciso III, articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio, para a reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho, inciso IV, acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. § 1º A execução das funções de que trata o caput será realizada preferencialmente por meio do trabalho de equipe multiprofissional especializada, sempre que possível, na localidade do domicílio do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais, em que ele tenha direito à reabilitação profissional fora dela. § 1º A avaliação da elegibilidade do segurado, para encaminhamento à reabilitação profissional, a reavaliação da incapacidade dos segurados em programa de reabilitação profissional e a prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção e acessórios serão realizadas pela Perícia Médica Federal. § 2º Quando dispensáveis ao desenvolvimento do processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, prótese e órtese, seu reparo ou substituição, instrumentos de auxílio para a locomoção, bem como equipamentos necessários à habilitação e reabilitação profissional, transporte urbano e alimentação, e, na medida das possibilidades do Instituto, aos seus dependentes. § 3º No caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão dos recursos materiais referidos no parágrafo anterior ficará condicionada à celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. § 4º O Instituto Nacional do Seguro Social não reembolsará as despesas realizadas com a aquisição de órtese ou prótese e outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados por suas unidades de reabilitação profissional. Art. 138. Cabe à Unidade de Reabilitação Profissional encaminhar para avaliação médico-pericial profissional à ocorrência de que trata o parágrafo segundo do artigo 337. Art. 139. A programação, um profissional, será desenvolvida mediante cursos ou treinamentos na comunidade, por meio de contratos, acordos e convênios, com instituições e empresas públicas ou privadas, na forma do artigo 317. § 1º O treinamento do reabilitando, quando realizado em empresa, não estabelece qualquer vínculo empregatício ou funcional entre o reabilitando e a empresa, bem como entre estes e o Instituto Nacional do Seguro Social. § 2º Compete ao reabilitando, além de acatar e cumprir as normas estabelecidas nos contratos, acordos ou convênios, pautar-se no regulamento daquelas organizações. Art. 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social Emitirá Certificado Individual, indicando a função para a qual, o reabilitando, foi capacitado, profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado. Art. 149. Não constitui obrigação de Previdência Social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o processo de reabilitação profissional, com a emissão do certificado a que se refere o CAPT. § 2º Cabe à Previdência Social a articulação com a Comunidade e com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e a possibilidade de reingresso do reabilitando no mercado formal. § 3º O acompanhamento e a pesquisa de que trata o inciso 4 do art. 137, de que trata a comprovação da efetividade do processo de reabilitação profissional. Art. 141. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois por cento a cinco por cento de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência de deficiência habilitados, na seguinte proporção, inciso 1, até duzentos empregados, dois por cento, inciso 2, de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento, inciso 3, de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento, ou inciso 4, mais de mil empregados, cinco por cento. § 1º A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado pela Previdência Social, ao final de contrato por prazo determinado, de mais de noventa dias, e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado, somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado pela Previdência Social. § 3º A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia compete estabelecer a sistemática de fiscalização e gerar dados e estatísticas, sob o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados pela Previdência Social, além de fornecê-los, quando solicitados aos sindicatos, as entidades representativas dos empregados e aos cidadãos interessados. § 4º Para a reserva de cargos, será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência e excluído o aprendiz com deficiência, de que trata a consolidação das leis do trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452. CAPÍTULO VI Justificação Administrativa Art. 142. A Justificação Administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. § 1º Não será admitida a Justificação Administrativa, quando o fato a comprovar e exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a Lei prescreva forma especial. § 2º A Justificação Administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo. § 3º Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato ao qual o segurado não tem acesso, exceto quanto a registro público ou início de prova material, a Justificação Administrativa será oportunizada, observado ou disposto, no art. 151. § 4º A prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, vedada a sua utilização por outras pessoas. Art. 143. A Justificação Administrativa ou Judicial, para fins de comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, somente produzirá efeito, quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos e não serão admitidas as provas exclusivamente testemunháveis. § 1º Será dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito. § 2º Caracteriza motivo de força maior ou, caso fortuito, a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa, na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial, feito em época própria ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. § 3º Se a empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência, no período que pretende comprovar. § 4º No caso dos segurados, empregado doméstico e contribuinte individual, após a homologação do processo, este deverá ser encaminhado ao setor competente de arrecadação para levantamento e cobrança do crédito. Art. 144. A homologação da justificação judicial, processada com base em prova exclusivamente testemunhal, dispensa a justificação administrativa, desde que complementada com o início de prova material contemporânea dos fatos. Parágrafo único. A inclusão, a exclusão, a ratificação e a retificação de vínculos, remunerações e contribuições, ainda que reconhecidos em ação trabalhista transitada e julgado, dependerão da existência de início de prova material contemporânea dos fatos. Art. 145. Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá após a apresentar requerimento no qual exponha claramente e minuciosamente os pontos que pretende justificar, além de indicar testemunhas idôneas em número não inferior a dois nem superior a seis, cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar. Parágrafo único. As testemunhas, no dia e no horário marcado, serão inquiridas, a respeito dos pontos que forem objeto de justificação de que trata o caputino. Art. 146. Não podem ser testemunhas. III. Os menores de seis anos. Inciso IV. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau, por consaguinidade ou afinidade. Parágrafo único. A pessoa com deficiência poderá testemunhar, em igualdade de condições, com as demais pessoas, e lhes serão assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Art. 147. Não caberá recurso da decisão da autoridade competente do Instituto Nacional do Seguro Social que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Art. 148. A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito valendo perante o Instituto Nacional do Seguro Social para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz. Art. 149. A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado, e nos termos das instruções do Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 150. Aos autores de declarações falsas prestadas em justificações processadas perante à Previdência Social serão aplicadas as penas previstas no art. 299 do Código Penal. Art. 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa, quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar. Art. 151. Capítulo 7. Das disposições diversas relativas a prestações do regime geral de Previdência Social. Art. 152. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Art. 153. O benefício concedido, assegurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito à sua venda ou cessão ou à constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como à outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento, ressalvado ou disposto no art. 154. Art. 153-A. A concessão de aposentadoria requerida, a partir de 14 de novembro de 2019, com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo único. Para fins do disposto no CAPD, após a consolidação da aposentadoria nos termos do disposto no art. 181-B, o INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado e constarão da notificação as datas de concessão e de início do benefício. Art. 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício I – contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. II – pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda trinta por cento da importância da renda mensal do benefício, nos termos do disposto neste Regulamento. III – imposto de renda na fonte. IV – alimentos decorrentes de sentença judicial. V – mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas legalmente reconhecidas, constituídas e em funcionamento, desde que autorizadas por seus filiados observado o disposto nos parágrafos 1º ao § 1º i. VI – pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, de empréstimos, até o limite de trinta e cinco por cento do valor do benefício, dos quais cinco por cento serão destinados exclusivamente para a a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a b utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. § 1º O INSS estabelecerá requisitos adicionais para efetivação dos descontos de que trata a este artigo, observados critérios de conveniência administrativa, segurança das operações, interesse dos beneficiários e interesse público. § 1a Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no índice 5 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. § 1b A autorização do segurado prevista no § 1a deverá, sob pena de os descontos serem excluídos automaticamente, ser avaliada a cada três anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, segundo critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. § 1c A autorização do segurado de que trata o inciso 5 do caput poderá ser revogada a qualquer tempo pelo beneficiário. § 1d Considera-se a associação ou entidade de aposentados ou pensionistas aquela formada por § 1o Aposentados ou pensionistas com objetivos inerentes a essas categorias. § 2o Pessoas de categoria profissional específica, cujo estatuto as preveja como associados ativos ou inativos, e que tenha, dentre os seus objetivos, a representação de aposentados ou pensionistas. § 1o Considera-se mensalidade de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas a contribuição associativa, devida exclusivamente em razão da condição de associado, em decorrência da previsão estatutária ou definição, pilas assembléias gerais, a qual não admite de desconto de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos, prêmios de seguros e empréstimos, nem qualquer outro tipo de desconto, sujeito ao limite máximo de desconto estabelecido em ato do Presidente do INSS. § 1o O INSS avaliará, periodicamente, a quantidade de reclamações de beneficiários, ações judiciais, processos de órgãos de controle e impacto em sua rede de atendimento, dentre outros elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrada, para fins do disposto no inciso V do caput, e poderá rescindir ou referir o acordo unilateralmente, e depender da quantidade de irregularidades identificadas. § 1o G. Para fins de repasse do desconto efetuado pelo INSS, as entidades referidas no inciso V do caput deverão estar em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual, Distrital ou Municipal, a Previdência Social, o FGTS, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal , o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores , e o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal . § 1o H. Na hipótese de entidade confederativa, representa instituições a ela vinculadas as exigências de que tratam os § 1o D e § 1o G, deverão ser atendidas pela instituição que celebrar o Acordo de Cooperação Técnica. § 1o O INSS deverá ser ressarcido das despesas realizadas em função da implementação e do controle do Acordo de Cooperação Técnica, de que trata o § 1o F, pela instituição que o celebrar. § 2o A restituição da importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada nos moldes do Art. 175 e feita de uma só vez ou mediante Acordo de Parcelamento, na forma do Art. 244, independentemente de outras penalidades legais. § 3o Caso o débito seja originário de erro da Previdência Social, o segurado usufruindo do benefício regularmente concedido poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do Art. 175, devendo cada parcela corresponder no máximo a 30% do valor do benefício em manutenção, e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. § 4o Se o débito for originário de erro da Previdência Social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido com correção de que trata o parágrafo anterior da seguinte forma. I No caso do empregado, com a observância do disposto no Art. 365. Inciso II No caso dos demais beneficiários, será observado a linha a ser superior a cinco vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 60 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. § 4o Se é inferior a cinco vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. § 5o No caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que vinha sendo do pago, em razão de erro da preferência social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização nos mesmos moldes do Art. 175. § 6o O INSS disciplinará o desconto e a retenção de valores de benefícios com fundamento no disposto no inciso VI do caputim, observadas as seguintes condições. § 1o A habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente. § 2o O desconto somente poderá incidir sobre os benefícios da aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, ou de pensão por morte, recebidos pelos seus respectivos titulares. § 3o A prestação de informações aos titulares de benefícios em manutenção e as instituições consignatárias necessária à realização do desconto deve constar de rotinas próprias. § 4o Os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações das instituições consignatárias devem ser definidos de forma justa e eficiente. § 6o O próprio titular do benefício deverá firmar autorização expressa para o desconto. § 7o O valor do desconto não poderá exceder 35% do valor disponível do benefício, assim entendido o valor do benefício, após a dedução das consignações de que tratam os incisos I ao V do caput correspondente à última competência paga, excluídas aquelas que contenham o décimo terceiro salário ou sua parcela, estabelecido no momento da contratação. § 8o O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser o não responsável pelo pagamento do benefício. § 9o Os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas nos incisos VI do caput e receberem o benefício no Brasil. § 10o A retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais, vedada a administração de eventual saldo devedor. § 11o O titular do benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitados o limite consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos. § 12o Eventual modificação no valor do benefício ou das consignações de que tratam os incisos I a V do caput, que resulte margem consignável inferior ao valor da parcela pactuada, poderá ensejar a reprogramação da retenção, alterando-se o valor e o prazo do desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária e sem acréscimo de custos operacionais. § 13o Outras que se fizerem necessárias. § 7o Na hipótese de coexistência de descontos relacionados nos incisos II e VI do caput, prevalecerá o desconto do inciso II. § 7a Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso VI do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica, por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. § 7b A autorização do segurado de que trata o § 7a poderá ser revogada a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. § 8o É facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora do benefício por outra, para pagamento de benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado operação com a instituição pagadora na forma do § 9o, enquanto houver saldo devedor em amortização. § 9o O titular do benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie ou de pensão por morte concedida pelo RGPS, poderá autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual receba o seu benefício, retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato para fim de amortização, observadas as normas e ditadas pelo INSS. § 10. O INSS não responde nenhuma hipótese pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se sua responsabilidade. Inciso I – a retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e seu repaixo à instituição consignatária, em relação às operações contratadas, na forma do inciso VI do caput. Inciso II – a manutenção dos pagamentos, na mesma instituição financeira, enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado, na forma estabelecida pelo INSS, e, enquanto não houver retenção superior a um limite de 30% do valor do benefício, em relação às operações contratadas, na forma do § 9º. § 11. Serão inscritos em dívida ativa, pela Procuradoria Geral Federal, os créditos constituídos pelo INSS, em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial, pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos do disposto na Lei nº 6.830, para execução judicial. § 12. Será objeto de inscrição em dívida ativa, para fins do disposto no § 11, 12, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado, que saiba ou deveria saber da origem do benefício pago, indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. § 13. O procedimento administrativo de responsabilização de que trata o § 12 ocorrerá na forma prevista no Art. 179 deste Regulamento e no Art. 27 do Decreto-Lei nº 4.657. Art. 154-A. O INSS poderá arredondar, para unidade de real, imediatamente superior, os valores em centavos dos benefícios de prestação continuada, pagos mensalmente a seus beneficiários. Parágrafo único. Os valores recebidos, a maior pelo beneficiário, serão descontados no pagamento do abono anual ou do último valor do pagamento do benefício, na hipótese de sua cessação. Art. 155. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, com o período a que se referem e os descontos efetuados. Art. 156. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, termo de responsabilidade, mediante o qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. Art. 157. O Instituto Nacional do Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar procuração, quando se manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Art. 158. Na Constituição de Procuradores, observar-se-á subsidiariamente o disposto no Código Civil. § 1º O dependente excluído, na forma prevista no § 9 do art. 16, ou que tenha a parte provisoriamente suspensa na forma prevista no § 5 do art. 114, não poderá representar outro dependente, para fins de recebimento e percepção do benefício. § 2º O dependente que perder o direito à pensão por morte, na forma prevista no § 5 do art. 105, não poderá representar outro dependente, para fins de percepção do benefício. Art. 159. Somente será aceita a Constituição de Procurador, com mais de uma procuração, ou procurações coletivas, nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parentes de primeiro grau, ou, em outros casos, a critério do Instituto Nacional de Seguro Social. Art. 160. Não poderão ser procuradores, inciso I, os servidores públicos civis ativos e os militares ativos, salvo ser parentes até o segundo grau. II – os incapazes para os atos da vida civil, resolvado ou disposto no art. 666 do Código Civil. Parágrafo único. Pode outorgar por coração as pessoas maiores ou emancipadas no gozo dos direitos civis. Art. 161. O Serviço Social constitui atividade auxiliar do Seguro Social e visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne a solução dos problemas pessoais e familiares e a melhoria de sua inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da Comunidade. § 1º Será dada a prioridade de atendimento a assegurados, em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. § 1º Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social. § 3º O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária em articulação com associações e entidades de classe. § 4º O Serviço Social prestará assessoramento técnico aos Estados, Distrito Federal e Municípios na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com Previdência Social. § 5º O Ministro de Estado da Previdência Social editará atos complementares para a aplicação do disposto neste artigo. Art. 162. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz, será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta, e por período não superior a seis meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato de recebimento. § 3º O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela. § 4º Na hipótese de interdição do beneficiário para fins de curatela, a autoridade judiciária poderá utilizar-se de laudo médico pericial da Perícia Médica Federal. § 5º No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em ato do INSS. Art. 163. O segurado e o dependente, após dezesseis anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do doutor. Art. 164. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Prevenção Social ou representante desta vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Art. 165. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes de benefícios, habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arraulamento. Art. 166. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta-corrente bancária, em nome do beneficiário. § 3º. Na hipótese da falta de movimentação relativo à saque em conta-corrente, cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios por prazo superior a 60 dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à conta única do Tesouro Nacional com identificação de sua origem. Art. 167. Exceto na hipótese de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quando decorrentes de acidentes de trabalho. Inciso I – aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Inciso II – mais de uma aposentadoria. Inciso III – aposentadoria com abono de permanência em serviço. Inciso IV – salário-maternidade, com auxílio por incapacidade temporária. Inciso V – mais de um auxílio-acidente. Inciso VI – mais de uma pensão, deixada por cônjuge. Inciso VII – mais de uma pensão, deixada por companheiro ou companheira. Inciso V – mais de uma pensão, deixada por cônjuge e companheiro ou companheira. Inciso IX – auxílio-acidente com qualquer aposentadoria. Inciso I – nas hipóteses de que tratam os incisos VI, VII e VIII do caput, fica facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa observado o disposto no artigo 167-A. Inciso II – é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio-suplementar ou abono de permanência em serviço. § 3º É permitida a acumulação dos benefícios previstos neste Regulamento, com o benefício de que trata a Lei nº 7.070, que não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrido após sua concessão. § 4º O assegurado recluso em regime fechado, durante a percepção pelos dependentes do benefício de auxílio-reclusão, não terá o direito aos benefícios de salário de maternidade e de aposentadoria reconhecido, exceto ser manifestada a opção pelo benefício mais vantajoso, também pelos dependentes. § 4º A será admitida a acumulação dos seguintes benefícios, I de pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS, com pensão por morte concedida por outro regime da Previdência Social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e artigo 142 da Constituição, I de pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS, com aposentadoria do mesmo regime e de regime próprio de Previdência Social ou com proventos de inatividade decorrente das atividades militares de que tratam o artigo 42 e artigo 142 da Constituição, § 1º Nas hipóteses de acumulação previstas no caput, fica assegurada a percepção de que o artigo 42 e artigo 142 da Constituição, de que tratam o artigo 42 e artigo 142 da Constituição. § 1º Nas hipóteses de acumulação previstas no caput, fica assegurada a percepção de que 142 do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente, de acordo com as seguintes faixas. § 1º 60% do valor que exceder 1 salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. § 2º 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. § 3º 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos. § 4º 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. § 2º A aplicação do disposto no § 1º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 3º Na hipótese de recebimento de pensão, desdobrado, para fins de aplicação do disposto no § 1º, em relação a esse benefício, será considerado o valor correspondente ao somatório da cota individual e da parcela da cota familiar, devido a pensionista, que será revisto em razão do fim do desdobramento ou da alteração do número de dependentes. § 4º As restrições previstas neste artigo não se aplicam caso o direito aos benefícios tenha sido adquirido até 13 de novembro de 2019. § 5º Para fins do disposto neste artigo, o ato de habilitação ou concessão de benefícios sujeito à acumulação, o INSS deverá I verificar a filiação do segurado ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. II solicitar ao segurado que manifeste expressamente a sua opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso. III, quando for o caso, verificar a condição do segurado ou pensionista, de modo a considerar, dentre outras, as informações constantes no CNIS. § 6º O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados do RGPS e dos servidores vinculados a regimes próprios de previdência social, e poderá, para tanto, firmar acordo de cooperação com outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, para a manutenção e a gestão do referido sistema de cadastro. § 7º Até que o sistema de que trata o § 6º seja implementado a comprovação de que o aposentado ou o pensionista, cúnjuge ou companheira, ou companheiro do RGPS, não receba aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social, será feita por meio de autodeclaração, a qual o sujeitará às sanções administrativas civis e penais aplicáveis, caso seja constatada a emissão de declaração falsa. § 8º Caberá ao aposentado ou pensionista do regime geral de previdência social, e, a informar ao INSS a obtenção da aposentadoria ou pensão de cúnjuge ou companheira ou companheiro de outro regime, sob pena de suspensão do benefício. Art. 168. Exceto nas hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente ou especial, observado quando a esta última o disposto no Parágrafo Único do Art. 69, o retorno do aposentado à atividade não prejudicará o recebimento de sua aposentadoria. Art. 169. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderá ser antecipados. § 1º Excepcionalmente nas hipóteses de estado de calamidade pública reconhecidas por ato do Poder Executivo Federal, o INSS poderá, nos termos estabelecidos em ato do Secretário de Estado Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios. Inciso I o cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada, previdenciária e assistencial, enquanto perdurar o estado de calamidade. Inciso II o valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados temporários, mediante opção dos beneficiários. § 2º O valor antecipado de que trata o inciso II do § 1º será ressarcido, de forma parcelada, mediante desconto da renda do benefício, para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso II do caput do art. 154, nos termos do ato a que se refere o § 1º. Art. 170. Complete exclusivamente aos servidores públicos ocupantes, nos cargos de que trata o § 3º do art. 30 da Lei nº 11.907, a realização das atividades médico-periciais relacionadas ao RGPS, sem prejuízo de outras disposições constantes no referido artigo. Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput poderão solicitar ao médico-assistente do beneficiário que forneça informações sobre antecedentes médicos a ele relativas, na forma disseminada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para fins do disposto no § 2º do art. 43 e no § 1º do art. 71, ou para subsidiar emissão de laudo médico-pericial conclusivo. Art. 170-A Incubiem privativamente aos servidores públicos da carreira do Seguro Social, em que trata a Lei nº 10.855, as atribuições previstas no inciso I do caput do art. 5-B, da referida da Lei, e compete à Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a edição de atos complementares para a especificação e a definição das atividades acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas e para a atuação no exame de matérias e processos administrativos de benefícios sociais. Art. 171. Quando o segurado ou dependente deslocar-se, por determinação do Instituto Nacional de Seguro Social, para submeter-se a exame médico-pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa da de sua residência, deverá a Instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57, ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares. § 1º Caso o beneficiário, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social, necessite de acompanhante, a viagem deste poderá ser autorizada, aplicando-se o disposto neste artigo. § 2º Quando o beneficiário ficar hospedado em hotéis, pensões ou similares, contratados ou convenhados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não caberá pagamento de diária. Art. 172. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a emitir e a enviar aos beneficiários aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Art. 173. Ossegurado em gozo de aposentadoria que voltar a exercer atividade abrangida pelo RGPS, observado o disposto no art. 168 e, nos casos de aposentadoria especial, o disposto no parágrafo único do art. 69, fará jus, inciso I, ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado, inclusive o doméstico ou o trabalhador avulso. Inciso II, ao salário-maternidade. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo único. O prazo fixado no caput fica prejudicado nos casos de justificação administrativa ou outras providências a cargo do segurado, que demandem a sua dilatação, iniciando-se essa contagem a partir da data de conclusão das mesmas. Art. 175. O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido pelo mesmo índice utilizado para o reajustamento dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Art. 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para a recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar, previamente, que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. § 1º Na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa com ou sem análise de mérito em todos os pedidos administrativos formulados e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente. § 2º Encerrado o prazo para cumprimento da exigência, sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS, inciso I, decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sua decisão. § 2º Ou inciso II, decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no art. 40 da Lei nº 9.784. § 3º Não caberá recurso ao CRPS da decisão que determine arquivamento do requerimento do requerimento sem análise de mérito decorrente da não apresentação de documentação indispensável ao exame do requerimento. § 4º Caso haja manifestação formal do segurado, no sentido de não dispor de outras informações ou documentos úteis diversos daqueles apresentados ou disponíveis ao INSS, será proferida a decisão administrativa com análise de mérito do requerimento. § 5º O arquivamento do processo não inviabilizará a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data de apresentação da nova solicitação. § 6º O reconhecimento do direito ao benefício com base em documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS considerará, como data de entrada do requerimento, a data de apresentação do requerido documento. § 7º O disposto neste artigo aplica-se aos pedidos de revisão e recursos fundamentados em documentos não apresentados no momento do requerimento administrativo, e quanto aos seus efeitos financeiros. § 7º Aplica-se o disposto no § 4º do art. 347. Art. 176-A. O requerimento de benefícios e de serviços administrados pelo INSS será formulado por meio de canais de atendimento eletrônico, observados os procedimentos previstos em ato do INSS. § 1º O requerimento formulado será processado em meio eletrônico em todas as fases do processo administrativo, resolvados os atos que exigem a presença do requerente. § 2º Excepcionalmente, caso o requerente não disponha de meios adequados para a apresentação da solicitação pelos canais de atendimento eletrônico, o requerimento e o agendamento de serviços poderão ser feitos presencialmente nas agências da Previdência Social. Art. 176-B. O INSS poderá firmar acordo de cooperação técnica com entes públicos e demais entidades para fins de geração e recebimento de requerimentos e benefícios. Art. 178-C. O requerente poderá, enquanto não proferida a decisão do INSS e por meio de manifestação escrita, desistir do requerimento formulado, nos termos do disposto no Art. 51, da Lei nº 9.784. § 1º Havendo vários interessados, a desistência a que se refere o caput atinge somente quem a tenha formulado. § 2º A desistência do requerimento não impede o INSS de analisar a matéria objeto do requerimento para fins de uniformização do entendimento, de forma geral e abstrata, ou para efeito de apuração de irregularidade, Art. 176-D. Se, na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente, o benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no Art. 176-D. Art. 178. O pagamento mensal de benefícios de valor superior a vinte vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, observada a análise da divisão ou serviço de benefícios. Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput quando do reconhecimento do direito de concessão, revisão e manutenção de benefícios serão supervisionados pelas Agências da Previdência Social e divisões ou serviços de benefícios, sob critérios pré-estabelecidos pela Direção Central. Art. 179. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indício de irregularidade ou erro material na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário e seu representante de legal ou o seu procurador, para apresentar defesa, provas ou os documentos dos quais dispuser no prazo de erro. Inciso I. Trinta dias, no caso de trabalhador urbano, ou, inciso II, sessenta dias, no caso de a trabalhador rural individual, b trabalhador rural avulso, c agricultor familiar ou d segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º será feita preferencialmente, inciso I, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS, inciso II, por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio, na forma definida em ato do INSS, a ser realizado por procedimento, em que seja assegurada a identificação adequada do interessado, inciso III, por via postal, por meio de carta simples, destinada ao endereço constante do cadastro do segurado que requereu o benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente de sua notificação. Inciso IV. Pessoalmente, quando entregue ao interessado o irmão. Inciso V. Por edital, na hipótese de o segurado não ter sido localizado por meio de comunicação a que se refere o inciso III. Parágrafo III. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Providência Social do domicílio do beneficiário. Parágrafo IV. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses, inciso I, de não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo I, inciso II, de defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo V. O INSS notificará o beneficiário quanto à suspensão do benefício, de que trata o parágrafo IV, que disporá do prazo de trinta dias, contado da data de notificação para a interposição de recurso. Parágrafo VI. Decorridos o prazo a que se refere o parágrafo V, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador, apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados. O benefício será acessado. Parágrafo VII. Para fins do disposto no CAPD, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários de verificação dos benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto nos incisos III, IV e V do parágrafo VIII. Parágrafo VIII. Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente a comprovação de vida nas instituições financeiras, por meio de atendimento eletrônico, com uso de biometria ou por outro meio definido pelo INSS, que assegura a identificação do beneficiário, observada as seguintes disposições. I. A prova de vida e a renovação de senhas serão efetuadas por aquele que receber o benefício, que deverá ser identificado por funcionário da instituição, quando realizadas nas instituições financeiras. I. O representante legal ou o procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS, poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento. III. A prova de vida de assegurados, com idade igual ou superior a 60 anos, será disciplinada em ato do INSS. IV. O INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que garanta a identificação e o processo de prova de vida, para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos acima de 80 anos, que recebam benefícios. I. O INSS poderá bloquear o pagamento de benefício encaminhado às instituições financeiras, até que o beneficiário atenda à convocação para a realização de prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. § 8a A prova de vida, para quem reside no exterior, a ser encaminhada obrigatoriamente ao INSS, deverá ser realizada nas Embaixadas ou nos Consulados Brasileiros no exterior, ou por meio de apostilamento de documento definido pelo INSS para esse fim. § 9o O recurso de que trata o § 5o não terá efeito suspensivo. § 10o Apurada irregularidade, recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma prevista no CAPT ou pelos Órgãos de Controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. § 11o Para fins do disposto no § 8o, preservados o sigilo e a integridade dos dados, o INSS, inciso I, terá acesso aos dados biométricos, mantidos e administrados pelos Órgãos Públicos Federais. Inciso II, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos, hospedados em sistemas. A da Justiça Eleitoral. B de outros Entes Federativos. § 179a O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. § 1º O INSS facilitará o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio telefônico ou por canais remotos. § 2º Poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para o recebimento de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem a prestação de serviços presenciais. § 3º A implementação de serviços eletrônicos pelo INSS preverá mecanismos de controle preventivos, de fraude e de identificação segura do cidadão. Art. 179-B. No exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos 11 e 12 do caput do Art. 5º da Constituição e na Lei nº 13.709, o INSS terá acesso aos dados necessários para análise e concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por carreira de ministrados, em especial aos dados, I, dos registros e dos prontuários eletrônicos do SUS, administrados pelo Ministério da Saúde, II, dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, e, no caso destas últimas, será necessária celebração de convênio para que o acesso seja garantido. § 3º Inciso III de movimentação das contas do FGTS mantidas pela Caixa Econômica Federal. § 1º Para fins de cumprimento do disposto no caput, serão preservados o sigilo e a integridade dos dados acessados pelo INSS eventualmente existentes, e quanto aos dados dos prontuários eletrônicos do SUS e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, o acesso será franqueado exclusivamente aos peritos médicos federais designados pelo INSS. § 2º O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios detalhada. § 3º As bases de dados e as informações de que tratam o caput e o § 1º deverão ser compartilhadas com os regimes próprios de Previdência Social, somente para fins de cumprimento de suas competências relacionadas à recepção, à análise e à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados o sigilo e a integridade dos dados, na forma disciplinada, em ato conjunto, do Secretário Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Gestor dos Dados. § 4º Fica dispensada celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da Administração Pública Federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver para o acesso ou a extração dos dados, exceto quando estabelecido, de forma diversa entre os órgãos envolvidos. § 5º As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas têm características de requisição dispensados, a celebração de convênio, acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos referidos dados com outras entidades de direito privado. Art. 179 c. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas nas hipóteses de dolo e de erro grosseiro. Art. 179 d. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e das comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Art. 179 e. Os benefícios administrados pelo INSS, que forem objeto de apuração e irregularidade ou fraude pela Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, poderão ter o respectivo valor bloqueado cautelarmente pelo INSS, por meio de decisão fundamentada, quando houver risco iminente de prejuízo ao erário e restarem evidenciados elementos suficientes que indiquem a existência de irregularidade ou fraude na sua concessão ou manutenção, hipótese em que será facultado ao titular a apresentação de defesa nos termos do disposto neste Regulamento. § 1º Para fins do disposto neste artigo, o bloqueio do valor do benefício consiste no Comando Bancário, que impossibilita temporariamente a movimentação do valor referente ao benefício. § 2º Será dada prioridade à tramitação de processo, no qual seja requerido o bloqueio do valor do benefício. § 3º Na hipótese prevista no § 2º, a tramitação do processo deverá ser concluída no prazo de trinta dias, contada a data de apresentação da defesa pelo titular do benefício. § 4º Encerrado o prazo de que trata o § 3º, independentemente de concluída a tramitação do processo, o benefício será desbloqueado automaticamente, ressalvada a hipótese prevista no § 5º, na hipótese do titular do benefício não apresentar defesa, o bloqueio será convertido automaticamente em suspensão do benefício. § 6º Ato conjunto da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS disciplinará os procedimentos, os requisitos e a forma de encaminhamento das apurações de irregularidade ou fraude e de efetivação do bloqueio de que trata este artigo. Art. 180. Ressalvado o disposto nos § 5º e 6º do art. 13º, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. § 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor, a época em que estes requisitos foram atendidos. § 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, dos termos do art. 13 a 15, salvo ser preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior, observado ou disposto no art. 105. § 3º No cálculo da aposentadoria de que trata o parágrafo 1º, será observado ou disposto no parágrafo 9, no art. 32 e no art. 52. Art. 181. Todo e qualquer benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ainda que a conta do Tesouro Nacional submete-se ao limite a que se refere o parágrafo 5 do art. 214. Parágrafo único. Os beneficiários de que trata o art. 150, da Lei nº 8.213, aplicam-se às disposições previstas neste Regulamento, vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Art. 181 b. As aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. § 1º O disposto neste artigo não se aplica à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. § 2º O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria, desde que manifeste essa intenção de aposentadoria e requer o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos. Inciso I. Recebimento do primeiro pagamento do benefício. Inciso II. Efetivação do saco do FGTS do PIRSE. § 3º O disposto no caput não impede a cessação dos benefícios não acumuláveis por força de disposição legal ou constitucional. Na hipótese de o inventariante não tomar a iniciativa do pagamento das contribuições devidas pelo segurado falecido, o Instituto Nacional do Seguro Social deverá requerer no inventário o arrolamento de bens por ele deixado o pagamento da dívida. § 1º Na hipótese de ter sido feita a partilha da herança, sem a liquidação das contribuições devidas pelo segurado falecido, respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, aplicando-se em relação aos herdeiros dependentes, o disposto no art. 154, inciso I, combinado com o § 3º do mesmo artigo. Art. 181d. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos ao segurado que tiver optado por permanecer em atividade. § 1º Para fins do disposto no caput o valor inicial da aposentadoria, apurado conforme as regras vigentes na data em que todos os requisitos tiverem sido cumpridos, será comparado com o valor da aposentadoria calculada na data de entrada do requerimento, hipótese em que será mantido o benefício mais vantajoso, e será considerada como data de início do benefício à data de entrada do requerimento, observado ao disposto no art. 52. § 2º A renda mensal inicial, apurada na forma prevista no § 1º, será reajustada pelos índices de reajustamento, aplicados aos benefícios até a data de entrada do requerimento, e não será devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a essa data. Art. 181 e. Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se ano civil o período de 12 meses contados de 1º de janeiro a 31 de dezembro do respectivo ano. CAPÍTULO VIII Das Disposições Transitórias Relativas às Prestações do Regime Geral de Previdência Social. Art. 182. A carência das aposentadorias por idade, tempo de contribuição, em especial, de que tratam os art. 188h ao art. 188p, para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1971 e para os trabalhadores e empregadores rurais, amparados pela Previdência Previdência Social Rural, obedecerá a seguinte tabela, considerado o ano em que o segurado tiver implementado todas as condições necessárias à obtenção do benefício, e salvada a aposentadoria por idade, para a qual será considerado o ano em que o segurado tiver implementado a idade exigida. Parágrafo único. Não se aplica a tabela de que trata o caput para os benefícios de a aposentadoria por tempo de contribuição e puridade garantida aos segurados com deficiência de que tratam os art. 70b e 70c. Art. 183. O trabalhador rural, enquadrado como segurado obrigatório da RGPS, na forma da línia A do inciso I ou da línia J do inciso V do caput do art. 9, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de meses idêntico à carência do preferido benefício. Art. 183-A. Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência. Art. 183-A. Inciso I até 31 de dezembro de 2010, o período de atividade comprovado na forma do inciso II, a letra A do § 2º do art. 62, observado o disposto no art. 183. Inciso II desde janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego multiplicado por 2, limitado a 12 meses, dentro do respectivo ano civil. Inciso III de fevereiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego multiplicado por 2, limitado a 12 meses, dentro do respectivo ano civil. § 1º O disposto no inciso I do caput aplica-se ao trabalhador rural que se enquadre na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. § 2º Para fins do disposto no inciso I do caput, a comprovação do tempo de contribuição até 31 de dezembro de 2010 do empregado rural e do contribuinte individual rural, ocorrerá por meio dos documentos de que trata o § 1º do art. 19b, ou por justificação administrativa. Art. 184. O segurado que recebe aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial do Regime Geral de Previdência Social, que permaneceu ou retornou à atividade e que vinha contribuindo até 14 de abril de 94, véspera da vigência da Lei nº 8.870, receberá o pecúlio em pagamento único quando do desligamento da atividade que vinha exercendo. § 1º O pecúlio de que trata este artigo consistirá em pagamento único de valor, correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, remuneradas de acordo com o Índice de Remuneração Básica dos Depósitos de Poupança, com data de aniversário no dia 1º. § 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se a contar de 25 de julho de 91, data da vigência da Lei nº 8.213, observada, com relação às contribuições anteriores, a legislação vigente à época do seu recolhimento. Art. 185. Serão mantidos, de acordo com a respectiva legislação específica, as prestações e o seu financiamento, referente aos benefícios de ferroviário, servidor público ou autárquico federal ou em regime especial, que não optou pelo regime de consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei nº 6.184, bem como de seus dependentes. Art. 187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação anterior à Emenda Cursional nº 20, ao segurado do regime geral ou de Previdência Social, que, até 16 de dezembro de 98, tenha cumprido os requisitos para obtê-la. § 1º Quando da concessão de aposentadoria nos termos previstos no caput, o tempo de serviço será considerado até 16 de dezembro de 98, e a renda mensal inicial será calculada com base nos 36 últimos salários de contribuição anteriores àquela data, ajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data de entrada do requerimento, hipótese em que não será devido qualquer pagamento relativamente ao período anterior, observado, quando couber o disposto no § 9 do art. 32. § 2º O segurado que, até 16 de dezembro de 98, tenha cumprido os requisitos para obter aposentadoria proporcional, somente fará jus ao acréscimo de 5% a que se refere ao § 4º do art. 188, se cumprir o requisito previsto no índice I do caput do art. 188. Art. 187-A. O professor que tenha exercido atividade de magistério em qualquer nível e que, até 16 de dezembro de 98, não tenha implementado as condições para aposentadoria por tempo de serviço de professor, poderá ter contado esse tempo até aquela data acrescido de 17% seu homem e de 20% sua mulher, se optar pela aposentadoria transitória, por tempo de contribuição, desde que cumpridos 35 anos de contribuição seu homem e 30 anos sua mulher, exclusivamente em funções de magistério. Art. 188. O segurado filiado ao RGPS, até 16 de dezembro de 98, uma vez cumprido o período de carência exigido, será assegurada, a qualquer tempo, a aposentadoria com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando cumpridos cumulativamente, até 30 de novembro de 2019. Os seguintes requisitos. I contar 53 anos de idade ser homem e 48 anos ou mais de idade ser mulher. Inciso II contar tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de 30 anos ser homem e 25 anos ser mulher. Art. 188. O período adicional de contribuição, equivalente a, no mínimo, 40% que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante na Línea A. § 2º Para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere ao caput até 28 de de novembro de 1999, a renda mensal inicial da aposentadoria será calculada com base nos 36 últimos salários de contribuição anteriores àquela data, apurados no período de 48 meses, e a reajustada pelos mesmos índices aplicados ao benefício a que o segurado fazia jus, até a data de entrada do requerimento. § 3º Para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput no período de 29 de novembro de 1999 até 13 de novembro de 2019 e que optar pela aposentadoria em conformidade com as regras vigentes à época, a renda mensal inicial será calculada, na forma prevista no artigo 188e, e reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, até a data de entrada do requerimento. § 4º O valor da renda mensal da aposentadoria proporcional será equivalente a 60% da média apurada na forma prevista nos parágrafos 2º e 3º, acrescida de 5 pontos percentuais por ano de contribuição, que supere a soma a que se refere o inciso II do caput, até o limite de 100%. Art. 188-A. Art. 188-A. Será assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, ao segurado do RGPS, inclusive o oriundo do Regime Próprio de Previdência Social, que até 13 de novembro de 2019, uma vez cumprido o período de carência exigido, tenha cumprido os seguintes requisitos. § 1º No caso de aposentadoria por idade, 65 anos de idade ser homem e 60 anos de idade ser mulher. § 2º No caso de aposentadoria por tempo de contribuição, a para os professores que comprovem tempo de efetiu o exercício exclusivamente em função do magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. § 1º Trinta anos de contribuição ser homem ou § 2º Vinte e cinco anos de contribuição ser mulher. § 3º No caso de aposentadoria especial, 15, 20 ou 25 anos de contribuição, conforme o caso, para os segurados sujeitos a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. § 5º O valor da renda mensal da aposentadoria, concedida na forma prevista neste artigo, será apurado na data de 13 de novembro de 2019, em conformidade com o disposto nos Art. 188-E e Art. 188-F e é reajustado pelos mesmos índices aplicados ao benefício até a data do requerimento. Art. 188-E O salário de benefício a ser utilizado para apuração do valor da renda mensal dos benefícios concedidos com base em direito adquirido até 13 de novembro de 2019, consistirá I para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples, dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Inciso II para as aposentadorias por invalidez de especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, na média aritmética simples, dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. § 1º No caso das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição especial, o divisor considerado no cálculo da média a que se referem os incisos I e II do caput, não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido, da competência de junho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo. § 2º O fator previdenciário a que se refere o reciso I do caput, será calculado com base na idade, na expectativa de sobrevida e no tempo de contribuição do segurado, ao se aposentar, por meio da seguinte fórmula. § 2º Em que f fator previdenciário e essa expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria e c tempo de contribuição do momento da aposentadoria e d idade no momento da aposentadoria a alíquota de contribuição correspondente a 0,31. § 3º Para fins do disposto, no § 1º a expectativa de sobrevida do segurado na idade de aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE para toda a população brasileira, considerada a média nacional única para ambos os séculos. § 4º Os benefícios previdenciários requeridos a partir da data de publicação da tábua de mortalidade considerarão a nova expectativa de sobrevida. § 5º Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição do segurado, serão adicionados, inciso I, cinco anos, sua mulher, inciso II, no caso de professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de um magistério da educação evolutivo no ensino fundamental ou no ensino médio. § 5º A, cinco anos, seu homem e b, dez anos, sua mulher. § 6º Fica garantida a aplicação do fator previdenciário no cálculo das abusadorias por tempo de contribuição e por idade devidas ao segurado com deficiência, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, hipótese em que caberá ao INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem aplicação do fator previdenciário. § 7º Fica garantido ao segurado, com direito à aposentadoria por idade, na forma do disposto no Art. 188-H, a opção pela não aplicação do fator previdenciário e caberá ao INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem o fator previdenciário. § 8º O segurado que tiver cumprido os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, se o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, tiver atingido o número de pontos. I – a partir de 18 de junho de 2015 até 30 de dezembro de 2018 – a igual ou superior a 95 pontos, se o homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. I – a igual ou superior a 85 pontos, se o homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. II – de 31 de dezembro de 2008 até 13 de novembro de 2019. I – a igual ou superior a 96 pontos, se o homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. § 9º Para fins de aplicação do disposto no caput e no § 8º o tempo mínimo de contribuição para professores que comprovarem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, será de 30 anos de contribuição seu homem e 25 anos de contribuição sua mulher. § 10. Na hipótese prevista no § 9º ao resultado da soma da idade do professor e de seu tempo de contribuição, serão acrescidos cinco pontos. Art. 188-F. A renda mensal do benefício, concedida ao segurado de que trata o art. 188-A, será calculada sobre o salário do benefício apurado de forma prevista no art. 188-E, ao qual serão aplicados os seguintes percentuais. I – no caso de aposentadoria por idade, 70% do salário-benefício mais 1% do salário-benefício em ponto percentual, por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30%. II – no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, a 100% do salário-benefício aos 30 anos de contribuição sua mulher, b 100% do salário-benefício aos 35 anos seu homem, c no caso de professores que comprovam em tempo de efetivo exercício exclusivamente em função do magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. I – 100% do salário-benefício aos 25 anos de contribuição sua mulher. II – 100% do salário-benefício aos 30 anos de contribuição seu homem. III – no caso de aposentadoria especial 100% do salário-benefício. II – para fins de cálculo do percentual decréscimo de que trata o inciso I do caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente quando se tratar de segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador à bolsa. I – 38 g. I – o tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019, será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no art. 19c, os seguintes períodos. I – o tempo de serviço militar, exceto seja contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no Serviço Público Federal ou Estadual, Distrital ou Municipal, ainda que anterior à filiação ao RGPS, obrigatório, voluntário ou alternativo, assim considerado o tempo atribuído pelas Forças Armadas à queles que, após o alistamento, alegarem imperativo de consciência, entendido como tal aquele decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter militar. II – o tempo em que o amnistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em decorrência de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, situação que será comprovada nos termos do disposto na Lei nº 10.559, de 3 de novembro de 2002. III – o tempo de serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive aquele prestado à autarquia, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público regularmente certificado, na forma prevista na Lei nº 13.841, desde que a certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço tenha sido prestado até 30 de setembro de 75, data imediatamente anterior ao início da vigência da Lei nº 6.226. IV – o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à competência de novembro de 1991. V – o tempo de exercício de mandato classista junto ao órgão de deliberação coletiva, em que, nesta qualidade, tenha havido contribuição para a Previdência Social. VI – o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelo horário e que a atividade não estivesse à época vinculada a regime próprio de Previdência Social. VII – o tempo de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira, no exterior, amparados pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, anteriormente a 1º de janeiro de 1994, desde que a sua situação previdenciária esteja regularizada no INSS. V – o tempo de contribuição efetuada pelo servidor público, de que tratam as alíneas I, J e L I do caput do art. 9 e o § 2º do art. 26, com fundamento no disposto nos artigos 8 e art. 9 da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e no art. 2º da Lei nº 8.688, de 21 de julho de 1993. IX – o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício. Parágrafo único. O tempo de contribuição de que trata este artigo será considerado para fins de cálculo o valor da renda mensal de qualquer benefício. Art. 188-H. É salvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os art. 51, art. 188-I, art. 188-J, art. 188-K e art. 188-L. Aposentadoria por idade será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao NGPS, até 13 de novembro de 2019, que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Art. 188-I, 60 anos de idade de ser mulher e 65 anos de idade de ser homem. Art. 188-II, 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Art. 188-III, carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. § 1º A partir de 1º de janeiro de 2020 serão acrescidos seis meses a cada ano a idade considerada mínima para a aposentadoria por idade para as mulheres até atingir sessenta e dois anos de idade. § 2º A data de início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no art. 52. § 3º O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a sessenta por cento do salário de benefício definido, na forma prevista no art. 32, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição para os homens e de quinze anos de contribuição para as mulheres. Art. 188-I, resolvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam o art. 51, art. 188-H, art. 188-J, art. 188-K e art. 188-L, observado o disposto no art. 199-A, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 e cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Art. 188-I, art. 189-A, 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 art. 189 1 ponto a cada ano ao somatório considerado mínimo, a que se refere o inciso II do caput, até atingir o limite de 100 pontos sem mulher e de 105 pontos sem homem. § 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo somatório de pontos a que se refere o inciso II do caput. § 3º A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será restabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. § 4º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no § 3º do artigo 188h. Artigo 188j é salvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188h e artigo 188i, artigo 188k e artigo 188l, observado o disposto no artigo 199-a. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado afiliado ao NGPS até 13 de novembro de 2019, que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. § 5º I 56 anos de idade, ser mulher, e 61 anos de idade, ser homem. Inciso II 30 anos de contribuição, ser mulher, e 35 anos de contribuição, ser homem. Inciso III Carência de 180 contribuições mensais. Parágrafo dos sexos. § 1º A partir de 1º de janeiro de 2020 serão oferecidos seis meses a cada ano a idade considerada mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição até atingir 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. § 2º A data de início da aposentadoria de que trata este artigo será restabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. § 3º O valor da aposentadoria concedida em conformidade com o disposto neste artigo será apurado a forma prevista no parágrafo 3º do artigo 188-h. Artigo 188-k. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam o artigo 51, artigo 188-h, artigo 188-i, artigo 188-j e artigo 188-l, observado o disposto no artigo artigo 199-a, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo assegurado e afiliado ao RGPS até 13 de novembro de 2019, que é contar com mais de 28 anos de contribuição a sua mulher e com mais de 33 anos de contribuição a seu homem, que é cumprir cumulativamente os seguidos requisitos. § 1º Trinta anos de contribuição a sua mulher e trinta e cinco anos de contribuição a seu homem. § 2º Cumprimento de período adicional de contribuição, correspondente a cinquenta por cento do tempo, que, em treze de novembro de 2019, faltaria para atingir trinta anos de contribuição a sua mulher e trinta e cinco anos de contribuição a seu homem. § 3º Carência de cento e oitenta contribuições mensais para ambos os sexos. § 1º A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo cinquenta e dois. § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor do salário de benefício definido de forma prevista no artigo trinta e dois multiplicado pelo fator previdenciário calculado na forma prevista nos § 2º ao 5º do artigo cento e treinta e oito e. § 3º A aplicação do fator previdenciário no cálculo do valor da aposentadoria de que trata este artigo é obrigatória observado ao disposto no artigo trinta e dois. Hipótese em que não se aplica o disposto no artigo ninte e nove c da lei oito mil duzentos e treze de mil novecentos e treze de mil novecentos e treinta e um. § 4º L. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos cinquenta e um artigo cento e oito h artigo cento e oito h artigo cento e oito i artigo cento e oito j artigo cento e oito k a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao RGPS até treze de novembro de dois mil e dezenove que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos inciso 1 cinquenta e sete anos de idade ser mulher e sessenta anos de idade ser homem inciso 2 trinta anos de contribuição ser mulher e trinta e cinco anos de contribuição ser homem inciso 3 cumprimento de período adicional de contribuição correspondente ao tempo de ao tempo que em treze de novembro de dois mil e dezenove faltaria para atingir trinta anos de contribuição ser mulher e trinta e cinco anos de contribuição ser homem inciso 4 carência de cento e oitenta contribuições mensais para ambos os sexos § 1º A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo cinquenta e dois parágrafo segundo o valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a cem por cento do salário de benefício definido na forma prevista no artigo trinta e dois artigo 188 m ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam o artigo cinquenta e um artigo cinquenta e quatro artigo cento e oitenta e oito h ao artigo cento e oitenta e oito l artigo cento e oitenta e oito n e e artigo cento e oitenta e oito observado disposto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo cinquenta e quatro aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao professor filiado ao rgps até treze de novembro de dois mil e dezenove que comprovar tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil no ensino fundamental ou no ensino médio e que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos inciso 1 vinte e cinco anos de contribuição ser mulher e trinta anos de contribuição ser homem inciso 2 somatório da idade e do tempo de contribuição incluídas as frações equivalentes a oitenta e um pontos ser mulher e noventa e um pontos ser homem inciso 3 carência de cento e oitenta contribuições mensais para ambos os sexos parágrafo primeiro e a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte será acrescido um ponto a cada ano ao somatório considerado mínimo a que se refere o inciso 2 do caput até atingir o limite de noventa e dois pontos ser mulher e de cem pontos ser homem parágrafo segundo a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para cálculo somatório de pontos a que se refere o inciso 2 do caput parágrafo terceiro a data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo cinquenta e dois parágrafo quarto o valor da aposentadoria de que trata este artigo de contribuição será apurado na forma prevista no parágrafo terceiro no artigo cento e oitenta e oito h artigo cento e oitenta e oito n ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam o artigo cinquenta e um artigo cinquenta e quatro artigo cento e oito h ao cento e oito m e artigo cento e oitenta e oito o observado o disposto no artigo cento e noventa e nove a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao professor filiado ao eps até treze de novembro de dois mil e dezenove e comprovar tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil no ensino fundamental ou no ensino médio e cumprir cumulativamente os seguintes requisitos inciso um cinquenta e um anos de idade sem mulher e cinquenta e seis anos de idade sem homem inciso dois vinte e cinco anos de contribuição sem mulher e trinta anos de contribuição sem homem inciso três carência de cento e oitenta contribuições mensais para ambos os sexos parágrafo primeiro a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte serão acrescidos seis meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por idade até atingir cinquenta e sete anos para as mulheres e sessenta anos de idade para os homens parágrafo segundo a data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo cinquenta e dois parágrafo terceiro o valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no parágrafo terceiro do artigo cento e oitenta e oito h artigo cento e oitenta e oito o é salvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam o artigo cinquenta e um artigo cinquenta e quatro e artigo cento e oitenta e oito h ao cento e oito n observado o disposto nos parágrafo segundo e terceiro do artigo cinquenta e quatro aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao professor filiado ao rgps até treze de novembro de dois mil e dezenove que comprovar tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil no ensino fundamental ou no ensino médio e que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos inciso um cinquenta e dois anos de idade ser mulher e cinquenta e cinco anos de idade ser homem inciso dois vinte e cinco anos de contribuição ser mulher e trinta anos de contribuição ser homem inciso três cumprimento de período adicional de contribuição correspondente ao tempo que em treze de novembro de dois mil e dezenove faltaria para atingir vinte e cinco anos de contribuição ser mulher e trinta anos de contribuição ser homem inciso quatro carência de cento e oitenta contribuições mensais para ambos os centros parágrafo primeiro a data de início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo cinquenta e dois parágrafo segundo o valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a cem cem por cento do salário de benefício definido na forma prevista no artigo trinta e dois artigo 188 p ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam o artigo cinquenta e um artigo 64 e artigo 188 l a 188 i ao 188 l uma vez cumprido o período de carência exigido aposentadoria especial será devida ao segurado empregado trabalhador avulso e contribuinte individual este último somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção filiados ao rdps até 13 de novembro de 2019 quando o somatório da sua idade e do seu tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem respectivamente o que a gente der sessenta e seis pontos e quinze anos de efetiva exposição inciso dois sessenta e seis pontos e vinte anos de efetiva exposição inciso três oitenta e seis pontos e vinte e cinco anos de efetiva exposição parágrafo primeiro a idade o tempo de contribuição serão apurados em dias para cálculo do somatório de pontos a que se refere o capo de parágrafo segundo a data do início de aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo cinquenta e dois parágrafo terceiro o valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a sessenta por cento do salário de benefício definido na forma prevista no artigo artigo 32 com o acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição exceto na hipótese prevista no inciso um do caput e das mulheres cujo acréscimo será aplicado para cada ano que exceder quinze anos de tempo de contribuição parágrafo quarto a concessão de aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá de comprovação durante os períodos mínimos exigidos inciso um do tempo de trabalho permanente não ocasional nem intermitente inciso dois da efetiva exposição do segurado agentes químicos físicos biológicos prejudiciais à saúde ou a integridade física ou associação desses agentes comprovada na forma prevista no artigo 64 ao artigo 68 parágrafo 5 a conversão do tempo de atividade sobre condições especiais que em tempo de atividade comum aplica-se somente ao trabalho prestado até treze de novembro de dois mil e dezenove em conformidade com o disposto na seguinte tabela parágrafo sexto a caracterização é a comprovação do tempo de atividade sobre condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor a época da prestação do serviço artigo 188 que para aposentadoria por idade concedida a pessoa com deficiência será assegurada exclusivamente para fins de cálculo do valor da renda mensal a conversão do período de exercício de atividade sujeito às condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física cumprido na condição de pessoa com deficiência até treze de novembro de dois mil e dezenove vedado ao computo do tempo convertido para fins de carência artigo 189 os benefícios de legislação especial pagos pela previdência social a conta do tesouro nacional e de ex-combatentes iniciados em até dezesseis de dezembro de 1998 serão reajustados com base nos mesmos índices aplicáveis aos benefícios de prestação continuada da previdência social artigo 190 a partir de 14 de outubro de 96 não serão mais devidos os benefícios de legislação específica do jornalista profissional do jogador profissional de futebol e do telefonista parágrafo único aposentadoria especial de aeronauta nos moldes do decreto lei 158 está extinta a partir de dezesseis de dezembro de 98 passando a ser devida ao aeronauta os benefícios desse regulamento artigo 191 é vedada a inclusão em regime próprio de previdência social do servidor de que tratam as alíneas i e l e m do inciso 1 do caput do artigo 9 sendo automática sua filiação ao regime geral de previdência social a partir de dezesseis de dezembro de 1998 artigo 192 os menores de dezesseis anos filiados ao regime geral de previdência social até dezesseis de dezembro de 98 são assegurados todos os direitos previdenciários artigo 193 o instituto nacional do seguro social deverá rever inciso 1 as aposentadorias concedidas no período de 29 de abril de 95 até a data da publicação desse regulamento com conversão de tempo de atividade sobre condições especiais em tempo de atividade comum considerando-se a legislação vigente quando o cumprimento dos requisitos necessários a concessão das referidas aposentadorias inciso 2 as aposentadorias por tempo de serviço especial e as certidões de tempo de serviço com computo de tempo de serviço rural concedidas ou emitidas a partir de 24 de julho de 1931 até a data da publicação deste regulamento e o da seguridade social título 1 do financiamento da seguridade social capítulo 1 introdução artigo 194 a seguridade social é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta mediante recursos provenientes dos orçamentos da união dos estados do distrito federal dos municípios e de contribuições sociais artigo 195 no âmbito federal o orçamento da seguridade social é composto de receitas provenientes inciso 1 da união inciso 2 das contribuições sociais inciso 3 de outras fontes parágrafo único constitui contribuições sociais inciso 1 as das empresas e incidentes sobre remuneração paga devida ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço mesmo sem vínculo empregatício inciso 2 as dos empregadores domésticos incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço inciso 3 as dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário de contribuição inciso 4 as das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional incidentes sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva inclusive jogos internacionais e de qualquer forma de patrocínio licenciamento de uso de marcas e símbolos publicidade propaganda e transmissão de espetáculos esportivos inciso 5 as incidentes sobre a receita bruta proveniente de comercialização da produção rural inciso 6 as das empresas incidentes sobre receita ou faturamento e o lucro inciso 7 as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos capítulo 2 da contribuição da união artigo 196 a contribuição da união é constituída dos recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual parágrafo único a união é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da seguridade social quando decorrentes de pagamento de benefícios de prestação continuada da previdência social na forma da lei orçamentária anual artigo 197 para pagamento dos encargos previdenciários da união poderão contribuir os recursos da seguridade social referidos no inciso 6 do parágrafo único do artigo 195 na forma da lei orçamentária anual assegurada a destinação de recursos para as ações de saúde e assistência social Capítulo 3 da contribuição do segurado Seção 1 da contribuição do segurado empregado empregado doméstico e trabalhador avulso Artigo 198 a contribuição do segurado empregado inclusive o doméstico e do trabalhador avulso é calculada por meio da aplicação da líquida correspondente de forma progressiva sobre seu salário de contribuição mensal observado o disposto no artigo 214 de acordo com a seguinte tabela com vigência a partir de 1º de março de 2020 Parágrafo único a contribuição do trabalhador do segurado trabalhador rural a que se refere à linha r do inciso 1 do artigo 9 é de 8% sobre o respectivo salário de contribuição definido no inciso 1 do artigo 214 Seção 2 da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo Artigo 199 a alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição observado com os limites a que se refere o parágrafo 3º e 5º do artigo 214 Artigo 299 a a partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição alíquota de contribuição Inciso 1 do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria sem relação de trabalho com empresa ou equiparado Inciso 2 do segurado facultativo observado ou disposto no inciso 2 do parágrafo 1º de que trata o parágrafo 26 do artigo 9 cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada em ato do comitê gestor do simples nacional § 1º a alíquota de contribuição de que trata o caput é de 5% § 1º de que trata o parágrafo 26 do artigo 9 cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada em ato do comitê gestor do simples nacional Inciso 2 a partir da competência setembro de 2011 para o segurado facultativo sem renda da própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência desde que pertencente à família de baixa renda observado ou disposto no parágrafo 5 § 2º O segurado inclusive aquele com deficiência de que trata que tenha contribuído na forma do caput do parágrafo 1º e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de contribuição deverá complementar a contribuição mensal § 3º a complementação de que trata o parágrafo 2º será feita por meio de recolhimento da diferença entre o percentual pago e o de 20% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º e do artigo 5º da Lei nº 9.430 de 27 de dezembro de 1996 § 4º A contribuição complementar referida nos parágrafos 2º e 3º será exigida a qualquer tempo sob pena do indeferimento ou do cancelamento da certidão emitida para fins de controle de de contagem recíproca ou da aposentadoria por tempo de contribuição observado o disposto no artigo 347-A § 5º Para fins do disposto no inciso 2 do § 1º considera-se de baixa renda a família inscrita no cadastro único para programas sociais do Governo Federal, Cade Único, cuja renda mensal seja de até dois salários mínimos. § 6º O segurado facultativo que, ao ferir renda própria, não poderá recolher contribuição na forma prevista no § 1º, exceto se a renda for proveniente exclusivamente de auxílios assistenciais de natureza eventual retemporária e de valores oriundos de programas sociais de transferência de renda observado o disposto no § 5º Seção 3º da contribuição do produtor rural, pessoa física e do segurado especial Art. 200. A contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam o inciso 1 do artigo 201 e o artigo 202 e a do segurado especial incidente sobre receita bruta de comercialização da produção rural, é de inciso 1 1 inteiro e oito décimos por cento inciso 2 0,1 por cento para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho § 2º O segurado especial referido neste artigo, além da contribuição obrigatória de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 199 § 3º O produtor rural, pessoa física de que trata a línia a do inciso 5 do caput do artigo 9 contribui também, obrigatoriamente, na forma do artigo 199, observando ainda o artigo disposto nas linhas a e b do inciso 1 do artigo 216. § 4º Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes de comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o § 5º a receita proveniente, inciso 1, da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. Inciso 2 da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso 7 do parágrafo 8 do artigo 9. Inciso 3 de serviços prestados de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação e recepção, recriação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 4 do valor de mercado da produção rural, dada em pagamento ou que estiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. Inciso 5 de atividade artística de que trata o inciso 8 do artigo do parágrafo 8 do artigo 9. § 5 Integram a produção para efeitos do inciso 1 e 2 do caput observado e exposto no § 25 do artigo 9, os produtos de origem animal e vegetal em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem e socagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos cometidos por meio destes processos. § 7º A contribuição de que trata este artigo será recolhida, inciso 1, pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, que ficam subrogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural, pessoa física, de que trata a alínea a do inciso 5 do caput do artigo 9, e do segurado especial, independentemente de as operações de venda ou consignação, terem sido realizadas diretamente com estes ou com intermediário, pessoa física, exceto nos casos do inciso 3. Inciso 2, pela pessoa física não produtor rural, que fica subrogado no cumprimento das obrigações do produtor rural, pessoa física, de que trata a alínea a, do inciso 5 do caput do artigo 9, e do segurado especial, quando adquire produção para venda ou no varejo, a consumidor pessoa física, ou inciso 3, pela pessoa física de que trata a alínea a, do inciso 5 do caput do artigo 9, e pelo segurado especial, caso comercializem sua produção ou adquirente domiciliado no exterior, diretamente no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural, pessoa física, ou a outro segurado especial. § 8º O produtor rural, pessoa física, continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador a bolso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. § 9º Sem prejuízo do disposto no inciso 3 do parágrafo 7º, o produto rural, pessoa física, ou segurado especial, são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente. Inciso 1 da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. Inciso 2 de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 8º do artigo 9. Inciso 3 dos serviços prestados de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividade turística e de entretenimento, de atividades pedagógicas, desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recriação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. § 10. O Seguridade Especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha b do inciso 1 do artigo 216. § 11. Não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput a produção rural destinada ao plantio e ao reflorestamento, nem ao produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou granjeira, e à utilização, como cobaia, para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor, a quem o utilize diretamente com essas finalidades e, no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dedique ao comércio de sementes e mudas no País. § 12. O produtor rural, pessoa física, poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma prevista no inciso 1 do caput do artigo 201 e no artigo 202, hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano-calendário ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. § 13. A opção de contribuição de que trata o parágrafo 12 será irretratável para todo o ano-calendário. § 13. O consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais, pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores rurais, na condição de empregados, para prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. § 1º O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou informações relativas à parceria, arrendamento o equivalente e à matrícula no INSS de cada um dos produtores rurais. § 2º O consórcio deverá ser matriculado no INSS, na forma por este estabelecida, em nome do empregador, a quem hajam sido otorgados ou mencionados poderes. Art. 200b. As contribuições de que trata o inciso I do art. 201 e o art. 202, bem como a devida ao Serviço Nacional Rural, são substituídas em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural, contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais, de que trata o art. 200a, pela contribuição dos respectivos produtores rurais. CAPÍTULO IV Das Contribuições da Empresa e do Empregador Doméstico Seção I Das Contribuições da Empresa Art. 201. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de Art. 126. Art. 20% sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados, empregados e trabalhadores a bolso, além das contribuições previstas nos Art. 202 e 2042. II – 20% sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurar do contribuinte individual. IV – 1,7% sobre o total da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no inciso I do caput e no art. Art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim apenas atividade de produção rural. § 1º São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais, sob a forma de utilidades, ressalvado ou disposto no § 9 do art. 214, e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5. § 2º Para fins do disposto, no inciso II do caput, integra a remuneração à bolsa de estudos, paga ou creditada ao médico residente, participante do programa de residência médica, de que trata o art. 4º da Lei nº 6.932, de 1981. § 3º Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados de que tratam as alíneas e a i do inciso V do art. 9, em face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esses segurados será de vinte por cento sóbria. § 1º O salário de contribuição do segurado, nesta condição. § 2º A maior remuneração paga a empregados da empresa. § 3º O salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores. § 4º Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro ou de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a vinte por cento do valor registrado na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando esses serviços forem prestados sem vínculo empregatício, por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive por taxista e motorista de transporte remunerado privado e individual de passageiros e operador de máquinas. § 5º No caso de sociedade civil, de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas à contribuição da empresa referente aos segurados, a que se referem às linhas g a i do inciso 5 do artigo 9, observado o disposto no artigo 225 e legislação específica, será de vinte por cento sobre. Inciso 1. A remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa. Inciso 2. Os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício. § 6º No caso de banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de poupança e empréstimos, sociedade corretora, distribuidora de títulos e valores imobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e de valores, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados e de capitalização, agente autônomo de seguros privados e de crédito e entidade de previdência privada, aberta e fechada, além das contribuições referidas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 202 e 204, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 2 do caput. § 7º A pessoa jurídica, enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 2º da Lei nº 9.317, que optar pela inscrição no sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, contribuirá na forma estabelecida no art. 23 da referida Lei, em substituição às contribuições de que tratam os incisos 1 a 4 do caput e os art. 201a, 202 e 204. § 8º A contribuição será sempre calculada na forma do inciso 2 do caput, quando a remuneração ou retribuição for paga ou creditada à pessoa física, quando ausentes os requisitos que caracterizem o segurado como empregado, mesmo que não se esteja escrita no regime geral de previdência social. § 15. Para fins 2, disposto no inciso 4 do caput e no § 8º do art. 202, considera-se receita pela bruta ou valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, assim entendida a operação, devendo a consignação, observada as disposições constantes dos § 5º e § 11 do art. 200. § 16. A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso 4 do caput e o § 8º do art. 202, são de responsabilidade do produtor rural, pessoa jurídica, não sendo admitida à subrogação ou ao adquirente, consignatário ou cooperativa. § 17. O produtor rural, pessoa jurídica, continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a na respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. § 19. A cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de que trata o inciso 2 do caput, em relação às importâncias por ela pagas, distribuídas ou creditadas aos respectivos cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que, por seu intermédio, tenham prestado a empresas. § 21. O disposto no inciso 4 do caput não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma deste artigo e do art. 202. § 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além de atividade rural, exporá também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá, de acordo com os incisos 1, 2 e 3 do art. 202 e art. 201. § 23. Nos contratos de trabalho intermitente, a empresa recolherá as contribuições previdenciárias da empresa e do empregado e o valor devido ao FGTS, o qual será calculado, com base nos valores pagos, no período mensal, e fornecerá ao empregado o comprovante de cumprimento destas obrigações. § 24. Não integra uma base de cálculo da contribuição de que trata, ao inciso 4 do caput, a produção rural destinada ao plantio ou ao reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou grangeira, e a utilização como cobaia para fins de pesquisa científica, quando vendido pelo próprio produtor, a quem o utilize diretamente, com essas finalidades, e, no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dedique ao comércio de sementes e mudas no País. § 25. O empregador rural, pessoa física, poderá optar por contribuir, na forma prevista no inciso 1 do caput deste artigo e no caput do artigo 202, ou na forma prevista no inciso 4 do caput deste artigo e no § 8º do artigo 202, hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de calários relativo a janeiro de cada ano-calendário ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. § 26. A opção de contribuição, de que trata o § 25, será irretratável para todo o ano-calendário. § 27. A empresa contratante de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos, executados por intermédio de MEI, mantêm, em relação a essa contratação, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se refere em o inciso 2 do caput e o § 6º a contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas do inciso 1, do art. 201 e art. 202, é de, inciso 1, 2,5% destinados à Seguridade Social, inciso 2, 0,1% para financiamento do benefício previsto nos art. 64 a 70 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. § 1º Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. § 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do art. 201 e 202, obrigando-se à empresa a elaborar folha de salários e registros contábeis distintos. § 3º Na hipótese do § 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros, não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput. § 4º O disposto neste artigo não se aplica, inciso I, às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura e carcinicultura, suinocultura e arroicultura. Inciso II, à pessoa jurídica que relativamente à atividade rural se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima, na industrialização própria e na utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. § 5º Aplica-se o disposto, no inciso II, do § 4º, ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização, represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Art. 201 b. Aplique-se o disposto, no artigo anterior, ainda que a agroindústria explore também outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente. Art. 201 c. Quando a cooperativa de produção rural contratar empregados para realizarem exclusivamente a colheita da produção de seus cooperados, as contribuições que tratam o art. 201, inciso I e art. 202 relativas à folha de salários destes segurados serão substituídas pela contribuição, de vida pelos cooperados, cujas colheitas sejam por eles realizadas incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma prevista no art. 200, ser pessoa física, no inciso IV do caput do art. 201, e no § 8º do art. 202, ser pessoa jurídica. § 1º A cooperativa deverá elaborar folha de salários distinta e apurar os encargos decorrentes da contratação. Decretado o caput separadamente dos relativos aos seus empregados regulares, discriminadamente por cooperado, na forma definida pelo INSS. § 2º A cooperativa é diretamente responsável pela arrecadação e recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados contratados na forma deste artigo. § 3º O disposto neste artigo aplica-se à contribuição devida ao Serviço Nacional Rural. Art. 201 d. As alíquotas de que tratam os incisos I e II do art. 201, em relação às empresas que prestam Serviços de Tecnologia da Informação , e de Tecnologia da Informação e Comunicação , ficam reduzidas de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Inciso I – subtrair do valor da Receita Bruta Total da Venda de Bens e Serviços relativa aos 12 meses imediatamente anteriores ao trimestre calendário, o valor correspondente aos impostos e às contribuições incidentes sobre a venda. Inciso II – identificar no valor da Receita Bruta Total, resultante da operação prevista no inciso I, a parte relativa aos serviços mencionados nos § 3º e 4º que foram exportados. Inciso III – dividir a Receita Bruta de Exportação, resultante do inciso II, pela Receita Bruta Total, resultante do inciso I. Inciso IV – multiplicar a razão decorrente do inciso III por um décimo. Inciso I – chegue ao percentual da redução. Inciso VI – subtrair de vinte por cento o percentual resultante do inciso V, de forma que se obtenha a nova alíquota percentual a ser aplicada sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária. Inciso I – a alíquota apurada na forma do inciso VI do caput será aplicada uniformemente nos meses que compõem o trimestre calendário. § 2º No caso da empresa em início de atividades ou sem receita de exportação, até a data da publicação da Lei nº 11.774, a apuração de que trata o caput poderá ser realizada com base em período inferior a doze meses, observado o mínimo de três meses anteriores. § 3º Para efeito do caput considera-se serviços DTI e TIC . Inciso I – análise e desenvolvimento de sistemas. Inciso II – programação. Inciso III – processamento de dados e congêneres. Inciso IV – elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. Inciso V – licenciamento ou seção de direito, de uso de programas de computação. Inciso VI – assessoria e consultoria informática. Inciso VII – suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados. Inciso V – planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. § 4º O disposto neste artigo aplica-se, também, a empresas que prestam serviços de call center. § 5º No caso de empresas que prestam serviços referidos nos parágrafos 3º e 4º, os valores das contribuições devidas a terceiros, denominados outras entidades ou fundos, com exceção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , ficam reduzidos ao percentual resultante das operações referidas no caput e, de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Inciso I – calcular a contribuição devida, no mês, a cada entidade ou fundo, levando em consideração as regras aplicadas às empresas em geral. Inciso II – aplicar o percentual de redução resultante do inciso V do caput sobre o valor resultante do inciso I. Inciso III – subtrair do valor apurado, na forma do inciso I, o valor obtido, no inciso II, o que resultará o valor a ser recolhido a cada entidade ou fundo no mês. § 6º As reduções de que tratam o caput e o § 5º pressupõem atendimento ao seguinte, inciso I, até 31 de dezembro de 2009. A empresa deverá implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais, previstos em lei, caracterizado pela plena execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional , conforme disciplinado nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo, ainda, estabelecer metas de melhoria das condições e do ambiente de trabalho, que reduzam a ocorrência de benefícios por incapacidade decorrente de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais em pelo menos 5% em relação ao ano anterior. Inciso II – até 31 de dezembro de 2010. A empresa quer comprovar estar executando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais, implantado nos prazos e forma estabelecida no inciso I, terá presumido o atendimento à exigência fixada no inciso I do § 9º do art. 14 da Lei nº 11.774, de 2008. Inciso III – a partir de 1º de janeiro de 2011, a empresa deverá comprovar a eficácia do respectivo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais, por meio de relatórios que atestem o atendimento da meta de redução de sinistralidade nele estabelecida. § 7º Sem prejuízo do disposto, no § 6º, as empresas dos setores de TI e de TIC só farão jus às reduções de que trata o caput e o § 5º se aplicarem montante igual ou superior a 10% do benefício adquirido, alternativa ou cumulativamente, em despesas, inciso I, para capacitação de pessoal relacionada a aspectos técnicos associados aos serviços de TI e TIC referidos no § 3º, bem como a serviços de call centers, aí incluída capacitação em temas diretamente relacionados com qualidade de produtos, processos ou sistemas, bem como a proficiência em línguas estrangeiras. Inciso II relacionadas ao desenvolvimento de atividades de avaliação de conformidade, incluindo certificação de produtos, serviços e sistemas realizadas com entidades ou especialistas no País ou do exterior. Inciso III realizadas com o desenvolvimento tecnológico e produtos, processos e serviços sendo consideradas atividade de pesquisa e desenvolvimento em TI, aquelas expostas nos Art. 24 e 25 do Decreto nº 5.906. Inciso IV realizadas por apoio a projetos de desenvolvimento científico ou tecnológico por instituições de pesquisa e desenvolvimento, conforme definidos nos Art. 27 e 28 do Decreto nº 5.906, revidamente credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação , ou pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia. § 8º O valor do benefício e a especificação das contrapartidas referidas no § 7º, deverão ser declaradas formalmente pelas empresas beneficiárias a cada exercício ao Ministério da Ciência de Tecnologia, na forma de ser definida em ato daquele Ministério. § 9º Para fins do § 8º, as empresas beneficiadas pela Lei nº 8.248, poderão deduzir o montante previsto no § 7º, as despesas efetivamente realizadas, no atendimento às exigências da referida Lei, observado o disposto no § 10º. § 10º, o disposto no § 9º, aplica-se exclusivamente às despesas de mesma natureza das previstas no § 7º. § 11º A União compensará mensalmente o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei Cumprimentar nº 101, no valor correspondente à renúncia previdenciária decorrente da desoneração de que trata este artigo, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social. § 12º A renúncia de que trata o § 11º consistirá na diferença entre o valor da contribuição efetivamente recolhido. § 13º O valor estimado da renúncia será incluído na Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo de repasse, enquanto não constar na mencionada Lei. § 14º O não cumprimento das exigências de que tratam § 6º e § 7º implica a perda do direito de reduções de que tratam o capítulo e § 5º, indesejando o recolhimento da diferença das contradições com os acréscimos legais cabíveis. Art. 202. 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 II. 2% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio. III. 3% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave. § 1º As alíquotas constantes do CAPT serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa em seja a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. § 2º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. § 3º Considera-se preponderante a atividade que ocupa em cada estabelecimento da empresa o maior número de segurados, empregados e dos trabalhadores a bolsos. § 3º A. Considera-se estabelecimento da empresa e dependência, matriz ou filial que tenha número de cadastro nacional da pessoa jurídica CNPJ, próprio e a obra de construção civil, executada sob sua responsabilidade. § 4º A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco prevista no anexo 5. § 5º É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. § 6º Verificado o erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. § 7º O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física, de que trata a linha A, do inciso 5, do caput do artigo 9. § 8º Quando se tratar de produtor rural, pessoa jurídica que se dedique à produção rural e contribua nos moldes do inciso 4, do caput do artigo 201, a contribuição referida neste artigo corresponde a 0,1% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. § 10. Será devida a contribuição adicional de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, a cargo da cooperativa de produção incidente sobre a remuneração paga devida ou creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de atividade, que autorize a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. § 11. Será devida a contribuição adicional de 9, 7 ou 5 pontos percentuais, a cargo da empresa tomadora de serviços do cooperado, filiado e cooperativo de trabalho incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo cooperado, permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. § 12. Para os fins do parágrafo 11, será emitida a nota fiscal ou fatura de prestação de serviços específica para atividade exercida pelo cooperado, que permita a concessão de aposentadoria especial. § 13. A empresa informará mensalmente, por meio de guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos parágrafos 3º e 5º. Art. 202-A. As alíquotas a que se refere ao caput do art. 202 serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100% em razão do desempenho da empresa individualizada pelo CNPJ em relação à sua atividade econômica, ao ferido pelo fator acidentário de prevenção FAP. § 1º O FAP consiste em multiplicador variável, em um intervalo contínuo de 5 décimos a 2 inteiros, aplicado à respectiva alíquota, considerado o critério de truncamento na 4ª casa decimal. § 2º Para fins da redução ou da majoração a que se refere ao caput, o desempenho da empresa individualizada pelo seu CNPJ será discriminado em relação à sua atividade econômica, a partir da criação de índice, composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo, que pondera os respectivos percentes. § 4º Os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta, inciso I, para o índice de frequência, os registros de acidentes ou benefícios de natureza acidentária. § 2º Para o índice de gravidade, as hipóteses de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, apostadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e morte de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes, em razão da gravidade, da ocorrência da seguinte forma. § 3º A pensão por morte e morte de natureza acidentária, peso de 50%. § 3º A aposentadoria por incapacidade permanente, peso de 30%. § 3º A auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente, peso de 10% para cada. § 3º Para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária, pagos ou devidos pela Previdência Social. § 5º O Ministério da Economia publicará anualmente no Diário Oficial da União, portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos ROES dos percentes de frequência, gravidade e custo por subclasse de classificação nacional de atividades econômicas. § 6º O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês, subsequente ao de sua divulgação. § 7º Para cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados. § 8º O FAP será calculado, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, aquele ano em que o estabelecimento completar dois anos de sua Constituição. § 10º A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto no FAP. Art. 203. A fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos ambientais ao trabalho, o Ministério da Previdência e Assistência Social poderá alterar o empadramento da empresa que demonstre a melhoria das condições de trabalho, com redução dos agravos à saúde do trabalhador, obtido através de investimentos em prevenção e em sistemas gerenciais de risco. § 1º A alteração do enquadramento estará condicionada à inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos demais requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. § 2º O Instituto Nacional do Seguro Social, com base principalmente na comunicação prevista no art. 326, implementará sistema de controle e acompanhamento de acidentes do trabalho. § 3º Verificado o descumprimento, por parte da empresa, dos resultados dos requisitos fixados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para fins de enquadramento, de que trata o art. 327, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à notificação dos valores devidos. § 3º Contribuições a cargo da empresa, provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, são arrecadadas, normatizadas, fiscalizadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal. § 1º Inciso I. Até 31 de Março de 1992, 2% sobre sua Receita Bruta, estabelecida, segundo o disposto no § 1º do Art. 1º do Decreto-Lei 1940, com a redação dada pelo Art. 22 do Decreto-Lei 2397 e alterações posteriores, a partir de 1º de Abril de 1992 até 31 de Janeiro de 1999, 2% sobre o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, a partir de 1º de fevereiro de 1999, 3% sobre o faturamento, nos termos da Lei nº 9.718, inciso II, até 31 de dezembro de 1995, 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado na forma do Art. 2º da Lei nº 8.034, a partir de 1º de janeiro de 1996, Art. 2º da Lei nº 9.718, inciso II, a contribuição empresarial da Associação Desportiva, que mantém a equipe de futebol profissional, destinada à Seguridade Social, em substituição às previstas no inciso I do caput do art. 201 e no art. 202, Art. 2º corresponde a 5% da Receita Bruta decorrente dos Espetáculos Desportivos e que participe em todo o Território Nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive Jogos Internacionais e, de qualquer forma, de patrocínio, licenciamento, de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. § 1º Cabe à Entidade Promotora do Espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da Receita Bruta decorrente dos Espetáculos Desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de dois anos e dois dias úteis após a realização do evento. § 2º Cabe à Associação Desportiva que mantém equipe de futebol profissional e informar à Entidade Promotora do Espetáculo Desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. § 3º Cabe à empresa ou entidade que repassar recursos à Associação Desportiva que mantém equipe de futebol profissional, a título de patrocínio, licenciamento, de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, a responsabilidade de reter e recolher. § 4º No prazo estabelecido, na línia b, no inciso I do art. 216, o percentual de 5% da Receita Bruta inadmitida qualquer dedução. § 4º O Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto informará ao Instituto Nacional do Seguro Social, com antecedência necessária, a realização de todo o Espetáculo Esportivo. § 5º De que a Associação Desportiva, referida no caput, participe no território nacional. § 5º O não recolhimento das contribuições a que se referem os parágrafos 1º e 3º, nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, e da lenda b, no inciso I do art. 216, respectivamente, sujeitará os responsáveis ao pagamento de atualização monetária, quando houver juros moratórios e multas, na forma do art. 239. § 6º Por não desconto ou não retenção das contribuições a que se referem os parágrafos 1º e 3º, sujeitará a entidade motora do espetáculo, a empresa ou a entidade, as penalidades previstas no art. 253. § 7º O disposto neste artigo não se aplica às demais entidades desportivas, que continuam a contribuir na forma dos art. 201, 202 e 204, a partir da competência de novembro de 1991. § 8º O disposto no caput e § 1º a 6º aplica-se à Associação Desportiva, que mantém a equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615. § 8º Seção 2 da Isenção de Contribuições, art. 206 a art. 210, revogado pelo Decreto nº 7.237. § 9º Seção 3 da Contribuição do Empregador Doméstico. Art. 211. A Contribuição Previdenciária do Empregador Doméstico, sob o salário de contribuição do empregado doméstico, a seu serviço será de Inciso 1, 8% de contribuição patronal. Inciso 2, 8 décimos por cento de contribuição social para financiamento do seguro contra acidente do trabalho. Art. 211. A O empregador doméstico não poderá contratar o MEI, de que trata o parágrafo 26 do art. 9, quando existentes os elementos da relação de emprego doméstico, sob pena de ficar sujeito às obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Art. 211. O simples doméstico, instituído pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, assegurará o recolhimento mensal, por meio de documento único de arrecadação, dos seguintes valores. Art. 211. Inciso 1, 7 inteiros e 5 décimos por cento a quatorze por cento de contribuição previdenciária, a cargo do segurado e empregado doméstico, nos termos do disposto no art. 198. Inciso 2, 8 por cento de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico, nos termos do disposto no art. 211. Inciso 3, 8 décimos por cento de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho, nos termos do disposto no art. 211. Inciso 4, 8 por cento de contribuição para FGTS. Inciso 5, 3 inteiros e 2 décimos por cento e contribuição para fins de aplicação do disposto no art. 22, da Lei Cumprimentar 150, de 2015. Inciso 6, quando couber percentual referente ao imposto sobre renda, retido na fonte de retrato do inciso 1, do caput do art. 7º, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. § 1º As contribuições, os depósitos e o imposto, de que tratam os incisos 1 ao 6 do caput, decidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada empregado doméstico, incluída na remuneração a gratificação de Natal. § 2º A contribuição e o imposto, de que tratam os incisos 1 e 6 do caput, serão descontados da remuneração do empregado doméstico pelo empregador doméstico, que é responsável por seu recolhimento. § 3º O produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do imposto de que trata o caput, será centralizado na Caixa Econômica Federal. § 4º A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema do simples doméstico, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional o valor arrecadado das contribuições e do imposto de que tratam os incisos 1, 2, 3 e 6 do caput. § 5º O recolhimento de que trata o caput, será efetuado em instituições financeiras integrantes da rede arrecadadora de receitas federais. § 6º O empregador doméstico fornecerá mensalmente ao empregado doméstico cópia do documento a que se refere o caput. § 7º O recolhimento mensal, por meio do documento único de arrecadação e a exigência das contribuições dos depósitos e do imposto, nos valores definidos nos incisos 1 ao 6 do caput, somente serão devidos a partir da competência de outubro de 2015. Art. 211-C. O empregador doméstico fica obrigado a pagar remuneração devido ao empregado doméstico e a arrecadar e a recolher as contribuições dos depósitos e o imposto a que se referem os incisos 1 ao 6 do caput do art. 211-B até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. § 1º Os valores a que se referem os incisos 1, 2, 3 e 6 do caput do art. 211-B, não recolhidos até a data de vencimento, estarão sujeitos à incidência de encargos legais, na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda. § 2º Os valores a que se referem os incisos 4 e 5 do caput referente ao FGTS, não recolhidos até a data de vencimento, serão corrigidos e terão a incidência de multa, observado o disposto na Lei nº 8.036 da Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos. Art. 212. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos recursos dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao programa de crédito educativo. § 1º Considera-se concurso de prognósticos, todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas, de qualquer natureza, no âmbito federal e estadual, no Distrito Federal ou Municipal, promovidos pelos órgãos do Poder Público ou por sociedades comerciais ou civis. § 2º A contribuição de que trata este artigo constitui-se de I renda líquida dos concursos e prognósticos realizados pelos órgãos do Poder Público destinada à Seguridade Social de sua esfera de governo, § 2º 5% sobre o movimento global de apostas em prado de corridas e § 3º 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolos. § 3º Para efeito do disposto no prático anterior, entende-se como, § 3º I renda líquida, o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas, com administração. § 3º II movimento global das apostas, total das importâncias relativas às várias modalidades de jogos, inclusive, ou de acumulada apregoadas para o público no prado de corrida, subsede ou outra dependência da entidade. § 3º Movimento global de sorteio de números ou total da receita bruta apurada, com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades, para sorteio realizado em qualquer condição. CAPÍTULO VI Das Outras Receitas da Seguridade Social Art. 213. Constituem outras receitas da Seguridade Social. I As multas à atualização monetária e os juros monetários. II A remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. § 3º III As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. § 4º As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. § 5º As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. § 6º 50% da receita obtida na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e recuperação de viciados em entorpeceites e drogas afintes. § 7º 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal. § 8º Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras, que mantêm seguro obrigatório de danos pessoais para os veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, deverão passar na Carta de Seguridade Social 50% do valor total ocultados ao Sistema Único de Saúde, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. CAPÍTULO VII Do Salário de Contribuição Art. 214. Entende-se, por salário de contribuição, Art. 214. Inciso I. Para o entregado do empregador avoso à remuneração, auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma, incluídas do jeito dos reis virtuais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei, ou do contrato, ou, ainda, de convenção, ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso II. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira profissional ou na carteira de trabalho e Previdência Social, observados os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo III e V. Inciso III. Para o contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites a que se referem os parágrafos III e V. Inciso IV. Para o dirigente sindical, na qualidade de empregado, a remuneração paga devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas. Inciso V. Para o dirigente sindical, na qualidade de trabalhador avulso, a remuneração paga devida ou creditada pela entidade sindical, para o segurado facultativo, o valor porém declarado, observados os limites a que se referem os parágrafos III e V. Inciso IV. de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. § 2º O salário-maternidade é considerado o salário de contribuição. § 2º O limite mínimo do salário de contribuição corresponde, § 2º Inciso I. Para os segurados, contribuinte individual e facultativo, ao salário mínimo tomado no seu valor mensal. § 2º Inciso II. Para os segurados e empregados, inclusive doméstico ou trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo de categoria, ou, inexistindo este, ao salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. § 2º A remuneração adicional de férias, de que trata o índice 17 do art. 7º da Constituição Federal, integra o salário de contribuição. § 5º O valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. § 8º A gratificação natalina, décimo terceiro salário, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do salário-benefício, sendo devida à contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela, ou na rescisão do contrato de trabalho. § 7º A contribuição de que trata o § 6º incidirá sobre o valor bruto da gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação em separado, da tabela de que trata o art. 198, e observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. § 9º Não integra um salário de contribuição inciso ii os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais, resolvado ou disposto no § 2º. Inciso ii a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo Aeronauta, nos termos da Lei nº 5.929. Inciso ii. a parcela in natura recebida de acordo com o Programa de Alimentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321. IV – as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias, de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. V – as importâncias recebidas a título de a indenização compensatória de 40% do montante depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como protestão à relação do emprego contra a despedida arbitrária e sem justa causa, conforme disposto no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. b – indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. c – indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme estabelecido no art. 479 da Consolidação das Leis do Trabalho. d – indenização do tempo de serviço do safrista, quando dá a expiração normal do contrato conforme disposto no art. 14 da Lei nº 5.889. e – incentivo à demissão. d – indenização por dispensa sem justa causa no período de trinta dias, que antecede a correção salarial, a que se refere o art. 9 da Lei nº 7.238. d – indenizações previstas nos Art. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. d – abono de férias, na forma dos Art. 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho. d – alínea j – reinos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei. d – alínea k – licença prêmio indenizado. d – alínea l – outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei. d – alínea m – importâncias, ainda que habituais, d – pagas a título de ajuda de custo, auxílio e alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro e diárias para viagem. d – alínea n – prêmios e abônus. d – inciso VI – a parcela recebida a título de vale-transporte, ainda que paguem dinheiro na forma da legislação própria. d – inciso VII – a ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local ou de trabalho do empregado na forma do Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. d – inciso IX – a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional do estagiário, quando paga nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 2008. d – inciso X – a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. d – inciso XI – o abono do Programa de Integração Social, Programa de Assistência ao Servidor Público. d – inciso XII – os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exige deslocamento e estada observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. d – inciso III – a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. d – inciso XIV – as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, inciso XV – o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao Programa de Previdência Cumprimentar Privada, aberta ou fechada, desde que é disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os Art. 9 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. d – inciso XVI – o valor relativo à assistência prestada por serviço médico e odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órtese, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas. d – inciso XVII – o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços. d – inciso XVIII – o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas. d – inciso XIX – o valor relativo ao plano educacional ou bolsa de estudo que vise a educação básica de empregados e de seus dependentes, desde que vinculada às entidades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos do disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observados os seguintes requisitos. a o valor não ser utilizado em substituição de parcela salarial. b o valor mensal do plano educacional ou da bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapassar 5% do valor da remuneração do segurado a que se destina, ou o valor correspondente, a 150% do valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. Inciso XXI – os valores recebidos em decorrência da seção de direitos autorais. Inciso XXII – o valor da multa paga ao empregado, em decorrência da mora, no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no § 8 do art. 477, da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso XXIII – o rendimento de reembolso creche pago, em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas. Inciso XXXIV – o reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal, e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança. Inciso XXV – o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica, relativo a prima de seguro de vida em grupo, desde que previsto, em acordo ou convenção coletiva, de trabalho e disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os art. 9 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso XXVI – o valor correspondente ao Vale Cultura. § 10 As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas, em desacordo com a legislação pertinente, integra o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das combinações legais cabíveis. § 11 Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades, deverão ser observados. Inciso I – os valores reais das utilidades recebidas. Inciso II – os valores resultantes da aplicação dos perceptuais estabelecidos, em lei, em função do salário mínimo, aplicados sob a remuneração paga, caso não haja determinação dos valores de que tratam. Inciso I – § 12 O valor pago à empregada gestante, inclusive da doméstica, em função do disposto, na Línea b, do inciso II do art. 10, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, integra o salário de contribuição, excluídos os casos de conversão e indenização previstos no art. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. § 14 A incidência da contribuição sob a remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente, na forma da legislação trabalhista. § 15 O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado no que couber o disposto no art. 32. § 16 Não se considera remuneração direta ou indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional, como ministros de confissão religiosa, membros de instituto, de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do seu mistério religioso ou da subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. § 17 Para fim de aplicação do disposto no § 16 I Os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, não são taxativos, e sim exemplificativos. Inciso II Os valores despendidos, ainda que pagos de forma e em montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte ou formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuro remuneração direta ou indireta. § 18 Para fins do disposto neste artigo, consideram-se prêmios às liberalidades condições concedidas pelo empregador, em forma de bens, serviços ou valores em dinheiro em empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. § 19 O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive o taxista e o motorista, de transporte remunerado, privado e individual de passageiros, do auxiliar de condutor autônomo e do operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício, a que se referem os incisos I e II do § 15 do art. 9 e do cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo frete, carreto ou transporte, e não se admite à dedução de qualquer valor relativo aos despêndios com combustível e manutenção do veículo. Art. 215 Revogado. Art. 215 Revogado. Art. 28 da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições Seção I Das Normas Gerais de Arrecadação Art. 216 A Arrecadação e o Recolhimento das Contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observado ou que a respeito dispuserem, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal obedecem as seguintes normas gerais. Inciso I A empresa é obrigada a a arrecadar a contribuição do segurado empregado do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seus serviços, descontando-a da respectiva remuneração. b Recolher o produto arrecadado na forma da Línea A e as contribuições a seu cargo incidente sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, ao segurado desempregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por operados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem às remunerações, bem como às importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário no dia vinte. c recolher as contribuições de que trata o art. 204, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal. II os segurados, contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta própria ou prestar serviço à pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor rural, pessoa física, missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeiras ou quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ou ainda, na hipótese do parágrafo vinte e oito e o facultativo, estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia quinze do mês seguinte, aquele a que as contribuições se referirem prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia quinze, facultada a opção prevista no parágrafo quinze. III a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição, de que trata o art. 200, no prazo referido, na alínea b do inciso I, no mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção rural, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física. IV o produtor rural, pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 200, no prazo referido, na alínea b do inciso I, no mês subsequente ao da operação de venda, caso comercializem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente no varejo, a consumidor, pessoa física, a outro produtor rural, pessoa física ou a outro segurado especial. VI a pessoa física, não produtor rural, que adquire produção para venda no varejo, a consumidor, pessoa física, é obrigada a recolher a contribuição de que trata o inciso IV do caput do art. 201 e o parágrafo 8 do art. 202, no prazo referido na alínea b do inciso I, no mês subsequente ao da operação de venda. VIII o empregador doméstico fica obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e a recolhê-la, além dos demais valores de que trata o caput do art. 211 b até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. VIII a Durante o período de licença-maternidade da empregada doméstica, o empregador doméstico fica obrigado a arrecolher apenas os valores de que tratam os incisos II ao V do caput do art. 211 b. IX a empresa que remunera empregado licenciado para exercer mandato de dirigente sindical é obrigada a recolher a contribuição deste, bem como as parcelas a seu cargo na forma deste artigo. X X a entidade sindical que remunera a dirigente que mantém a qualidade de segurado empregado licenciado da empresa ou trabalhador avulso é obrigada a recolher a contribuição destes, bem como as parcelas a seu cargo na forma deste artigo. XI a entidade fiscal, a entidade sindical que remunera a dirigente que mantém a qualidade deste segurado contribuinte individual é obrigada a recolher a contribuição prevista no inciso II do caput do art. 201, na forma deste artigo observado ou disposto no § 26. XII a empresa que remunera a contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito, o número de inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social. XIII cabe ao empregador, durante o período de licença-maternidade da empregada, recolher apenas a parcela da contribuição a seu cargo. § 1º O desconto da contribuição do segurado, incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina, décimo terceiro salário, é devido quando do pagamento ao crédito da última parcela, e deverá ser calculado e separado, observado o § 7º do art. 214, e recolhida, juntamente com a contribuição a cargo da empresa até o dia 20 do mês de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário no dia 20. § 1º A O empregador doméstico pode recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativas à competência novembro até o dia 20 de dezembro, dezembro, juntamente com a contribuição referente à gratificação natalina, décimo terceiro salário, utilizando-se de um único documento de arrecadação. § 2º Se for o caso, a contribuição de que trata o § 1º será atualizada monetariamente a partir da data prevista para o seu recolhimento, utilizando-se o mesmo indexador definido para as demais contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. § 3º No caso da rescisão do contrato de trabalho, as contribuições devidas serão recolhidas no mesmo prazo, referido na línia b, no inciso I, do mês subsequente à rescisão, computando-se e de ser parado a parcela referente à gratificação natalina, décimo terceiro salário. § 4º A pessoa jurídica de direito privado, beneficiada pela isenção de que tratam os artigos 206 e 207, é obrigada a arrecadar a contribuição do assegurado empregado e do trabalhador a bolso a seu serviço, descontando-a na respectiva remuneração e recolhê-la no prazo referido na línia b, no inciso I. § 5º O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito oportuna e regularmente pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, a não lhe sendo lícito, alegarem qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este Regulamento. § 6º Sobre os valores das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e não recolhidas até a data de seu vencimento, serão aplicadas na data do pagamento as disposições dos art. 238 e 239. § 7º Para a apuração e constituição dos créditos a que se refere o § 1º do art. 348, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, corrigidos mês a mês, pelos mesmos índices utilizados para obtenção do salário de benefício observado o limite máximo a que se refere o § 5º do art. 214. § 7a O valor do salário de contribuição mensal, calculado na forma prevista no § 7º sofrerá desindexação para apropriação no CNIS conforme critérios definidos no INSS. § 9º No caso de o segurado manifestar interesse em indenizar contribuintes relativas a período em que o exercício da atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à Previdência Social. § 10º Aplica-se desde que a atividade tenha se tornado de filiação obrigatória ou disposto no § 7º. § 10º O disposto no § 7º não se aplica aos casos de contribuições em atraso de segurado ao contribuinte individual não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência Social constituir o respectivo crédito, obedecendo-se em relação a elas as disposições do caput § 7º e § 2º a 6º do art. 239. § 11º Para o segurado recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, aplique-se o disposto nos § 7º a 10. § 12º Somente será feito o recolhimento da filiação nas situações referidas nos § 7, 9 e 11, após efetivo recolhimento das contribuições relativas ao período em que for comprovado o exercício da atividade remunerada. § 13º No caso da indenização relativa ao exercício de atividade remunerada para fins de contagem recíproca correspondente a período de filiação obrigatória ou não, na forma do inciso 4 do art. 127, a base da incidência será a remuneração da data do requerimento sobre o qual incidem as contribuições para o regime próprio de Previdência Social a que estiver filiado ou interessado, observados os limites a que se referem os § 3 e 5 do art. 214. § 14. Sobre os salários de contribuição apurados na forma do § 7 a 11 e 13 serão aplicada a alíquota de 20% e o resultado multiplicado pelo número de meses do período a ser indenizado, observado o disposto no § 8 do art. 239. § 15. É facultado aos segurados contribuinte individual e facultativo cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo optarem pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias, com vencimento no dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente, quando não houver expediente bancário no dia 15. § 17. A inscrição do segurado no segundo ou terceiro mês do trimestre civil não altera a data de vencimento prevista, no § 15, no caso de opção pelo recolhimento trimestral. § 19. Fica autorizada, nos termos deste regulamento, a compensação de contribuições devidas ao Instituto Nacional da Segura Social pelos hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde, com parcela dos créditos correspondentes a faturas emitidas para o recebimento de internações hospitalares, cujo valor correspondente será retido pelo órgão pagador do Sistema Único de Saúde para a amortização de parcela do débito, nos termos da Lei nº 8.870. § 20. Na hipótese de a contribuição individual, prestar serviço ao outro contribuinte individual, equiparado à empresa ou ao produtor rural, pessoa física ou à missão diplomática e repartição consular de carreira a estrangeiros. Poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição patronal do contratante efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre remuneração que se lhe tenha pago ou creditado, no respectivo mês, limitada a 9% do respectivo salário de contribuição. § 21. Para efeito de dedução, considera-se a contribuição declarada a informação prestada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social ou Declaração fornecida pela empresa ao segurado, onde conste, além de sua identificação completa, inclusive com o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o nome ou número de inscrição do contribuinte individual, o valor da retribuição paga e o compromisso de que esse valor será incluído na citada Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social efetuado ao recolhimento da correspondente contribuição. § 23. O contribuinte individual, que não comprovar a regularidade da dedução e que se trata os parágrafos 20 e 21, terá closado o valor indevidamente deduzido, devendo complementar as contribuições com os acréscimos legais devidos. § 25. Relativamente aos que receberem salário variável, o recolhimento da contribuição decorrente de eventual diferença da gratificação natalina, décimo terceiro salário, deverá ser efetuado, juntamente com a competência, dezembro do mesmo ano. § 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição, é de 11% no caso das empresas em geral, e de 20% quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. § 27. O contribuinte individual, contratado por pessoa jurídica, obrigada a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração recebida é acreditada no mês por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo de salário de contribuição e é obrigado a complementar sua contribuição mensal diretamente mediante à aplicação da alíquota estabelecida no artigo 129, sobre o valor resultante da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal. § 27a. O segurado que, no somatório das remunerações aferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá solicitar o ajuste das competências pertencente ao mesmo ano civil, na fórmula porém indicada, ou autorizar que os ajustes sejam feitos automaticamente, para que o limite mínimo mensal do salário de contribuição seja alcançado por meio de opção por I complementar a sua contribuição, observado que é a o recolhimento da complementação deverá ser feito pelo próprio segurado até o dia quinze do mês seguinte ao da competência de referência e após essa data com incidência dos acréscimos legais, de que tratam os artigos 238 e 239. b Para o empregado doméstico ou trabalhador avulso, a complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de sete inteiros e cinco décimos por cento, inclusive para o mês em que exista contribuição comitante na condição de contribuinte individual. c Para o contribuinte individual que preste serviço à empresa de que trata o parágrafo 26 e que contribua exclusivamente nessa condição, a complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de vinte por cento. II Utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de uma competência em outra observado que é a para efeito da utilização da contribuição serão considerados os salários de contribuição apurados por categoria consolidados na competência de origem. d O salário de contribuição poderá ser utilizado para complementar uma ou mais competências com valor inferior ao limite mínimo, mesmo que em categoria distinta. II Poderão ser utilizados valores excedentes ao limite mínimo do salário de contribuição de mais de uma competência, para compor o salário de contribuição de apenas uma competência. d Utilizado o valor excedente caso o salário de contribuição da competência favorecida ainda permaneça inferior ao limite mínimo, esse valor poderá ser complementado nos termos do disposto no inciso I. III Agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Observado que a as competências que não atingirem o valor mínimo do salário de contribuição poderão ser agrupadas desde que o resultado do agrupamento não ultrapasse o valor mínimo do salário de contribuição. b Na hipótese de o resultado do agrupamento ser inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, o segurado poderá complementar, na forma prevista no inciso I, ou utilizar valores excedentes na forma prevista no inciso II. c As competências em que tenha havido exercício de atividade e tenham sido geradas em decorrência do agrupamento poderão ser objeto de recolhimento pelo segurado, respeitado o limite mínimo. § 27b Para fins do disposto no § 27a, o valor da contribuição referente ao décimo terceiro salário não poderá ser utilizado em decorrência do disposto no § 6º do art. 214. § 27c É vedada a reversão da utilização e do agrupamento de que trata o § 27a. § 27d Caso ocorram eventos posteriores que gerem inconsistências no cálculo da contribuição, na competência favorecida por complementação, utilização ou agrupamento, essa competência fiscalizará pendente de regularização. § 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços no mesmo mês a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário da contribuição, comprovar as que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do salário da contribuição. § 29. Na hipótese do § 28, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá facultar ao contribuinte individual que prestar regularmente serviços a uma ou mais empresas, cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário da contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder ao desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo e dispensar as demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto. § 30. Aplica-se o disposto, neste artigo, no que couber, e observado o § 31, a cooperativa de trabalho em relação à contribuição devida pelo seu cooperado. § 31. A cooperativa de trabalho fica obrigada a descontar vinte por cento do valor da cota distribuída ao cooperado contribuinte individual por serviços por ele prestados, por seu intermédio, a empresa, a pessoa física e a entidades em gosto de isenção e recolher o produto dessa arrecadação até o dia vinte do mês subsequente ao da competência, a que se referir, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia. § 32. Ficam excluídos da obrigação de descontar a contribuição do contribuinte individual que lhe preste o serviço. Inciso I – o produtor rural, pessoa física. Inciso II – o contribuinte individual equiparado à empresa. Inciso III – a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Inciso IV – o proprietário ou dono de obra de Constituição Civil quando pessoa física. § 33. Na hipótese prevista no § 32, cabe ao contribuinte individual recolher a própria contribuição, sendo alíquota, neste caso, de vinte por cento, observado ou disposto nos § 20, 21 e 23. § 34. O recolhimento da contribuição do produtor rural, pessoa física ou produtor rural, pessoa jurídica, quando houver, será efetuado pela Companhia Nacional de Abastecimento , a conta do Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pelo Art. 19 da Lei nº 10.696, na aquisição de produtos agropecuários, no âmbito referido ao Programa. § 35. Na hipótese prevista no § 5 do Art. 11, o segurado contribuirá com a mesma líquida com a qual vinha contribuindo anteriormente. § 36. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, disponibilizará ao INSS as informações e os registros das contribuições referentes ao desconto dos empregados, inclusive o doméstico, e dos trabalhadores avulsos e as complementações previstas no § 27-A, para fim de aplicação do disposto no § 9 do Art. 19, sobre a contagem de tempo de contribuição, inclusive para instrução e revisão de direitos e outorga de benefícios. Art. 216-A. Os Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundações Públicas da União, bem como as demais Entidades Integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, ao contratarem pessoa física para prestação de serviços eventuais, sem vínculo empregatício, inclusive como integrante de grupo-tarefa, deverão obter dela a respectiva inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, como contribuinte individual ou providenciá-la em nome dela, caso não seja inscrita, e proceder ao desconto e recolhimento da respectiva contribuição, na fórmula do Art. 216. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo, mesmo que o contratado exerça concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, ou por qualquer outro Regime de Previdência Social, ou seja aposentado por qualquer Regime Previdenciário. § 2º O contratado que já estiver contribuindo para o Regime Geral de Previdência Social, na condição de empregado ou trabalhador avulso, sobre o limite máximo do salário de contribuição, deverá comprovar por este fato, e se a sua contribuição, nesta condição, for inferior ao limite máximo, a contribuição como contribuinte individual deverá ser complementar, respeitando, no conjunto, aquele limite, procedendo-se, no caso, de conformidade com o disposto no § 28 do Art. 216. § 4º Aplica-se o disposto, neste artigo, às contratações feitas por organismos internacionais em programas de cooperação e operações de multa-convenência entre estes e o Governo brasileiro. Art. 217. Na requisição de mão-de-obra de trabalhador avulso, efetuada em conformidade com o disposto na Lei nº 12.815, de 2013, e na Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998, o responsável pelas obrigações previstas neste Regulamento, em relação aos segurados serviços que lhe prestem serviços, é o operador portuário ou o tomador de mão-de-obra, inclusive o titular da instalação portuária de uso privativo, observadas as normas estabelecidas pelo INSS. § 1º O operador portuário ou titular da instalação de uso privativo repassará ao órgão gestor de mão-de-obra até 24 horas após a realização dos serviços. § 1º O valor da remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive a referente às férias e à gratificação natalina. § 2º O valor da contribuição patronal previdenciária correspondente e o valor daquela devida a terceiros, conforme o art. 274. § 2º O órgão gestor de mão-de-obra é responsável, 1 pelo pagamento da remuneração ao trabalhador portuário avulso, 2 pela elaboração da folha de pagamento, 3 pelo preenchimento e entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, 4 pelo recolhimento das contribuições de que tratam o art. 198, o inciso I do caput do art. 201 e os art. 202 e 274, incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive sobre férias e gratificação natalina, no prazo previsto na alínea b do inciso 1 do art. 216. § 4º O prazo previsto no § 1º pode ser alterado mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o prazo legal para recolhimento dos encargos previdenciários. § 5º A contribuição do trabalhador avulso, relativamente à gratificação natalina, será calculada com base na alíquota correspondente ao seu salário de contribuição mensal. § 6º O salário-família, devido ao trabalhador portuário avulso, será pago pelo órgão gestor de mão de obra, mediante convênio que se incumbirá de demonstrá-lo na folha de pagamento do correspondente. Art. 218. A empresa tomadora ou requisitante dos serviços de trabalhador avulso, cuja contratação de pessoal não seja abrangida pelo disposto na Lei nº 12.815 e na Lei nº 9.719, é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas neste Regulamento, além do preenchimento e da entrega da GFIP em relação aos segurados que lhe prestam em serviços, observadas as normas estabelecidas pelo INSS. § 1º O salário-família, devido ao trabalhador avulso mencionado no caput, será pago pelo sindicato de classe respectivo, mediante convênio que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes. § 2º O tomador de serviços é responsável pelo recolhimento das contribuições de que tratam o art. 198, o inciso I do caput do art. 201 e os art. 202 e 274, incidentes sob a remuneração paga, devido ou creditada ao trabalhador avulso, inclusive sob férias e gratificação natalina, no prazo previsto na linha b do inciso I do art. 216. Seção II Da Retenção e da Responsabilidade Solidária Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante seção ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado ou disposto no § 5º do art. 216. § 1º Exclusivamente para fins deste Regulamento, entende-se como seção de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, dos segurados, que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividade e fim da empresa, independentemente da natureza e de forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário, na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 74, entre outros. § 2º Enquadro-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados mediante seção de mão de obra. I – limpeza, conservação e exaladoria. II – vigilância e segurança. III – construção civil. IV – serviços rurais. V – digitação e preparação de dados para processamento. VI – acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos. VII – cobrança. VIII – coleta e reciclagem de lixo e resíduos. IX – copa e hotelaria. X – corte e ligação de serviços públicos. XI – distribuição. XII – treinamento e ensino. XIII – entrega de contas e documentos. XIV – ligação e leitura de medidores. XV – manutenção de instalações de máquinas e equipamentos. XVI – montagem. XVII – operação de máquinas e equipamentos e veículos. XVIII – operação de pedágio e de terminais de transporte. XIX – operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou subconcessão. XX – portaria, recepção e ascensorista. XXI – recepção, triagem e movimentação de materiais. XXII – promoção de vendas e eventos. XXIII – secretaria e expediente. XXIV – saúde. XXV – telefonia, inclusive telemarketing. § 3º Os serviços relacionados nos incisos 1 a 5 também estão sujeitos à retenção de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão de obra. § 4º O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento dos segurados. § 5º O contratado deverá elaborar folha de pagamento e guia de acolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. § 6º A empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em ordem cronológica e por contratada as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibo de prestação de serviços, guias da Previdência Social e guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social com comprovante de entrega. § 7º Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação na nota fiscal, fatura ou recibo do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será excluído da retenção desde que é contratualmente previsto e devidamente comprovado. § 8º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos valores correspondentes a material ou equipamentos. § 9º Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subsequentes, inclusive na relativa à gratificação natalina ou ser objeto de restituição não sujeitas ao disposto no § 3º do art. 247. § 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será considerada como competência aquela a que corresponder à data da emisição da nota fiscal, fatura ou recebo. § 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas como contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades. § 12. O percentual previsto no caput será acrescido de quatro, três ou dois pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregados, cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. § 12. O proprietário ou incorporador definido na Lei nº 4.591, ou dono da obra ou condomínio da unidade imobiliária, cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva seção de mão de obra, são solidários com o construtor, este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, resolvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da mão de obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento destas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. § 1º Não se considera a seção de mão de obra para os fins deste artigo a contratação de construção civil, em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. § 2º O executor da obra deverá elaborar, distintamente, para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, folha de pagamento, guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social e Guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa contratante, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela guia. § 3º A responsabilidade solidária de que traga o cálculo será iludida. § 1º Inciso I pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por escrituração contábil. § 2º Inciso II pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. § 3º Inciso III pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput desse artigo, efetivada nos termos do art. 219. § 4º Considera-se construtor, para os efeitos desse regulamento, a pessoa física ou jurídica que executa obra sob sua responsabilidade no todo ou em parte. Art. 221. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de Prédio ou Unidade Imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis, definido na Lei nº 4.591, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor, na forma prevista no art. 220. Art. 221-A. Constituto da responsabilidade solidária não se aplica à Administração Pública direta, autárquica e fundacional, quando o contratante de serviços, inclusive de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, independentemente da forma de contratação. Parágrafo único. Administração Pública contratante de serviços, inclusive de construção civil, executados por meio de sessão de mão de obra ou empreitada parcial, efetuará a retenção prevista no art. 219. Art. 222. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A, respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes do disposto neste Regulamento. Art. 222-A. As empresas integrantes de consórcio constituído, nos termos do disposto no art. 278 e art. 279 da Lei nº 6.404, respondem pelas contribuições devidas em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento. § 1º O consórcio que realizar a contratação em nome próprio de pessoas jurídicas e físicas com ou sem vínculo empregatício poderá efetuar a retenção das contribuições e cumprir a respectiva obrigação acessória, hipótese em que as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis. § 2º Na hipótese de a retenção das contribuições ou o cumprimento das obrigações acessórias relativas ao consórcio ser realizado por uma empresa líder, as empresas consorciadas também serão solidariamente responsáveis. § 3º O disposto neste artigo abrange as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa por atraso no cumprimento das obrigações acessórias. Art. 223. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obras são solidariamente responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Segundo Social relativamente à requisição de mão de obra do trabalhador abuso, vedada à invocação do benefício de ordem. Art. 224. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas ou mantidas pelo Poder Público de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que se encontrarem e mora por mais de trinta dias, no recolhimento das contribuições previstas neste Regulamento, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do art. 1º e às sanções do art. 4º e 7º do Decreto-Lei nº 368. Art. 224-A. O disposto nesta Seção não se aplica à contratação de serviços, por intermédio do cooperativo de trabalho. Seção III Das Obrigações Acessórias Art. 225. A empresa é também obrigada a, I, preparar folha de pagamento da remuneração paga devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibos de pagamento. Art. 2º Lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Art. 3º Prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Art. 4º Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, na forma por eles estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto. Art. 6º Afixar cópia da Guia da Previdência Social relativamente à competência anterior durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata o art. 74 da Constituição das Leis do Trabalho. Inciso VII Informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, o nome e o número de inscrição da Previdência Social e o endereço completo dos segurados, de que trata o inciso III do Parágrafo 15 do Art. 9, por ela utilizados, no período a qualquer título, para distribuição ou comercialização de seus produtos, sejam eles de fabricação própria ou de terceiros, sempre que se tratar de empresa que realize vendas diretas. Inciso VIII Comunicar mensalmente aos empregados a respeito dos valores descontados de sua contribuição previdenciária e, quando for o caso, dos valores da contribuição do empregador incidente sobre remuneração do mês de competência, por meio de contracheque e recibo de pagamento ou documento equivalente. § 1º As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termos de confissão da dívida, na hipótese do não recolhimento. § 2º A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na Rede Bancária, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia 7 do mês seguinte àquele a que se refere às informações. § 3º A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999. § 4º O preenchimento das informações prestadas e entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. § 5º A empresa manterá arquivados os documentos comprobatórios, no cumprimento das obrigações de que trata este artigo, e os documentos comprobatórios do pagamento de benefícios previdenciários reembolsados até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que os documentos se refiram, observados os dispostos no § 22 e nas normas estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no Ministério da Economia e pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. § 6º O Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal estabelecerão normas para disciplinar a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, nos casos de rescisão contratual. § 8º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao adquirente, consignatária ou cooperativa, subrogados na forma deste regulamento. § 9º A Folha de Pagamento é que trata o inciso I do caput elaborada mensalmente de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços com a correspondente totalização deverá, inciso I, discriminar o nome dos segurados indicando cargo, função ou serviço prestado. Inciso II, agrupar os segurados por categoria, assim entendido, segurado, empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual. Inciso III, destacar o nome das seguradas em gozo de salário à maternidade. Inciso IV, destacar as parcelas dos integrantes e não integrantes da remuneração e dos descontos legais. Inciso V, indicar o número de cotas de salário-família, atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso. § 10º No que se refere ao trabalhador portuário avulso, o órgão gestor de mão de obra elaborará a folha de pagamento por navio, mantendo-o disponível para uso da fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, indicando o operador portuário e os trabalhadores que participaram da operação, detalhando com relação aos últimos. Inciso I, os correspondentes números de registro ou cadastro no órgão gestor de mão de obra. Inciso II, o órgão ou cargo, função ou serviço prestado. Inciso III, os turnos em que trabalharam. Inciso IV, as remunerações pagas devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores e a correspondente totalização. § 11º No que se refere ao parágrafo anterior, o órgão gestor de mão de obra consolidará as folhas de pagamento relativas às operações concluídas no mês anterior, por operador portuário e por trabalhador portuário avulso, indicando, com relação a estes, os respectivos números de registro ou cadastro, as datas dos turnos trabalhados, as importâncias pagas e os valores das contribuições previdenciárias retidas. § 12º Para efeito de observância do limite máximo da contribuição do segurado trabalhador portuário avulso, de que trata o artigo 198, o órgão gestor de mão de obra manterá resumo mensal e acumulado por trabalhador portuário avulso dos valores totais das férias do décimo terceiro salário e das contribuições previdenciárias retidas. § 13º Os lançamentos de que trata o inciso II do capo de devidamente escriturados nos livros diários e razão serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições devendo obrigatoriamente. Inciso I atender ao princípio contábil do regime de competência. Inciso II registrar em contas individualizadas todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, de forma a identificar, clara é precisamente as rúbricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais regolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços. § 14º A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas que identifiquem as respectivas públicas utilizadas na elaboração da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil. § 15º A exigência prevista no inciso II do capo de não desobriga a empresa do cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração contábil. § 16º São desobrigadas na de apresentação da escrituração contábil. Inciso I o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 486 e seu regulamento. Inciso II a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. Inciso III a pessoa jurídica que optar pela inscrição no sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. § 17º A empresa, agência ou sucursal, estabelecida no exterior, deverá apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas, neste artigo, à sua condene no Brasil, observada a solidariedade de que trata o artigo 222. § 18º Para o cumprimento do disposto no inciso V do capo de serão observadas as seguintes situações. Inciso I caso a empresa possua mais de um estabelecimento localizado em bases geográficas diversas, a cópia da Guia da Previdência Social será encaminhada ao Sindicato Representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados de cada estabelecimento. Inciso II a empresa que recolher suas contribuições e mais de uma Guia da Previdência Social encaminhará a cópia de todas as Guias. Inciso III a remessa poderá ser efetuada por qualquer meio que garanta a reprodução integral do documento, cabendo à empresa manter em seus arquivos prova do recebimento pelo Sindicato. Inciso IV cabe à empresa a comprovação, perante a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, o cumprimento de sua obrigação frente ao Sindicato. § 19 O órgão gestor de mão de obra deverá, quando exigido pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio. § 20 Caberá exclusivamente ao órgão gestor de mão de obra a responsabilidade pela exatidão judicial dos dados lançados nas listas diárias referidas no parágrafo anterior. § 21 Fica dispensado o cumprimento do disposto nos incisos V e VI do caput e contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço. § 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros dados ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, fica obrigada a arquivar e conservar devidamente certificados os sistemas e os arquivos, em meio eletrônico e assemelhado, durante o prazo decadencial de que trata o art. 348, os quais ficarão à disposição da fiscalização. § 23 A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individuais e, se ainda não inscritos. Art. 24 § 24 A empresa ou cooperativa e adquirente, consumidora ou consignatária da produção, fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada de mercadoria, onde conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária. § 25 A contribuição do empregador de que trata o inciso VIII do caput, compreende a queda destinada ao seguro de acidentes de trabalho e ao financiamento de aposentadoria especial, sem prejuízo de outras contribuições incidentes sobre a remuneração do empregado. § 25 O princípio, por intermédio do órgão competente, fornecerá ao Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de fiscalização mensalmente, relação de todos os alvarás para a construção civil e documentos de habítese concedidos de acordo com os critérios estabelecidos pelo referido Instituto. § 1º A relação a que se refere o caput será encaminhada ao INSS até o dia 10 do mês seguinte àquele a que se referirem os documentos. § 2º O encaminhamento da relação fora do prazo ou a sua falta e a apresentação, com incorreções ou omissões, sujeitará o dirigente do órgão municipal à penalidade prevista na línia f do inciso I do art. 283. Art. 228. O titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais remeterá ao INSS no prazo de um dia útil pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil ou pelo sistema que venha substituí-lo a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das avervações, das anotações e das retificações registradas na serventia. § 1º Para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação no prazo de cinco dias dias úteis, conforme critérios definidos pelo INSS. § 2º Os registros de nascimento e de natimorto conterão, obrigatoriamente, as seguintes informações do registrado e da filiação. I – nome completo. II – número de inscrição no CPF. III – sexo. IV – data e local de nascimento. § 4º Além das informações a que se refere ao § 3º, constarão dos registros de casamento e de óbito, caso estejam, do registrado e da filiação. § 4º Além das informações a que se refere ao § 3º, constarão dos registros de casamento e de óbito, caso estejam, do registrado e da filiação. § 4º Disponíveis os seguintes dados. § 1º Número de inscrição no PIS ou no PASEP. § 2º Nite. § 3º Número de benefício previdenciário ou assistencial, se o falecido for titular de qualquer benefício pago pelo INSS. § 4º Número de registro da carteira de identidade e órgão emissor. § 5º Número do título de eleitor. § 6º Número de registro excede da carteira de trabalho e Previdência Social. § 5º Na hipótese de não haver sido registrado nascimento, nate morto, casamento, óbito ou aferbação, anotação e retificação no mês, o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicará este fato ao INSS, até o quinto dia útil do mês subsequente, na forma estabelecida pelo INSS. § 6º O descumprimento de obrigação imposta por este artigo e o fornecimento de informação inexata sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades, a penalidade prevista, na línia e, do inciso I, brocapte do artigo 283 e a ação regressiva, na forma estabelecida pelo INSS. Seção IV Da Competência para Arrecadar, Fiscalizar e Cobrar Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para I Arrecadar e Fiscalizar o Recolhimento das Contribuições Sociais, previstas nos incisos I, II, III, IV e V do Parágrafo Único do Art. 1695, bem como as contribuições incidentes a título de substituição. Inciso II Constituir seus créditos por meio de correspondentes lançamentos e promover a respectiva cobrança. Inciso III Aplicar sanções. Inciso IV Normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições referidas no inciso I. § 1º Os auditores fiscais da Previdência Social terão livre de acesso a todas as dependências ou estabelecimentos da empresa, com vistas à verificação física dos segurados em serviço, para confronto com os registros e documentos da empresa, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e demais documentos necessários ao perfeito desempenho de suas funções, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, qualquer dificuldade oposta à consecução do objeto. § 2º Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador a bolso ou sob qualquer outra denominação, preencha as condições referidas no inciso I do capítulo 2 do artigo 9, deverá considerar o vínculo pactuado e efetuar o empadramento como segurado empregado. § 3º A fiscalização das entidades fechadas de Previdência Privada, estabelecida na Lei nº 6.435, será exercida pelos fiscais de contribuições previdenciárias do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente credenciados pelo órgão próprio, sem prejuízo das atribuições e vantagens a que fazem jus, conforme disposto no Decreto nº 1.317. § 4º A fiscalização dos regimes próprios da Previdência Social, dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, será exercida pelos fiscais de contribuições previdenciárias do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente credenciados pelo órgão próprio, sem prejuízo das atribuições e vantagens a quem fazem jus, conforme orientação expedida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. § 5º Aplica-se a fiscalização de que tratam os parágrafos 3º e 4º o disposto na Lei nº 8.212, neste Regulamento e demais dispositivos da legislação previdenciária, não que couber e não colidir com os preceitos das Leis nº 6.435 e nº 9.717. Art. 230. A Secretaria da Receita Federal é o órgão competente para, inciso I, arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais, previstas nos incisos VI e VII do Parágrafo Único do Art. 195. Inciso II constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a respectiva cobrança. Inciso III aplicar sanções. Inciso IV normatizar procedimentos a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições de que trata o inciso I. Seção V do Exame da Contabilidade Art. 231. É prerrogativa do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Instituto Nacional do Seguro Social e da Secretaria da Receita Federal o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo, para este efeito, o disposto no Art. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados. Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa e liquidação judicial ou extrajudicial, são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento. Art. 233. Ocorrendo recusa ou sua negação de qualquer documento ou informação por sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, capendo a empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado ou ônus da prova contrário. Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade ou ainda que omita informação verdadeira. Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo de mão de obra empregada proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador, condomínio da unidade imobiliária ou empresa corresponsável ou ônus da prova contrária. Art. 235. Se, num exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa ou ônus da prova em contrário. Art. 236. Deverá ser dado tratamento especial ao exame da documentação que envolva operações ou assuntos de caráter sigiloso, ficando o fiscal responsável obrigado à guarda da informação e à sua utilização exclusivamente nos documentos elaborados em decorrência do exercício de suas atividades. Art. 237. A autoridade policial prestará a fiscalização, mediante solicitação, o auxílio necessário ao regular desempenho desta atividade. Art. 266. Das contribuições e outras importâncias não recolhidas até o vencimento. Art. 238. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social, constituídos ou não, vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992, serão atualizados monetariamente, com base na legislação aplicável e convertidos, nesta data, em quantidade de unidade fiscal de referência diária. § 1º Os juros de mora, calculados até 2 de janeiro de 1992, serão também convertidos em unidade fiscal de referência, na mesma data. § 2º Sobre a parcela correspondente à contribuição, convertida em quantidade de unidade fiscal de referência, incidirão juros moratórios, à razão de 1% ao mês-calendário ou fração, a partir de fevereiro de 1992, inclusive, além da multa variável pertinente. § 3º Os créditos calculados e expressos em quantidade de unidade fiscal de referência, conforme o disposto neste artigo, serão convertidos para a moeda corrente, com base no valor do valor da unidade fiscal de referência, na data do pagamento. Art. 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, incluídas ou não, em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, de fevereiro, ficam sujeitas a I Atualização Monetária, quando exigida pela legislação de referência. II Juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado, equivalentes a I A 1% no mês do vencimento. II B Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos meses intermediários. C 1% no mês de pagamento. III Multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, para fatos geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999. A para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. I I 8% dentro do mês de vencimento da obrigação. II 14% no mês seguinte. III Vinte por cento a partir do mês do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação. I B Para pagamento da obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento. I 24% até quinze dias do recebimento da notificação. II III 40% após o décimo quinto dia do recebimento da notificação. III 40% após a apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. IV 50% após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, enquanto não inscrita em dívida ativa. I C C Para pagamento do crédito inscrito em dívida ativa. I 60% quando não tenha sido objeto de parcelamento. II 70% se houve parcelamento. III I 80% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, seu crédito não foi objeto de parcelamento. IV 100% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, seu crédito foi objeto de parcelamento. II Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora a que se refere o inciso III. III Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo anterior, não incidirá sobre a multa correspondente à parte do pagamento que se efetuar. IV O valor do pagamento parcial antecipado do saldo devedor de parcelamento ou do reparcelamento, somente poderá ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida, no mês de competência em curso, e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere o parágrafo II. V É facultada a realização de depósito à disposição da Seguridade Social, sujeito ao mesmo percentual do item I da línia b, do inciso III, desde que dentro do prazo legal para apresentação de defesa. § 6º A correção monetária, eu, aos acréscimos legais, de que trata este artigo, aplicar-se-á a legislação vigente, em cada competência a que se referirem. § 7º As contribuições de que trata o artigo 204, devidas e não recolhidas até as datas dos respectivos vencimentos, aplicam-se multas e juros moratórios, na forma da legislação pertinente. § 8º Sobre as contribuições devidas e apuradas, com fundamento no inciso IV do caput do artigo 127 e no parágrafo I do artigo 348, incidirão juros moratórios de cinco décimos por cento ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de cinquenta por cento e multa de dez por cento. § 8º A incidência de juros moratórios e multa de que trata o § 8º será estabelecida para fatos geradores ocorridos a partir de quatorze de outubro de noventa e seis. § 9º Não se aplicam as multas impostas e calculadas com o percentual do crédito por motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer outras penas pecuniárias, as massas falidas de que trata o artigo 192 da Lei nº 11.101, de nove de fevereiro de 2005, e às missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões, quando assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou o Organismo Internacional e o Brasil sejam partes. § 10º O disposto no § 8º não se aplica aos casos de contribuições em atraso, a partir da competência de abril de noventa e cinco, obedecendo-se, a partir de então, as disposições aplicadas às empresas em geral. § 11º A hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento, a que se refere ao inciso IV do artigo 225, ou quando se tratar de empregador doméstico, ou de empresa ou segurado, dispensados de apresentar ou citar o documento. A multa de mora, a que se refere ao caput e seus incisos, será reduzida em cinquenta por cento. Art. 240. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social, constituídos ou não, que forem objeto de parcelamento, serão consolidados, na data da concessão, expressos em moeda corrente. § 1º Os valores referentes a competências anteriores a 1º de janeiro de noventa e cinco, expressos em unidade fiscal de referência, serão reconvertidos para moeda corrente, com base no valor da unidade fiscal de referência, na data do pagamento. § 2º O valor do crédito consolidado será dividido pela quantidade de parcelas mensais concedidas na forma da legislação pertinente. § 3º O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros, na forma da legislação pertinente. § 4º A parcela mensal, com valores relativos a competências anteriores a janeiro de noventa e cinco, será determinada de acordo com as disposições do § 1º, acrescida de juros, conforme a legislação pertinente. Art. 241. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de dezembro de noventa e um, cujo saldo devedor foi expresso em quantidade de unidade fiscal de referência diária a partir de 1º de janeiro de noventa e dois, mediante a divisão do débito atualizado monetariamente pelo valor da unidade fiscal de referência diária no dia 1º de janeiro de noventa e dois, terá o valor do débito ou da parcela expresso em unidade fiscal de referência reconvertido para moeda corrente, multiplicando-se a quantidade de unidade fiscal de referência pelo valor desta na data do pagamento. Art. 242. Os valores das contribuições incluídos em notificação fiscal de lançamento e os acréscimos legais, observada a legislação de referência, serão expressos em moeda corrente. § 1º Os valores das contribuições incluídos na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social, não recolhidos ou não parcelados, serão inscritos na dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa. § 2º Os juros e a multa serão calculados com base no valor da contribuição. Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida. Nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavará de imediato notificação fiscal de lançamento, com discriminação clara e precisa, dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos Órgãos competentes. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo, em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado ou, em caso de pagamento deste benefício, sem observância das normas pertinentes estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. § 2º Recebida a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou o segurado terão o prazo de trinta dias para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. § 4º Após o prazo referido no parágrafo anterior, o prédio será inscrito em dívida ativa. § 5º Apresentada a defesa, o processo formado a partir da notificação fiscal de lançamento será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a procedência ou não do lançamento, cabendo recurso na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título I do Livro V. § 6º Ao lançamento considerado procedente, aplicar-se-á o disposto no § 1º do artigo 245, salvo se houver recurso tempestivo na forma da subseção 2 da seção do capítulo único do Título I do Livro V. § 7º A liquidação de crédito incluído em notificação deve ser feita em moeda-corrente, mediante documento próprio emitido exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 245. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação fiscal de lançamento, auto de infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria. § 1º As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e não recolhidas até ao seu vencimento, devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito. § 2º A certidão textual do livro de que trata este artigo serve de título para que o órgão competente, por intermédio de seu procurador ou representante legal, promova em juízo à cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo processo, e com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional, nos termos da Lei nº 6.830. § 3º Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título, dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido, prosolvendo. § 4º Considera-se dívida ativa o crédito proveniente de fato jurídico gerador das obrigações legais ou contratuais, desde que inscrito no livro próprio, de conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.830. § 5º As contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritas em dívida ativa. Art. 246. O crédito relativo a contribuições, atualizações monetárias, juros de uma hora, multas, bem como a outras importâncias, está sujeito nos processos de falência, concordata ou concursos de credores, as disposições atinentes aos créditos da União, aos quais é equiparado. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social reivindicará os valores descontados pela empresa do segurado, empregado e trabalhador avulso, às decorrentes da subrogação e que tratam os incisos I e II do § 7º do art. 200, e as importâncias retidas na forma do art. 219 e não recolhidos, sendo que esses valores não estão sujeitos ao concurso de credores. Seção VII Da Restituição e da Compensação de Contribuições e Outras Importâncias Art. 247. A restituição e a compensação de valores recolhidos, indevidamente, observarão os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia. Seção VIII Do Reembolso de Pagamento Art. 255. A dedução e o reembolso relativos a cotas do salário-família e do salário-maternidade e a compensação adicional de insalubridade a que se refere o § 2º do art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, observarão os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. CAPÍTULO IX Da Matrícula da Empresa do Produtor Rural, Pessoa Física e do Segurado Especial Art. 256. A matrícula da Empresa será feita, I, simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inciso II, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias contado do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. § 1º Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à matrícula de ofício quando ocorrer omissão, inciso II, de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do inciso II do caput. § 2º A unidade matriculada na forma do inciso II do caput e do § 1º receberá certificado de matrícula com número cadastral básico, de caráter permanente. § 3º O não cumprimento do disposto no inciso II do caput e no inciso II do § 1º sujeita é o responsável à multa prevista no artigo 283. § 4º O Departamento Nacional do Registro de Comércio, por intermédio das Juntas Comerciais, bem como os Cartórios de Registro Civil e Pessoas Jurídicas, prestarão obrigatoriamente ao Instituto Nacional do Seguro Social todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores, relativos a empresas níveis registradas sem ônus para o Instituto. § 5º São válidos, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, os atos de constituição, alteração e extinção da empresa registrados nas Juntas Comerciais. § 6º O Ministério da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições em que o Departamento Nacional do Registro do Comércio, por intermédio das Juntas Comerciais e os Cartórios de Registro Civil e Pessoas Jurídicas, cumprirão o disposto no § 4º. Art. 256-A A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural, pessoa física ou segurada especial e o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica , a ser apresentado em suas relações. § 1º Com o Poder Público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal. § 2º Com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito. § 3º Com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes e sumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. § 1º Para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias, a matrícula de que trata o CAPT será atribuída ao grupo familiar, no ato de sua inscrição. § 2º O disposto no CAPT não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência do IPI ou ao contribuinte, cuja inscrição no CNPJ seja obrigatória. § 2º Da prova de inexistência de débito Art. 257 a 259, revogado Art. 260. Serão aceitas as seguintes modalidades de garantia. Inciso I – Depósito integral e atualizado do débito em moeda corrente. Inciso II – Hipoteca de bens imóveis, com ou sem seus acessórios. Inciso III – Fiança bancária. Inciso IV – Vinculação de parcelas do preço de bens aos serviços a serem negociados a prazo pela empresa. Inciso V – Alinação fiduciária de bens imóveis ou, Inciso VI – penhora. Inciso I – Parágrafo único. A garantia dívida deve ter valor mínimo de 120% do total da dívida, observado, em qualquer caso, o valor de mercado dos bens indicados em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 262. Art. 261. Autorização do órgão competente para outorga de instrumento em que se estipule o pagamento do débito da empresa no ato ou apenas parte no ato e o restante em parcelas ou prestações do saldo do preço do bem a ser negociado pela empresa, com vinculação ao cumprimento das obrigações assumidas na confissão de dívida fiscal desta perante a Seguridade Social, na forma do Inciso IV do Art. 260. Será dada mediante interveniência no instrumento. Parágrafo único. Autorização para lavratura de instrumento de interesse da empresa em que a garantia oferecida pelo devedor não tem relação com o bem transacionado. Será dada mediante alvará. Art. 264. A inexistência de débito em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, celebrar acordo, contrato, convênio ou ajuste, bem como parecer empréstimo, financiamento, aval ou subvenção, em geral, de órgão ou entidade de administração direta e indireta da União. Parágrafo único. Para recebimento do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios e para consecução dos demais instrumentos citados no caput, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão apresentar aos órgãos ou entidades responsáveis pela liberação dos fundos, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, concessão de empréstimos, financiamentos, avais ou subvenções em geral, os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social, referentes aos três meses imediatamente anteriores ao mês previsto para a efetivação daqueles procedimentos. Art. 265. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão igualmente obrigados a apresentar, para os fins do disposto no Art. 264, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, objeto do parcelamento. TÍTULO II Das Disposições Diversas Relativas ao Custeio da Seguridade Social Art. 266. Os sindicatos poderão apresentar denúncias contra a empresa, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, nas seguintes hipóteses. I – falta de envio da Guia da Previdência Social para o Sindicato, na forma do inciso V do caput do Art. 225. II – não a fixação da Guia da Previdência Social no quadro de horário, na forma do inciso VI do caput do Art. 225. III – divergência entre os valores informados pela empresa e pelo Instituto Nacional do Seguro Social sobre as contribuições recolhidas, na mesma competência. IV – existência de evidentes indícios de recolhimento a menor das contribuições devidas, constatados pela comparação com dados disponíveis sobre a quantidade de empregados e de rescisões de contrato de trabalho homologadas pelo Sindicato. § 1º As denúncias formuladas pelos Sindicatos deverão identificar com precisão a empresa infratora e serão encaminhadas por seu representante legal, especificando o nome e número do cadastro nacional de pessoa jurídica, endereço da empresa denunciada, o item infringido e outros elementos indispensáveis à análise dos fatos. § 2º A constatação da improcedência da denúncia apresentada pelo Sindicato implicará a cessação do seu direito ao acesso às informações fornecidas pelas empresas e pelo Instituto Nacional do Seguro Social pelo prazo de § 1º Um ano, quando fundamentada, nos incisos 1, 2 e 3 do caput. § 2º Quatro meses, quando fundamentada, no inciso 4 do caput. § 3º Os prazos mencionados no parágrafo anterior serão duplicados a cada reincidência, considerando-se esta a ocorrência de nova denúncia improcedente, dentro do período de cinco anos contados da data da denúncia não confirmada. Art. 268. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responde Solidária Nenge com os seus bens pessoais pelos débitos junto à Seguridade Social. Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os diretores respondem solidariamente e subsidiariamente com os seus bens pessoais quanto ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social por dólar ou culpa. Art. 269. Os orçamentos das entidades de administração pública, direta e indireta, devem consignar as dotações ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Parágrafo único. O pagamento das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social terá prioridade absoluta nos cronogramas financeiros de desembolso dos órgãos da administração pública direta, das entidades da administração indireta e suas subsidiárias e das demais entidades, sob controle acionário direto ou indireto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público. Art. 270. A existência de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social não renegociados ou renegociados e não saudados nas condições estabelecidas em lei importará na indisponibilidade dos recursos existentes ou que venham a ingressar nas contas dos órgãos ou entidades devedoras, de que trata o artigo anterior, abertas em qualquer instituições financeiras, até o valor equivalente ao débito apurado na data de expedição de solicitação do Instituto Nacional do Seguro Social ao Banco Central do Brasil, incluindo o principal corrigido monetariamente pelos períodos em que a legislação assim dispuser as multas e os juros. Parágrafo único. Os Ministros da Fazenda e da Previdência e Assistência Social expedirão as instruções para a aplicação do disposto neste artigo. Art. 271. As contribuições referentes ao período de que trata o § 2º do art. 26, vertidas desde o início do vínculo do servidor com a Administração Pública ao Plano da Seguridade Social do Servidor Público, nos termos do art. 8 e 9 da Lei nº 8.162, serão atualizadas monetariamente e repassadas de imediato ao Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 272. As alíquotas a que se referem o inciso 2 do art. 200 e os incisos 1, 2 e 3 e § 8º do art. 202 são reduzidas em 50% de seu valor a partir de 22 de janeiro de 1998 por 60 meses nos contratos de trabalho por prazo determinado nos termos da Lei nº 9.601. Art. 273. A empresa é obrigada a preparar folha de pagamento dos trabalhadores contratados com base na Lei nº 9.601, na forma do art. 225, agrupando-os separadamente. Art. 274. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração, de 3,5% sobre o montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista, a ele vinculado, aplicando-se a esta contribuição no que couber o disposto neste regulamento. § 1º O disposto neste artigo aplica-se às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre remuneração paga devido ou creditada assegurados, bem como sobre as contribuições incidentes sobre outras bases a título de substituição. § 2º As contribuições previstas neste artigo ficam sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições da Seguridade Social, inclusive no que se refere à cobrança judicial. O Instituto Nacional do Seguro Social divulgará trimestralmente, lista atualizada, dos devedores com débitos inscritos na dívida ativa, relativos às contribuições previstas nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, do parágrafo único do artigo 195, acompanhada de relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais adotadas para a cobrança e execução de dívida. § 1º O relatório a que se refere o caput será encaminhado aos órgãos da Administração Federal direta e indireta, às entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos registros públicos, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios de registro de imóveis e ao Sistema Financeiro Oficial, para os fins do § 3º do art. 195 da Constituição Federal e da Lei nº 7.711. § 2º O Ministério da Previdência e Assistência Social fica autorizado a firmar convênio com os Governos Estaduais do Distrito Federal e Municipais, para extensão àquelas esferas de governo das hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 7.711. Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social, será feito no dia 2 do mês seguinte ao da liquidação da sentença. § 1º No caso do pagamento parcelado, as contribuições devidas à Seguridade Social serão recolhidas na mesma data e proporcionalmente ao valor de cada parcela. § 2º Nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais de incidência de contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total do Acordo Homologado. § 3º Não se considera como discriminação de parcelas legais de incidência de contribuição previdenciária a fixação de percentual de verbas remuneratórias e indenizatórias constantes dos Acordos Homologados, aplicando-se nesta hipótese o disposto no parágrafo anterior. § 4º A contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, será calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário-contribuição. § 5º Na sentença ou acordo homologado, cujo valor da contribuição previdenciária devida for inferior ao limite mínimo permitido para recolhimento, na guia da Previdência Social, é autorizado o recolhimento dos valores devidos, cumulativamente com as contribuições normais de mesma competência. § 6º O recolhimento das contribuições do empregado reclamante deverá ser feito na mesma inscrição em que são recolhidas as contribuições devidas pela empresa. § 7º Se da decisão resultar reconhecimento do vínculo empregatício, deverão ser exigidas as contribuições, tanto do empregador como do reclamante, para todo o período reconhecido, ainda que o pagamento das remunerações a ele correspondentes não tenham sido reclamadas na ação, tomando-se por base de incidência na ordem ou valor da remuneração paga, quando conhecida, da remuneração paga a outro empregado, de categoria ou função equivalente ou semelhante do salário normativo da categoria ou do salário mínimo mensal, permitida a compensação das contribuições patronais eventualmente recolhidas. § 8º Havendo reconhecimento do vínculo empregatício para empregado doméstico, tanto as contribuições do segurado empregado como as do empregador deverão ser recolhidas na inscrição do trabalhador. § 9º É exigido o recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o inciso II do art. 201, incidente sobre o valor resultante da decisão que reconhecer a ocorrência de prestação de serviço à empresa, mas não o vínculo empregatício, sob o valor total da condenação ou do acordo homologado, independentemente da natureza da parcela e forma de pagamento. Art. 277. A autoridade judiciária deverá velar pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, executando-lhe o ofício, quando for o caso, as contribuições devidas, fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social, para dar licença dos termos da sentença, de acordo com o celebrado ou da execução. § 1º O Instituto Nacional do Seguro Social fornecerá, quando solicitados, as orientações e dados necessários ao cumprimento do que dispõe este artigo. Art. 278. Nenhuma contribuição é devida à Seguridade Social, se a construção residencial for unifamiliar, com área total não superior a setenta metros quadrados, destinada ao uso próprio do tipo econômico, e tiver sido executada sem a utilização de mão de obra acelareada. § 1º Comprovado o descumprimento de qualquer das disposições do caput, tornam-se devidas as contribuições previstas neste Regulamento, sem prejuízo das combinações legais cabíveis. TÍTULO III das Disposições Transitórias Relativo ao Custeio da Seguridade Social Art. 278-A, revogado pelo Decreto nº 4.729. LIVRO IV das Penalidades em Geral TÍTULO I das Restrições Art. 279. A empresa quer transgredir as normas deste Regulamento, além de outras sanções previstas, sujeitar-se-á as seguintes restrições. I Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais. II Revisão de incentivo fiscal de tratamento tributário especial. III Inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Federal e Estadual do Distrito Federal ou Municipal. IV Interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual. V Desqualificação para impetrar com cordata. VI Cassação de autorização para funcionar no País, quando for o caso. Art. 280. A empresa, em débito para com a Seguridade Social, não pode I distribuir bonificação ou dividendo a acionista. II Dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento. TÍTULO II Das Infrações e das Penalidades CAPÍTULO I Dos Crimes Art. 281. Remulgado pelo Decreto nº 4.032. CAPÍTULO II Da apreensão de documentos Art. 282. Da Seguridade Social, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante lavratura de competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos em lei. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal Estabelecerão Normas Específicas para Inciso I Apreensão de comprovantes e demais documentos. Inciso II Apuração Administrativa da Ocorrência de Crimes. Inciso III Devolução de comprovantes e demais documentos. Inciso IV Instrução do Processo Administrativo de Apuração. Inciso V Encaminhamento do Resultado da Apuração Referida, no Inciso IV, à Autoridade Competente. Inciso VI Acompanhamento de Processo Judicial. CAPÍTULO III Das Infrações Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis de 8.212 e 8.213, ambas de 91 e 10.666, para a qual não haja penalidade expressamente culminada neste Regulamento, fica o responsável contrário sujeito à multa variável de R$ 636,17, a R$ 63.617,35, conforme a gravidade da fração, aplicando-se o disposto nos Art. 290 a 212 e, de acordo com os seguintes valores. Inciso I A partir de R$ 636,17, nas seguintes infrações a Línea A, deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seus serviços, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A Línea B, deixar a empresa de se matricular no Instituto Nacional do Seguro Social, dentro de trinta dias contados da data do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A Línea C, deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social relativa a benefícios pagos indevidamente. A Línea D, deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social, obra de construção civil de sua propriedade, ou executada sobre sua responsabilidade no prazo de trinta dias do início da respectiva atividade. A Línea E, deixar o titular de cartório de registro civil de pessoas naturais e comunicar com o Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia dez de cada mês, a ocorrência ou a não ocorrência de óbitos no mês imediatamente anterior, bem como enviar informações inexatas, conforme o disposto no artigo 228. A Línea F, deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social as informações conservantes aos alvarás habite-se ou documento equivalente relativos à construção civil, na forma do artigo 226. A Línea G, deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. A Línea H, deixar a empresa de elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento. II. A partir de R$ 6.361,73, nas seguintes infrações. A Línea A, deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua computabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais regolhedos. A Línea B, deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida e os esclarecimentos necessários à fiscalização. II. A Línea C, deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprovatório de inexistência de débito, quando da contratação, com o Poder Público ou no recebimento de benefício ou de incentivo fiscal ou creditício. II. A Línea D, deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, de exigir documento comprovatório de inexistência de débito, quando da alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. II. A Línea E, deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, de exigir de apresentação do documento comprovatório de inexistência do débito na alienação ou orientação a qualquer título de bem imóvel incorporado ao ativo permanente da empresa, de valor superior a R$ 15.904,18. II. A Línea F, deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou titular de serventia extrajudicial, de exigir documento comprovatório de inexistência de débito no registro ou arquivamento no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil, e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. II. A Línea G, deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, de exigir documento comprovatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando da averbação de obra no registro de imóveis. II. A Línea H, deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, de exigir documento comprovatório de inexistência de débito do incorporador, quando da averbação de obra no registro de imóveis, independentemente do documento apresentado por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. I. Deixar o dirigente da entidade da Administração Pública direta ou indireta de consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo a segurar a sua regular liquidação dentro do exercício. I. Deixar a empresa ou servidor de órgão público da Administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou o seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento, ou apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade, ou ainda com omissão de informações verdadeiras. I. A línia L. Deixar a entidade promotora do espetáculo esportivo e de efetuar o descombo da contribuição prevista no § 1º do art. 205. I. A línia M. Deixar a empresa ou a entidade derreter e recolher a contribuição prevista no § 3º do art. 205. I. A línia M. Deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo. § 1º Considera-se dirigente, para os fins do disposto neste Capítulo, aquele que tenha a competência funcional para decidir a prática ou não do ato que constitua infração à legislação da Seguridade Social. § 2º A falta de inscrição do segurado sujeito ou responsável à multa de R$ 1.254,89 por segurado não inscrito. § 3º As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade expressamente combinada, sujeito ao infrator à multa de R$ 636,17. § 3º O disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas. Inciso I. Valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art. 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme o quadro abaixo. Inciso II. 100% do valor devido, relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso I pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, em dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições ou do valor que seria devido, se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado, beneficente de assistência social, em custo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa, cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras. Inciso III. 5% do valor mínimo previsto no caput do artigo 283, por campo, com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso I pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores. § 1º A multa de que trata o inciso I, a partir do mês seguinte, aquele em que o documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de 5% por mês calendário ou fração. § 2º O valor mínimo a que se refere o inciso I será o vigente na data da lavratura do do valor de infração. Art. 285. A infração ao disposto no art. 280 sujeita o responsável à multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento. Art. 286. A infração ao disposto no art. 336 sujeita o responsável à multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição, por acidente que tenha deixado de comunicar neste prazo. § 1º Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser efetuada de imediato autoridade competente. § 2º A multa será elevada em duas vezes o seu valor a cada residência. § 3º A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo ou comunicada observado ou disposto nos art. 290 e 292. Art. 287. Pelo descumprimento das obrigações contidas nos incisos V e VI do capítulo do art. 225, e verificado o disposto no inciso III do capítulo do art. 266, será aplicada a multa de R$ 99,74, a R$ 9.974,34, para cada competência e que tenha havido a irregularidade. § 2º Parágrafo único. O descumprimento das disposições constantes do art. 227 e dos incisos V e VI do capítulo do art. 257 sujeitará à instituição financeira a multa d. III . Inciso I – 22.165, 20, no caso do art. 227, inciso II . De acordo com o art. 227, inciso II . nº 110.826,01, no caso do inciso V e VI do capítulo do art. 257. Art. 288. O descumprimento do disposto nos § 19 e 20 do art. 225 sujeitará o infrator a multa de I R$ 173,00 a R$ 1.730,00, no caso do § 19 e II R$ 345,00 a R$ 3.450,00, no caso do § 20. Art. 289. O dirigente de órgão ou entidade de administração federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal, responde pessoalmente, pela multa aplicada por infração a dispositivos deste Regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e, a partir do primeiro pagamento, que se seguir a requisição. Parágrafo único. Ao disposto neste artigo, não se aplica a multa de que trata o inciso III do artigo 239, capítulo IV, das circunstâncias agravantes da penalidade. Art. 290. Constitui circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator, inciso I, tentado subornar, servidor do órgão competentes, inciso II, agido com dólar, fraude ou má-fé, inciso III, desacato no ato da ação fiscal ou agente da fiscalização. Inciso IV, obstado à ação da fiscalização. Inciso V, incorrido em reincidência. Parágrafo único. Caracteriza em incidência a prática de nova infração, a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos, da data em que se tornar e recorrido, administrativamente, a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que configurou a revelia, referentes à autuação anterior. CAPÍTULO V Das Circunstâncias Atenuantes da Penalidade Art. 291, revogado pelo Decreto nº 6.727 CAPÍTULO VI Da Gradação das Multas Art. 292, inciso I Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma. Inciso I Art. 292. Na ausência de agravantes, são aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3º do Art. 283 e nos § 286 e 288, conforme o caso. Inciso II Art. 292. As agravantes dos incisos I e II do Art. 290 elevam a multa em três vezes. Inciso III. As agravantes dos incisos III e IV do Art. 290 elevam a multa em duas vezes. Inciso III. As agravantes dos incisos III e IV do Art. 290 elevam a multa em duas vezes. Inciso III. Inciso IV. As agravantes dos incisos V do Art. 290 elevam a multa em três vezes a cada reincidência, no mesmo tipo de infração, em duas vezes, em caso de reincidência e infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput do Art. 283 e 286, conforme o caso. Parágrafo único. Na aplicação da multa que se refere ao Art. 288, aplicar-se-á apenas as agravantes referidas nos incisos III a V do Art. 290, as quais elevam a multa em duas vezes. Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo desse regulamento, será lavrado alto da infração, com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a pena aplicada e os critérios de degradação, indicando local, dia e hora, de sua lavratura, observada as normas. Art. 293, de acordo com as normas fixadas pelos órgãos competentes. § 1º Recebido o autodifração, o autuado terá o prazo de trinta dias a contar da ciência para efetuar o pagamento de multa de ofício com redução de cinquenta por cento, ou impugnar a autuação. § 2º Impugnada a autuação ou autuado, após a ciência da decisão, de primeira instância, poderá efetuar o pagamento de multa de ofício com redução de vinte e cinco por cento, até a data limite para interposição de recurso. § 3º O recolhimento do valor da multa com redução implica renúncia ao direito de impugnar ou de recorrer. § 4º Apresentada a impugnação, o processo será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a autuação, cabendo recurso na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título 1 do livro 5 deste regulamento. § 4º Da Organização da Seguridade Social, título 1 do Sistema Nacional de Seguridade Social, art. 294, as ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social, conforme o disposto no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social. § 5º As áreas de que trata este artigo organiza-se-ão em Conselhos Setoriais, com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da Sociedade Civil. CAPÍTULO Único dos Órgãos Colegiados. Seção I do Conselho Nacional de Previdência Social. Art. 295. § 5º O Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, terá como membros, inciso I, seis representantes do Governo Federal, inciso II, nove representantes da Sociedade Civil, sendo, a, três representantes dos aposentados e pensionistas, a, b, três representantes dos trabalhadores em atividade, a, c, três representantes dos empregadores. § 1º Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da Sociedade Civil, mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. § 2º Os representantes dos trabalhadores em atividade dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas Centrais Ridicais e Confederações Nacionais. § 3º O Conselho Nacional de Previdência Social reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu Presidente, não podendo ser adiada à reunião por mais de quinze dias, se houver requerimento, nesse sentido, da maioria dos conselheiros. § 4º Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu Presidente, ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o Regimento Interno do Conselho Nacional de Previdência Social. Art. 296. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social. § 1º Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. § 2º Participar, acompanhar e avaliar, sistematicamente, a gestão previdenciária. § 3º Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. § 4º Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação, na proposta orçamentária da Seguridade Social. § 5º Acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais, por ele definidos, a execução dos planos e programas da Previdência Social. § 6º Programas e Orçamentos, no âmbito da Previdência Social. § 6º Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. § 7º Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. § 8º Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência. § 8º Prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, para formalização de desistência ou transigências judiciais, conforme o disposto no art. 353. § 9º Elaborar e aprovar seu regimento interno. § 10º Aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento dos benefícios por intermédio da rede bancária ou por outras formas. § 11º Acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Art. 296-A ficam instituídos como unidades descentralizadas do Conselho Nacional de Previdência Social CNPS, Conselhos de Previdência Social CPF, que funcionarão junto às Gerências Executivas da União. § 1º Os CPS serão compostos por dez Conselheiros e respectivos suplentes, designados pelo titular da Gerência Executiva, na qual for instalado, assim distribuídos. § 1º Quatro representantes do Governo Federal. § 2º Seis representantes da sociedade, sendo. § 2º A, dois dos empregadores. § 2º B, dois dos empregados. § 2º C, dois dos aposentados e pensionistas. § 2º O Governo Federal será representado. § 1º Nas cidades onde houver mais de uma Gerência Executiva. § 2º A pelo Gerente Executivo da Gerência Executiva, a que se refere o § 1º. § 2º B, ou dos Gerentes Executivos. § 3º Ou, a Línea C, servidores da divisão ou dos serviços benefícios ou de atendimento ou da Procuradoria Federal Especializada, junto ao INSS, de Gerência Executiva, sediadas na Cidade. § 3º Ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil. § 3º Ou de representante da data prévia. § 2º Nas cidades onde houver apenas uma Gerência Executiva, a Línea a pelo Gerente Executivo, a Línea b servidores da divisão ou dos serviços de benefícios ou de atendimento ou da Procuradoria Federal Especializada, junto ao INSS, da Gerência Executiva ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou de representante da data prévia. § 3º As reuniões serão mensais ou bimensais, a critério do respectivo CPS, e abertas ao público, cabendo à sua organização e funcionamento ao titular da Gerência Executiva, na qual for instalado o colegiado. § 4º Os representantes dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores serão indicados pelas respectivas entidades sindicais ou associações representativas. § 5º Os CPS terão caráter consultivo e de assessoramento, competindo ao CNPS disciplinar os procedimentos para seu funcionamento, suas competências, os critérios de seleção dos representantes da sociedade e o prazo de duração dos respectivos mandatos, além de estipular, por resolução, o regimento do CPS. § 6º As funções dos conselheiros do CPS não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante. § 7º A Previdência Social não se responsabilizará por eventuais despesas com deslocamento ou estado dos conselheiros representantes da sociedade. § 8º Nas cidades, onde houver mais de uma Gerência Executiva, o Conselho será instalado naquela indicada pelo Gerente Regional do INSS, cujas atribuições abranjam a referida Cidade. § 9º Cabe ao Gerente Executivo a designação dos conselheiros. § 10º É facultado ao Gerente Regional do INSS participar das reuniões do CPS, localizados em região de suas atribuições e presidí-las. § 9º Compete aos órgãos governamentais. § 1º Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do Conselho Nacional da Previdência Social, fornecendo, inclusive, estudos técnicos. § 2º Encaminhar ao Conselho Nacional da Previdência Social, com antecedência mínima de dois meses, do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Art. 298. As resoluções tomadas pelo Conselho Nacional da Previdência Social deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Art. 299. As reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida, para deliberação, a maioria simples de votos. Art. 309. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade decorrente das atividades do Conselho Nacional da Previdência Social serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada, para todos os fins e efeitos legais. Art. 301. Aos membros do Conselho Nacional da Previdência Social, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade do emprego, na nomeação, até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada, mediante processo judicial. Art. 301. Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social proporcionar ao Conselho Nacional da Previdência Social os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional da Previdência Social. Art. 301. Seção 2. Do Conselho de Recursos da Previdência Social, subsenção 1. Da composição. Art. 303. O Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, é órgão colegiado de julgamento integrante da estrutura do Ministério da Economia. Art. 303. Parágrafo 1º. O Conselho de Recursos da Previdência Social compreende os seguintes órgãos. Art. 303. I. Juntas de Recursos, com a competência para julgar. Art. 303. A. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. Art. 303. A. B. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação da atividade rural do segurado, especial de que trata o art. 38B da Lei nº 8.213, de 1991, ou as demais informações relacionadas ao Quinis de que trata o art. 229-A da referida lei. Art. 303. A. C. Os recursos de decisões relacionados à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999. Art. 303. A. Línea d. As contestações relativas à atribuição do FAP aos estabelecimentos da empresa. Art. 303. A. Línea e. Os recursos relacionados aos processos sob irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de Previdência Social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração das disposições da Lei nº 9.717. Art. 303. A. Línea d. As contestações de julgamento com sede em Brasília, Distrito Federal, com a competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas Juntas de Recursos. Art. 304. A. Línea d. As contestações de julgamento no Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. § 1º A. A quantidade de juntas de recursos e de câmaras de julgamento do CRPS será estabelecida no decreto que aprovar a estrutura regimental do Ministério da Economia. § 2º O CRPS é presidido por representante do Governo, com notório conhecimento da legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado da Previdência Social, cabendo-lo dirigir os serviços administrativos do órgão. § 4º As juntas de recursos e as câmaras de julgamento, presididas por representante do Governo Federal são integradas por quatro Conselheiros em cada turma, nomeados pelo Ministro de Estado da Economia, com a seguinte composição. § 1º Para os órgãos com competência para processar e julgar as contestações e os recursos de que tratam os incisos 1, 2 e 3, no caput do art. 305, a dos representantes do Governo Federal, b um representante das empresas, de que tratam os incisos 1, 2 e 3, no caput do art. 305, a dos representantes do Governo Federal, b um representante dos entes federativos, c um representante dos servidores públicos, § 5º O mandato dos Conselheiros do CRPS é de três anos, permitida a recondução, cumpridos os seguintes requisitos. I os representantes do Governo Federal serão escolhidos entre servidores federais, preferencialmente, do Ministério da Economia e do INSS, ou de outro órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, com graduação em direito, os quais sejam de prestes, prestarão serviços exclusivos ao CRPS, sem prejuízo dos direitos e das vantagens percebidos no cargo de origem. II os representantes das empresas e dos trabalhadores serão escolhidos, entre os indicados em lista tríplice, pelas entidades de classe ou sindicais das respectivas veredições, com graduação em direito, e serão enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS, na condição de contribuinte individual. III os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos serão escolhidos, entre os indicados, em lista tríplice, pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, observadas as respectivas representações, com graduação em direito, e manterão a qualidade de segurados do regime próprio a que estejam vinculados. IV os representantes não poderão incidir em situações que caracterizem conflitos de interesses, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. § 6º A gratificação dos membros da Câmara de Julgamento e Junta de Recursos será definida em ato do Ministro do Estado da Economia. § 7º Os servidores do Instituto Nacional do Segundo Social, mediante ato do Ministro do Estado da Previdência Social, poderão ser cedidos para terem exercício no Conselho de Recursos da Previdência Social, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do respectivo cargo de origem, inclusive os previstos no art. 61 da Lei nº 8.112. § 9º O Conselheiro, afastado por qualquer das razões, alincadas no Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, exceto quando, decorrente da denúncia voluntária, não poderá ser novamente designado para o exercício desta função, antes do transcurso de cinco anos, contados do efetivo afastamento. § 10º O limite máximo de composições por Câmara de Julgamento ou Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social será definido em ato do Ministro do Estado da Previdência Social, por proposta fundamentada do Presidente do referido Conselho, em função de quantidade de processos de tramitação em cada órgão julgador. § 12º O afastamento do representante dos trabalhadores da empresa empregadora ou dos servidores do ente federativo não constitui motivo para alteração ou decisão de seu vínculo contratual ou funcional. Art. 304 Compete ao Ministro de Estado da Previdência Social aprovar o Regimento Interno do CRPS. Art. 305 Compete ao CRPS processar e julgar, I, os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. II, as contestações e os recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Economia, do FAP aos estabelecimentos das empresas. III, os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que trata o art. 19-DE, ou as demais informações relacionadas ao Quinis de que trata o art. 19. Incluído pela Lei nº 9.796. IV, os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de Previdência Social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717. § 1º O prazo para interposição de contestações e recursos ou para oferecimento de contrarrazões será de 30 dias, contado no caso de contestações da publicação no Diário Oficial da União das das informações sobre a forma de consulta ao FAP, inciso II, no caso de recursos da ciência da decisão, inciso III, no caso de contrarrazões da interposição do recurso. § 3º O INSS, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e, quando for o caso da hipótese prevista no inciso IV do caput, os Entes Federativos poderão reformar suas decisões e deixar de encaminhar, no caso de reforma favorável, ao endereçado a contestação ou o recurso à instância competente ou de rever o ato para o não prosseguimento da contestação ou do recurso. § 4º Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na fase de instrução do recurso, por ele ter posto contra a decisão de junta de recursos, ainda que de alçada ou de câmara de julgamento, o processo acompanhado das razões do novo entendimento será encaminhado, inciso I, a junta de recursos no caso de decisão dela emanada, para fins de reexame da questão, ou inciso II, a câmara de julgamento, se por ela proferida a decisão para revisão do acórdão, na forma que dispuser o seu regimento interno. § 6º As contestações e os recursos a que se refere o inciso II do caput, deverão dispor exclusivamente sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. § 7º Exceto se houver disposição, em contrário, disciplinada em ato do INSS, as razões do indeferimento e os demais elementos que compõem o processo administrativo previdenciário substituirão as contra-razões apresentadas pelo INSS, hipótese em que o processo poderá ser remetido ao CRPS, imediatamente após a interposição do recurso pelo interessado, preferencialmente por meio eletrônico. § 8º Ato conjunto do INSS e do CRPS estabelecerá os procedimentos operacionais relativos à tramitação dos recursos das decisões proferidas pelo INSS. Art. 307. A propositora pelo interessado de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual verse o processo administrativo importará renúncia ao direito de contestar e recorrer na esfera administrativa, com a consequente desistência da contestação ou do recurso interposto. Art. 308. Os recursos interpostos tempestivamente, contra decisões proferidas pelas Juntas de Recursos e pelas Câmaras de Julgamento do CRPS, têm efeito suspensivo e devolutivo. § 1º Para fins do disposto neste artigo, não se considera recurso o pedido de revisão de acordo enderançado às Juntas de Recursos e Câmaras de Julgamento. § 2º É vetado ao INSS excusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo CRPS, bem como deixar de dar cumprimento às decisões definitivas daquele colegiado, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de modo que contrarie ou prejudique seu evidente sentido. Art. 309. Na hipótese de haver controvérsia em matéria previdenciária, na aplicação de lei ou de ato normativo, entre órgãos do Ministério da Economia, entidades a ele vinculadas e, na hipótese prevista no inciso IV do caput do art. 305, entes federativos ou ocorrência de questão previdenciária de relevante interesse público ou social, o órgão ministerial ou a entidade interessada poderá, por intermédio de seu dirigente, solicitar ao Ministro de Estado da Economia solução para a controvérsia ou questão. § 1º A controvérsia na aplicação de lei ou ato normativo será relatada em abstrato encaminhada com manifestações fundamentadas dos órgãos interessados, podendo ser instruída com cópias dos documentos que demonstrem sua ocorrência. § 2º A Procuradoria Geral Federal Especializada, INSS, deverá pronunciar-se em todos os casos previstos neste artigo. TÍTULO II Dos Convênios, Contratos, Credenciamentos e Acordos Art. 311. A empresa ou sindicato ou entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio, encarregar-se relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes de processar requerimento de benefício, preparando e instruindo, de maneira a ser despachado pela Previdência Social. Parágrafo único. Somente poderá optar pelo encargo de pagamento as convenientes que fazem a complementação de benefícios, observada a conveniência administrativa do INSS. Art. 312. A concessão e manutenção de prestação devida a beneficiário residente no exterior devem ser efetuadas nos termos do Acordo entre o Brasil e o País de residência do beneficiário ou, na sua falta, nos termos de instruções expedidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Art. 313. Os convênios, credenciamentos e Acordos da Linha do Seguro Social deverão ser feitos pelos setores de Acordos e Convênios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá ainda colaborar para a complementação das instalações e equipamentos de entidades de habilitação e reabilitação profissional, com as quais mantenha convênio ou fornecer outros recursos materiais para a melhoria do padrão de atendimento aos beneficiários. Art. 314. A prestação de serviços da entidade que mantém convênio, contrato, credenciamento ou acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social não cria qualquer vínculo empregatício entre este e o prestador de serviço. Art. 315. Os órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se relativamente aos seus funcionários de formalizar processo de pedido de certidão e tempo de contribuição para fins de contagem recíproca, preparando-o e instruindo-o de forma a ser despachado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 316. O Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com as possibilidades administrativas e técnicas das unidades executivas de reabilitação profissional, poderá estabelecer convênios atendidos ou acordos de cooperação técnico-financeira para viabilizar o atendimento às pessoas portadoras de deficiência. Art. 317. Nos casos de impossibilidade de instalação de órgão ou setor próprio competente do Instituto Nacional do Seguro Social, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação das atividades e atendimento adequado à clientela da Previdência Social, Art. 417. As unidades executivas de reabilitação profissional poderão solicitar a celebração de convênios, contratos ou acordos com entidades públicas ou privadas de comprovada idoneidade financeira e técnica, ou seu credenciamento para prestação de serviço por delegação ou simples cooperação técnica, sob coordenação e supervisão dos órgãos competentes do Instituto Nacional do Seguro Social, da Divulgação dos Atos e Decisões da Previdência Social. Art. 318. A divulgação dos Atos e Decisões dos Órgãos e Autoridades da Previdência Social, sobre benefícios, tem como objetivo, inciso I, dar inequívoco conhecimento deles aos interessados, inclusive para efeito de recurso. Inciso II, possibilitar seu conhecimento público. Inciso III, produzir efeitos legais quanto aos direitos e obrigações deles derivados. Art. 319. O INSS notificará o interessado de sua decisão, preferencialmente por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio, na forma definida pelo INSS, realizado por procedimento em que seja assegurada a identificação adequada do interessado, ou inciso I, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS. Inciso II, por via postal, por meio de carta simples, destinada ao endereço constante do cadastro do segurado no INSS, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação. Inciso III, pessoalmente, quando entregue ao interessado em mão. Art. 320. O conhecimento das decisões e demais atos dos órgãos do do Ministério da Previdência e Assistência Social deve ser dado mediante publicação no Diário Oficial da União, Boletim de Serviço ou outro órgão de divulgação oficialmente reconhecido, ou na forma do art. 319. Art. 321. O contrato, o convênio, o cordeciamento e o acordo celebrados que impliquem pagamento de benefícios, deverão ser publicados, em síntese, em boletim de serviço. Art. 322. O órgão do Instituto Nacional do Seguro Social, especialmente o pagador, só pode cumprir ato ou decisão de publicação obrigatória, em boletim de serviço, depois de atendida essa formalidade. Parágrafo único. O administrador que determina e o servidor que realiza pagamento, sem observar o disposto neste artigo, são civilmente responsáveis por ele, ficando sujeitos também às penalidades administrativas cabíveis. Art. 323. Os atos de que trata este título serão publicados também no Diário Oficial da União, quando houver obrigação legal neste sentido. Art. 324. Os atos normativos ministeriais obrigam a todos os órgãos e entidades integrantes do Ministério da Previdência e Assistência Social, inclusive da Administração indireta a ele vinculados. Art. 325. Os atos e decisões normativas sobre benefícios dos órgãos e entidades da Previdência Social devem ser publicados à íntegra em boletim de serviço da entidade interessada, só tendo validade depois dessa publicação. Parágrafo único. Os pareceres somente serão publicados quando aprovados pelas autoridades competentes e por determinação destas. Título 4. Das disposições diversas relativas à organização da Seguridade Social. Art. 326. O Instituto Nacional do Seguro Social, na forma de legislação específica, fica autorizado a contratar auditoria externa, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização de contribuições, bem como pagamento de benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social. Art. 327. A auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos e enviando-a à apreciação do Conselho Nacional da Previdência Social. Art. 328. O Instituto Nacional do Seguro Social deverá implantar programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover reciclagem e redistribuição de funcionários, conforme demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, ao controle e à eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Art. 329. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é destinado a registrar informações de interesse da Administração Pública Federal e dos beneficiários da Previdência Social. Parágrafo único. As contribuições aportadas pelos segurados e empresas terão o registro contábil individualizado, conforme dispuser o Ministério da Previdência e Assistência Social. Art. 331. O Instituto Nacional do Seguro Social fica autorizado a efetuar permuta de informações, em caráter geral ou específico, em qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, com a prestação, quando for o caso, de assistência mútua na fiscalização dos respectivos tributos. § 1º A permuta de informações sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades somente poderá ser efetivada com a Secretaria da Receita Federal ou com a Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. § 2º Até que seja totalmente implantado o Cadastro Nacional de Informações Sociais, as Instituições e Órgãos Federais e Estaduais do Distrito Federal e Municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante convênio, todos os dados necessários à permanente atualização dos seus cadastros. § 3º O convênio de que trata o parágrafo anterior estabelecerá, entre outras condições, a fórmula e a periodicidade de acesso ao cadastro e às alterações posteriores. Art. 332. O INSS estabelecerá indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e a avaliação das concessões de benefícios realizados. Art. 333. O INSS adotará como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com as informações constantes das bases de dados de que dispuser quando dá análise dos requerimentos dos benefícios. Art. 334. Haverá, no âmbito da Previdência Social ou Ouvidoria Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento específico. Art. 335. Deverão ser enviadas ao Congresso Nacional anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de no mínimo vinte anos, considerando hipóteses alternativas quando as variações demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Art. 336. Art. 336. Para fins e estatísticos epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente de que tratam os Art. 19, 20, 21 e 23 da Lei nº 8.213, ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico e o trabalhador avoso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa aplicada e cobrada, na forma do Art. 286. § 1º Da comunicação a que se refere este artigo, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. § 2º Na falta de cumprimento do disposto do CAPUD, caberá ao Setor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, comunicar a ocorrência ao Setor de Fiscalização para aplicação e cobrança da multa devida. § 3º Na falta de comunicação por parte da empresa ou quando se tratar de segurada especial, podem formalizá-la ou próprio acidentado seus dependentes à entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo, nestes casos, o prazo previsto neste artigo. § 4º A comunicação a que se refere, § 3º, não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. § 6º Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas neste artigo. Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado, tecnicamente, pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre trabalho e o agravo. § 1º O setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social reconhecerá o direito do assegurado à habilitação do benefício acidentário. § 2º Será considerado agravamento do acidente àquele sofrido pelo acidentado, quanto estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional. § 3º Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo. § 3º O agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a atividade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças, se de inconformidade com o disposto na lista C do anexo 2 deste Regulamento. § 4º Para os fins deste artigo, considere-se agravo a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência. § 5º Reconhecidos pela Perícia Médica Federal, a incapacidade para o trabalho e o nexo entre trabalho e o agravo, na forma prevista no § 3º, serão devidas às prestações acidentárias a que o beneficiário tiver direito. § 6º A Perícia Médica Federal deixará de aplicar o disposto no § 3º, quando demonstrada a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo, sem prejuízo do disposto no § 7º e no § 12º. § 7º A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto, mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo entre o trabalho e o agravo. § 8º O requerimento de que trata o § 7º poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data para entrega, na forma do índice 4 do art. 225 da GIF, que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa. § 9º Caracterizada a impossibilidade de atendimento ao disposto no § 8º, motivada pelo não conhecimento tempestivo do diagnóstico do agravo, o requerimento de que trata o § 7º poderá ser apresentado no prazo de quinze dias, contado da data em que a empresa tomar ciência da decisão a que se refere o § 5º. § 10. Juntamente com o requerimento de que tratam os § 8º e 9, a empresa formulará as alegações que entender necessárias e apresentará as provas que possuir demonstrando a inexistência de anexo em teu trabalho o agravo. § 11. A documentação probatória poderá trazer, entre outros meios de prova, evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, podendo ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco, a cargo da empresa que possui um responsável técnico legalmente habilitado. § 12. O INSS informará ao segurado sobre a contestação da empresa para que este querendo possa impugná-la, obedecendo quanto à produção de provas ao disposto no § 10, sempre que é a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo. § 13. Da decisão do requerimento de que trata o § 7º cabe recurso, com efeito suspensivo por parte da empresa ou, conforme o caso, do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nos termos do art. 305 a 310. Art. 338. A empresa é responsável pela adoção e o uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança à saúde do trabalhador, sujeito aos riscos ocupacionais por elas gerados. § 1º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. § 2º A Perícia Médica Federal terá acesso aos ambientes de trabalho e aos outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao controle médico de saúde ocupacional e aqueles que digam respeito ao programa de prevenção de riscos ocupacionais, para verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para a prevenção e o controle das doenças ocupacionais. § 3º O INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais, incluindo-se as de monitoramento biológico e dos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de modo a segurar a viracidade das informações prestadas pela empresa e constantes do quines, bem como o cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho. § 4º Sempre que a Perícia Médica Federal constatar o descumprimento do disposto neste artigo, esta comunicará formalmente aos demais órgãos interessados, inclusive para fins de aplicação e cobrança da multa devida. Art. 339. O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos art. 338 a 343. Art. 340. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente, instrução e formação, com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidentes, especialmente daquele referido no art. 336. Art. 334. O INSS ajuizará a ação regressiva quando os responsáveis nas hipóteses de, inciso I, negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho e indicadas para a proteção individual e coletiva, e inciso II, violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do disposto da Lei nº 11.340. § 1º Os órgãos de fiscalização das relações de trabalho encaminharão à Procuradoria-Geral, Federal, os relatórios de análise de acidentes do trabalho, com indícios de negligência, quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. § 2º O pagamento de prestações pela Previdência Social, em decorrência das hipóteses previstas dos incisos I e II do caput, não exclui a responsabilidade civil da empresa, na hipótese de que trata o inciso I do caput ou do responsável por violência doméstica e familiar, na hipótese de que trata o inciso II do caput. Art. 342. O pagamento pela Previdência Social das prestações decorrentes do acidente a que se refere ao art. 336, não exclui a responsabilidade civil da empresa, do empregador doméstico ou de terceiros. Art. 343. Constitui contravenção penal punível com multa e deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho. Art. 344. Os litígios e medidas cautelares relativos aos acidentes de que trata o art. 336 serão apreciados, inciso I, na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis, as demais prestações com prioridade para a conclusão. Inciso II. Na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através da comunicação de acidente do trabalho. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Art. 345. As ações referentes às prestações decorrentes do acidente de que trata o art. 336 prescreve em cinco anos, observado ou disposto no art. 347, contados da data, inciso I, do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária verificada em perícia médica a cargo da Perícia Médica Federal. Inciso II. Em que for reconhecido pela Perícia Médica Federal, a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Art. 346. Assegurado que houver sofrido o acidente, a que se refere o art. 336, terá garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção de seu contrato de trabalho da empresa, após a cessação do auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Art. 347. É de dez anos, o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão dos atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e dos atos de deferimento e deferimento ou não concessão de revisão de benefício contado. Inciso I. Do primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Inciso II. Do dia em que o segurado tiver ciência da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. § 1º Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restrições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores incapazes e ausentes na forma do Código Civil. § 2º Não é considerado o pedido de revisão da decisão indefinitória, definitiva, mas de novo pedido de benefício, o que vier acompanhado de outros documentos, além dos já existentes no processo. § 3º Não terá sequência eventual, pedido de revisão, de decisão indeferitória, definitiva, de benefício confirmada pela última instância do Conselho de Recursos da Previdência Social, aplicando-se no caso de apresentação de outros documentos, além dos já existentes no processo ou disposto no § 2º. § 4º Nas hipóteses de requerimento de revisão de benefício em manutenção ou de recurso de decisão do INSS, com apresentação de novos elementos extemporaneamente ao ato acessório, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso. Art. 347-A O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Art. 348. O direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se no prazo de cinco anos contado, inciso I, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou, inciso II, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal a constituição de crédito anteriormente efetuado. § 1º Para comprovar o exercício de atividade remunerada, com vistas à concessão de benefícios, será exigido do contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das correspondentes contribuições, observado o disposto nos § 7 a 14 do art. 216. § 2º Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a Seguridade Social pode a qualquer tempo apurar e constituir seus créditos. § 3º O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias contado da intimação da referida decisão. Art. 349. O direito da Seguridade Social de cobrar seus créditos constituídos na fórmula prevista no art. 348, descreverá no prazo de 5 anos contado da data de sua Constituição definitiva, observado o disposto no art. 151 e art. 134 da Lei nº 5.172, Código Tributário Nacional. Art. 350. Será de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social manter entendimentos com o Ministério Público, objetivando a agilização das causas judiciais necessárias à concessão e manutenção de benefícios. Art. 351. O pagamento de benefícios decorrente de sentença judicial far-se-á com a observância da prioridade garantida aos créditos alimentícios. Art. 352. Para fins de reconhecimento inicial de benefícios previdenciários, desde que este não acarrete revisão de ato administrativo anterior, o Presidente do INSS poderá editar súmulas administrativas que terão caráter vinculante perante o INSS, nas seguintes hipóteses. Art. 351. Sobre tema a respeito do qual exista súmula ou parecer emitido pelo Advogado-Geral da União. Art. 352. Sobre tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de suas competências, quando definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo e não houver viabilidade de reversão da tese firmada no sentido desfavorável ao INSS, conforme disciplinado pelo Advogado-Geral da União nos termos do disposto no § 2º do Art. 19-D da Lei nº 10.522. § 1º A edição da súmula administrativa de que trata este artigo será precedida de avaliação do impacto orçamentário e financeiro pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. § 2º As súmulas administrativas serão numeradas em ordem cronológica e terão validade até que a lei, decreto ou outra súmula discipline a matéria de forma diversa e competirá ao INSS mantê-las atualizadas em seus sítios eletrônicos. § 1º § 3º Para fins do disposto neste artigo, a Procuradoria Federal, especializada junto ao INSS, emitirá parecer conclusivo para propor a edição, a alteração ou o cancelamento de súmula administrativa da qual deverá constar o fundamento para sua edição. Art. 353. A formalização da desistência ou transigência judiciais por parte do Procurador da Previdência Social será sempre precedida de anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social ou do Presidente deste órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social. § 1º Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, serão definidos periodicamente pelo Conselho Nacional de Previdência Social, mediante resolução própria. Art. 354. O Instituto Nacional do Seguro Social, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e empenhorabilidade de seus bens. § 1º O Instituto Nacional do Seguro Social é isento do pagamento de custas, translados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefício. § 2º O Instituto Nacional do Seguro Social antecipará os honorários periciais nas ações de acidentes do trabalho. Art. 355. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá requisitar a qualquer órgão ou entidade da Administração, direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das demais entidades sob seu controle, elementos de fato e de direito relativos às alegações e ao pedido do autor de ação proposta contra a Previdência Social, bem assim promover diligências para a localização de devedores e apuração de bens penhoráveis, que serão atendidas prioritariamente e sob regime de urgência. Art. 356. Nos casos de indenização, na forma do art. 122 e da retoração da data do início das contribuições, conforme o disposto no art. 124, após a homologação do processo pelo setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, este deverá ser encaminhado ao setor de arrecadação e fiscalização, para levantamento e cobrança do débito. Art. 357. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o INSS Ficam autorizados a editar normas que disponham sobre os critérios e a forma de realização de pesquisas externas. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, os servidores designados receberão, a título de indenização, o valor correspondente a 1 doze avos do valor mínimo do salário de contribuição do contribuinte individual, por deslocamento com pesquisa concluída. Art. 358. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. § 1º Os bens penhorados, nos termos deste artigo, ficam, desde logo, indisponíveis. § 2º Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de dois dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. § 3º O disposto deste artigo aplica-se também às execuções de suas autoridades já processadas. § 4º Não sendo oposto embargos no prazo legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os audos serão conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução. Art. 359. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber em dação de pagamento. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 60 dias, providenciará alienação do bem por intermédio de leiloeiro oficial. Art. 360. Nas execuções fiscais da dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor que procederá à rasta pública. Inciso I. No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação. Inciso II. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. § 1º Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar, seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. § 2º Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão. § 3º O débito do executado será quitado na proporção do valor da arrematação. § 4º O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela. § 5º Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação contendo as seguintes disposições. Inciso I. Valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais, em que será pago. Inciso II. Constituição de hipoteca do bem adquirido ou de penhor em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia. Inciso III. Indicação do arrematante, como fiel depositário do bem imóvel, quando constituído o penhor. Inciso IV. Especificação dos critérios de reassustamento do salvo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de créditos previdenciários. § 6º Se o arrematante não pagar ou no vencimento qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente e será crescido em 50% de seu valor a título de multa, devendo, de imediato, ser inscrito em dívida ativa e executado. § 7º Se, no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput, não houver licitante, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação. § 8º Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização. § 9º Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito de ofício ou arrequerimento do credor determinar sucessivas repetições da asta pública. § 10º O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção. § 9º O Instituto Nacional do Seguro Social poderá concordar com valores divergentes para pagamento da dívida, objeto da execução fiscal, quando a diferença entre os cálculos de atualização da dívida por ele elaborados ou levados a efeito pela contadoria do juízo, e os cálculos apresentados pelo executado for igual ou inferior a 5%. § 1º O disposto neste artigo, aplica-se somente às dívidas, cuja petição inicial da execução tenha sido protocolada em juízo até 31 de março de 97. § 2º A extinção de processos de execução, em decorrência da aplicação do disposto neste artigo, não implicará condenação em honorários custas e quaisquer outros ônus de sucumbência, contraseqüente oferecidos ou não embargos à execução, e acarretará a desistência de eventual recurso que tenha por razão a divergência de valores de atualização nos limites do percentual inferido. Art. 362. § 2º O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabelecerão critérios para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessas medidas. Art. 363. A arrecadação das receitas previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 195, bem como as contribuições incidentes a título de substituição e o pagamento dos benefícios da Seguridade Social, serão realizados pela Rede Bancária ou, por outras formas, nos termos e condições aprovados pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Art. 364. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social, deverão constituir reserva técnica de longo prazo que garantirá o seguro social instituído no Plano de Benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. Art. 365. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização excepcionalmente em despesas de capital, conforme definido na Lei Orçamentária. Art. 365. Mediante requisição do Instituto Nacional do Seguro Social, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga os segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída, junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente, de acordo com a Lei Orçamentária da Lei Orçamentária da Lei Orçamentária Art. 366. O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil recorrerá de ofício sempre que a decisão, inciso I, declarar indevida contribuição ou outra importância apurada pela fiscalização, inciso II, relevar ou atenuar multa aplicada por infração a dispositivos deste Regulamento. § 2º O recurso de que trata o caput será interposto ao segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. § 3º O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limite abaixo do qual será dispensada a interposição do recurso de ofício, previsto neste artigo. Art. 367. O Instituto Nacional de Seguro Social e a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social confrontarão a relação dos óbitos com os cadastros da Previdência Social. Art. 368. Determinando o cancelamento dos pagamentos a partir da data do falecimento dos beneficiários identificados na comunicação a que se refere o art. 228. Art. 368. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a I enviar às empresas e aos contribuintes individuais, quando por eles solicitado, extrato de recolhimento das suas contribuições. Art. 368. Inciso II emitir automaticamente e enviar às empresas avisos de cobrança de débitos. Art. 368. Inciso III emitir e enviar aos beneficiários carta de concessão de benefícios, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Art. 368. Inciso IV reeditar versão atualizada da Carta de Direitos dos Segurados. Art. 368. Inciso V divulgar com a devida antecedência pelos meios de comunicação alterações das contribuições das empresas e dos segurados em geral. Art. 368. Inciso VI descentralizar progressivamente o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização dos postos de atendimento e as gerências regionais de arrecadação e fiscalização. Art. 378. Inciso VII garantir a integração dos sistemas de processamento eletrônico, de informações e sua compatibilidade com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Art. 388. Inciso VII tornar disponível ao público inclusive, por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as despesas do Regime Geral da Previdência Social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo único. O fornecimento das informações a que se referem os incisos I e III do Caput de Seguridade poderá ocorrer por meio de sua disponibilização pelos canais de atendimento do INSS previstos na Carta de Serviços ao usuário do INSS. Art. 369. Os depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento específica para essa finalidade, conforme o modelo a ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e confeccionado e distribuído pela Caixa Econômica Federal. § 1º Quando houver mais de um interessado na ação, o depósito será efetuado à ordem e disposição do juízo, em nome de cada contribuinte individualizadamente. § 2º A Guia de Recolhimento conterá, além de outros elementos fixados em ato normativo da autoridade competente, os dados necessários à identificação do órgão judicial em que tramita a ação. § 3º No caso de recebimento do depósito judicial, a Caixa Econômica Federal remeterá em uma via da Guia de Recolhimento ao órgão judicial em que tramita a ação. § 4º A Caixa Econômica Federal tornará disponível que o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio magnético, os dados referentes aos depósitos. Art. 370. O valor dos depósitos recebidos será creditado pela Caixa Econômica Federal, a subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, no mesmo prazo fixado para engolimento das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 371. Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, autoridade administrativa competente, o valor do depósito após o encerramento da LIDE ou do processo de julgouso será. I devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 24 horas, quando a sentença ou decisão lhe for favorável, ou na proporção em que o for acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação, de custódia, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da efetivação do depósito, até ao mês anterior ao de seu levantamento, e de juros de 1% relativamente ao mês em que tiver sendo efetivada a devolução. II. Transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente crédito, quando se tratar de sentença ou decisão favorável ao Instituto Nacional do Seguro Social. § 1º O documento, contendo os dados relativos aos depósitos devolvidos ou transformados em pagamento definitivo, a ser confeccionado e preenchido pela Caixa Econômica Federal, deverá ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. § 2º O valor dos depósitos devolvidos pela Caixa Econômica Federal será debitado à subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, a título de restituição, no mesmo dia em que ocorrer a devolução. § 3º O Banco Central do Brasil acreditará na conta de reserva bancária da Caixa Econômica Federal, no mesmo dia os valores devolvidos. § 4º Os valores das devoluções, inclusive dos juros acrescidos, serão contabilizados como estorno da respectiva espécie de receita em que tiver sido contabilizado o depósito. § 5º No caso de transformação do depósito em pagamento definitivo, a Caixa Econômica Federal efetuará a baixa em seus controles e comunicará a ocorrência ao Instituto Nacional do Seguro Social. § 6º A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores depositados, devolvidos e transformados em pagamento definitivo por contribuinte e por processo, devendo relativamente aos valores depositados e respectivos acréscimos de juros, tornar disponível o acesso aos registros e emitir extraços mensais e remetê-los ao Instituto Nacional do Seguro Social. § 7º Os extratos referidos neste artigo conterão dados que permitam identificar o depositante, o processo administrativo ou judicial, a movimentação dos depósitos durante o mês, além de outros elementos considerados indispensáveis. Art. 372. Pelo recebimento dos depósitos e pela prestação dos demais serviços previstos nos Art. 369 a 371, a Caixa Econômica Federal será remunerada pela tarifa fixada pelo Ministro de Estado da Fazenda, na forma disposta no Decreto 2.850. Art. 373. Os valores expressos em moeda-corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no Art. 288, são reajustrados nas mesmas épocas e com os mesmos índices atualizados para reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Art. 374. Serão aceitos os números de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, até que seja concluída pela Secretaria da Receita Federal a implantação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Art. 365. Ficam anestiados, por força do art. 3º da Lei nº 9.476, os agentes políticos e os dirigentes de órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal ou Municipais, a que foram impostas penalidades pecuniárias pessoais, até 24 de julho de 97, em decorrência do disposto no Art. 289. Art. 376. A multa de que trata a Línea E, do inciso I, do art. 283, retroagirá a 16 de abril de 94, na que for mais favorável. Art. 377. Os recursos a que se refere o Decreto nº 2.566, não têm efeito suspensivo. Art. 379. A pessoa jurídica, de direito privado, já beneficiária da isenção, ou que já a tenha requerido, e que atenda ao disposto nos Art. 206 ou 207, está dispensada do requerimento art. 388, previsto no Art. 208, devendo até 30 de maio de 1999. Inciso I – comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social, que está enquadrada nos Art. 206 ou 207. Inciso II – apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social o plano de ação de atividades a serem desenvolvidas durante o ano em curso. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Assistência Social, mediante resolução de que observe a natureza dos serviços assistenciais, poderá, por proposição da Secretaria de Estado de Assistência Social, considerar atendido o requisito de gratuidade à vista de doações e ou contribuições voluntárias, feitas por Terceiros, pelos responsáveis ou pelos próprios beneficiários, dos serviços, desde que garantido o livre acesso a esses serviços, independentemente dessas doações e contribuições, não lhes aplicando o disposto nos § 2º e 3º do Art. 206. Art. 380. Fica cancelada, a partir de 1º de abril de 1999, toda e qualquer isenção de contribuição para a Seguridade Social concedida, em caráter geral ou especial, em desacordo com os Art. 206 e 207. Art. 381. As normas desse regulamento, de natureza procedimental, aplicam-se imediatamente a todos os processos pendentes, no Ministério da Previdência e Assistência Social e no Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 382. Os tratados, Convenções e outros Acordos Internacionais de que o Estado Estrangeiro ou o Organismo Internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. Não. Aprender a Seguridade Social. Aprender a Seguridade Social. O que é isso?